A quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Eu suspendo os trabalhos por 10 minutos para a organização dos trabalhos. Bom dia a todos. Presença dos deputados. Pode colocar. Estão reabertos os trabalhos. Quero registrar a presença dos seguintes deputados. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Cristiano Silveira. Deputada Ana Paula Sequeira. Deputado Bartô. Deputado Beatriz Serqueira. Deputado Guilherme da Cunha, presente virtualmente. Deputado Mauro Tramonte, também presente virtualmente. Deputado Bernardo Mucida, também presente virtualmente. Deputado repórter Rafael Martins. Deputado Roberto Andrade. Deputado Zé Guilherme. Eu convido aqui o deputado, deputada Celise Laviola, também presente. Seja muito bem-vinda, deputado. Eu convido aqui o deputado Roberto Andrade para tomar assento ao meu lado. Registro também a presença dos secretários de Estado, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, secretária Marília Carvalho de Mello. Secretário de Estado de Cultura e Turismo, secretário Leônidas Oliveira. Representando aqui a Câmara de Belo Horizonte na mesa, a vereadora Duda Salabert. Presente também o senhor Rodrigo Ribas, superintendente de Projetos Prioritários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Presente também o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, senhor Flávio Roscoe. Eu convido o Flávio Roscoe para tomar assento aqui na mesa de trabalho. O deputado Rafael Martins, que também é coautor dessa audiência pública, estará presente e tomará assento ao meu lado. Eu registro também a presença do senhor Yuri Rafael de Oliveira Trovão, presidente da Câmara de Atividades Minerárias, CMI, e do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN. Registro a presença também do senhor Leandro Amorim, representante da Tamisa Mineração S.A. Representando aqui Guilherme Machado, diretor da Tamisa S.A. Quero fazer também menção aqui à presença da senhora Maria Dalsi, subretendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Registrando a presença também da senhora Janine Oliveira, do movimento Mexeu com a Serra do Curral, Mexeu Comigo. O senhor Pedro Tavares Lima, representante da Associação para Proteção Ambiental do Vale do Mutuca, Pró Mutuca. Registro também a presença do senhor Marcos Poliano, do projeto Manoelzão. Registro a presença também do Ministério Público de Minas Gerais, representada aqui pela senhora Rosana Regina Andrade de Freitas, promotora de justiça e diretora da Secretaria de Promotores de Justiça da Promotoria da Comarca do Rio Pardo de Minas, representando Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Osana. Peço desculpa, Osana, mencionei aqui o nome errado. Registro também a presença do senhor Luiz Márcio Viana, presidente do Sindiestra, e do senhor Rogério Corrêa, deputado federal. Deputado Tito Torres e Sábio. Presentes também nosso querido amigo deputado Tito Torres e o nosso colega deputado Sábio Souza Cruz. Com o objetivo de garantir a preservação da Serra do Curral, essa reunião se destina a receber e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública, com o intuito de obter esclarecimentos acerca da implementação do projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril e debater os impactos do empreendimento na Serra do Curral. Como houveram várias iniciativas desta Casa Legislativa, e aí eu quero citar uma solicitação de abertura de CPI, protocolada aqui inicialmente com a autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que se encontra aqui presente, outras iniciativas que foram outras audiências públicas e visitas técnicas na área de outros parlamentares, e devido a toda a repercussão e a solicitação da sociedade para que os fatos sejam esclarecidos, todos os fatos que geraram dúvida para toda a população sejam esclarecidos, e nós tenhamos aqui o ambiente, que esse é o ambiente propício para que haja debates, nós solicitamos que essa audiência pública fosse realizada na data de hoje, para que nós tenhamos a celeridade no esclarecimento de todos os fatos. Foram inúmeros convidados. Eu quero passar para vocês a logística. Nós queríamos que todos os convidados estivessem conosco aqui na mesa, porém foi um número muito grande de convidados. Eu procurei atender aqui a solicitação de todos os deputados, para que todos os órgãos, entidades e representantes estivessem aqui e tivessem a oportunidade de expor a sua opinião. Eu vou passar para vocês aqui a organização dos trabalhos. Eu solicito para que a plateia, a partir de agora, nós teremos 30 minutos para que a plateia possa fazer a sua inscrição para uma intervenção. A inscrição, eu vou explicar para vocês, a inscrição poderá ser feita de duas formas. A assessoria da comissão irá passar para vocês um documento, um papel, e a caneta, para que vocês possam preencher, para quem quiser, ao invés de fazer a intervenção com a fala, possa escrever aqui as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas, fazendo aqui a pergunta. Essa pergunta será lida e respondida, direcionada para quem tem a competência de trazer essa resposta para vocês, membros da plateia. Haverá uma outra oportunidade para que vocês possam se manifestar. Quem quiser se manifestar no microfone, também terá a oportunidade de fazer a sua manifestação no microfone. Como é que vai ser feito? Eu vou reservar aqui, no máximo, uma hora, e com o máximo de três minutos para cada intervenção, para os inscritos da plateia. Então, quem tem interesse, a partir de agora, nós daremos 30 minutos para que as inscrições sejam feitas através da assessoria da comissão. Eu queria que levantassem a mão quais os membros da plateia que terão interesse de fazer a intervenção. Então, eu peço que registrem aí as pessoas que levantaram a mão para que essas intervenções sejam garantidas. Os convidados terão... Eu vou passar aqui dentro das organizações de trabalho como serão direcionados os trabalhos dessa comissão. Estou garantindo aqui, então, a participação de todos que tenham intervenção de fazer as suas colocações. Peço a todos da mesa para que possam fazer silêncio, para que a gente tenha condição de dirigir os trabalhos de forma ordeira. A todos que estão acompanhando os trabalhos via internet, também terão a oportunidade de mandar aqui os seus questionamentos. Então, eu peço para que todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, nos canais de interatividade, possam enviar para a comissão aqui as dúvidas que necessitam ser esclarecidas que, ao longo dos trabalhos, se caso não haja, dentro da explanação de todos que terão aqui a oportunidade de expor as principais dúvidas, nós teremos um momento para incluir outras intervenções que forem necessárias. presente também o deputado Cássio Soares nessa audiência pública. Como serão feitos os trabalhos? Inicialmente, nós teremos aqui dez minutos para a exposição de quatro convidados. os deputados, que são coautores da audiência pública, que estão presentes, terão a oportunidade de fazer as suas considerações iniciais por até cinco minutos. eu quero solicitar a todos que o tempo será monitorado de forma rigorosa, para que eu tenha, para que eu dê oportunidade a todos de se manifestarem dentro do tempo selecionado dentro das organizações do trabalho. Então, nós teremos aqui as considerações iniciais dos deputados coautores e também da deputada Ana Paula Siqueira, que foi a deputada autora do requerimento da CPI. Logo após as intervenções desses deputados, nós abriremos para os outros deputados que se inscreverem aqui antecipadamente, para que tenham também o tempo de três minutos para expor as suas considerações iniciais. Eu peço para que todos, na medida do possível, sejam suscitos nas suas considerações, para que nós tenhamos aí o amplo desdobramento nessa audiência pública. Logo após a fala dos parlamentares, nós abriremos a palavra para a vereadora Duda Salaberti por dez minutos, representando aqui o movimento, representando os movimentos em relação a esse tema da Serra do Curral. Eu sei que alguns podem colocar, olha, mas tem outros movimentos que representam, isso aqui é um ato discricionário do presidente. Então, o presidente definiu aqui que, representando esse movimento inicialmente, na fala inicial, nós abrimos a palavra aqui para a vereadora Duda. Logo após a vereadora Duda, a secretária Marília fará as suas considerações e a explanação, de modo amplo, do processo de licenciamento envolvendo a empresa no complexo Taquariu. Após a colocação da senhora Marília, nós abriremos a palavra para o Ministério Público pelo prazo de dez minutos e também para a FIENG pelo prazo de dez minutos. Após essas colocações, nós elegemos aqui, e fizemos um trabalho dentro da comissão, elencando os principais pontos de dúvidas que foram veiculados na imprensa, que foram divulgados para toda a sociedade. Eu peço para que, mais uma vez, eu peço silêncio para que todos possam ouvir os desdobramentos da comissão, a organização dos trabalhos, para que seja feito de forma ampla. Eu queria que a assessoria passasse aqui na TV quais serão os temas que serão abordados, os temas principais que serão abordados. Lembrando que essa audiência, o termo dessa audiência é obter esclarecimentos acerca da implementação do projeto Complexo Minerário Serra do Taquariu e debater os impactos do empreendimento na Serra do Curral. Como é esse o tema, nós selecionamos aqui as principais dúvidas para que sejam dados todo o esclarecimento a quem tem competência de esclarecer. Os temas serão os temas que serão passados na tela. O primeiro tema será a Serra do Curral está representada na bandeira capital mineira. O empreendimento causaria degradação da Serra do Curral com grande impacto visual e alteração de um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. aí nós teremos o técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Rodrigo Ribas, que irá transcorrer sobre esse importante tema. Logo depois, teremos aí uma dúvida que chegou nessa comissão e também acredito que seja uma dúvida de todos os que tenham participação e interesse direto nesse empreendimento ou indireto. Há risco geológico ou de desmoronamento da serra em decorrência do empreendimento? Eu peço aqui a assessoria para que possa... Do lado de fora, está tendo muita conversa e está atrapalhando aqui. Pode ser que dificulte aqui o andamento da audiência. Então, eu peço para que... Eu vou paralisar aqui, vou pedir para que as pessoas diminuam. Muito obrigado. O terceiro ponto é o empreendimento causaria desequilíbrio ambiental, afetando diretamente a fauna e a flora locais e comprometendo espécies ameaçadas de extinção? É verdade que serão desmatados 41 hectares? O que isso representa e quais serão as compensações? Também será respondido pelo senhor Rodrigo Ribas. O senhor Rodrigo Ribas é o representante daqui, o superintendente da Suprir. O quarto ponto é vai haver comprometimento dos recursos hídricos ou nascentes? Quinto ponto. O empreendimento vai causar algum impacto na adutora da Copasa, que é responsável por grande parte do abastecimento de água na capital? Sexto ponto. A mineração na água vai aumentar a poluição sonora, na área vai aumentar a poluição sonora e do ar na capital? O hospital da baleia seria impactado? Sétimo ponto. Existe um mega empreendimento de mineração? É a primeira vez que vai haver mineração na Serra do Curral? O empreendimento vai destruir o que resta dessa área? Oitavo ponto. Qual o volume e como será realizado o escoamento do minério? Haverá impactos no trânsito? Nono. Há risco de rompimento de barragem no empreendimento licenciado? Dez. O parque das Mangabeiras será afetado diretamente pelo empreendimento? Haverá impacto nas trilhas e demais atividades de ecoturismo na Serra do Curral? Décimo primeiro ponto. O projeto foi pautado às pressas e votado na madrugada, sem participação popular. Como funciona... Isso é uma pergunta. Como funciona o processo de licenciamento do Copan e as votações são baseadas em estudos técnicos? Como é feito? Então, nesse ponto, o nosso presidente da Câmara de Atividades Minerárias falar aqui dessa exposição do funcionamento do Copan e como foi essa audiência e a votação desse empreendimento na sexta-feira passada. Quero registrar aqui o representante do IBAMA, muito bem-vindo nessa audiência pública. O décimo segundo ponto. Por que não tem declaração de conformidade do município de Belo Horizonte? Esse tema será respondido pelo superintendente Rodrigo Ribas. Décimo terceiro. Por que o processo foi incluído na superintendência de projetos prioritários e quando foi incluído na superintendência de projetos prioritários? Décimo quarto. Em que fase está o processo de tombamento da Serra do Corral? Esse tema, por ser competência do secretário de Cultura e Turismo, esse tema vai ser respondido pelo senhor Leônidas, que é o atual secretário de Estado de Cultura e Turismo. E o décimo quinto. A empresa deverá cumprir condicionantes ambientais e compensações ambientais. Quais são elas? Após a explanação de todos esses temas, nós daremos continuidade, dando a oportunidade de todos os convidados, os outros convidados, de fazerem as suas intervenções. Por que vai ser feito dessa forma? Porque nós não teríamos condições, pela amplitude do tema e pela complexidade de todas as informações que foram geradas, nós decidimos elencar esses pontos principais para que, se no transcorrer dessas explanações não forem contempladas todas as dúvidas, os convidados, que também terão a oportunidade, os outros convidados, que também terão a oportunidade de fazer as suas colocações e as suas explanações, possam solicitar complementação das informações para os órgãos e quem tem a competência legal de tirar as dúvidas que envolvem esse empreendimento. Logo após essas contribuições dos convidados, volto a dizer, gente, são muitos convidados. Eu tive aqui uma solicitação da deputada Beatriz Serqueira, tive solicitação aqui do deputado Tito Torres, tive solicitação aqui da deputada Ana Paula Siqueira, eu não tenho condições de colocar aqui todos os convidados. Todos os convidados, após essa explanação, quero registrar aqui a vereadora Bela de Belo Horizonte, fiz questão de convidar todos que nós tínhamos entendimento, e que nós tivemos conhecimento, que estão envolvidos, direta ou indiretamente, nesse contexto, nas movimentações, e vou garantir o posicionamento de todos vocês. Eu quero deixar claro aqui que nós não iremos, nessa comissão, tolerar nenhum tipo de ataque pessoal, de um lado nem de outro lado. Ao longo desse... De sexta-feira para cá, houveram manifestações inaceitáveis por parte de populares ou por parte de pessoas que tiveram... Eu peço o seguinte, eu vou dar a oportunidade a todos de falarem, mas, como eu sempre fui rígido na condição dos trabalhos, se houver uma manifestação, eu vou parar a reunião até que haja silêncio na plateia. Eu estou garantindo a oportunidade de todos falarem e vou pedir para que ninguém se manifeste com agressividade, pode colocar o seu posicionamento. Nós temos aqui técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, são pessoas que trabalham tecnicamente e que vai ter, e eu vou garantir aqui, a possibilidade deles exporem de forma técnica aqui todos os seus esclarecimentos. E eu espero que todos contribuam para que essa audiência pública transcorra de forma ordeira. Todos terão a oportunidade de falar. Então, essas serão as regras da reunião, da audiência pública, que vai transcorrer na data de hoje. Ao final, nós daremos a oportunidade também de quem se inscreveu falar. Ao longo da reunião, eu vou estar recebendo aqui as dúvidas através da interatividade da Assembleia Legislativa, para que eu possa também, verificando que, na explanação de todos que tiveram a oportunidade de esclarecimento das dúvidas que foram pontuadas, se houver alguma dúvida nova, seja aqui esclarecida. Então, eu peço a vocês, de forma tranquila, eu pedi para que trouxesse para vocês aqui, eu queria reforçar aqui, porque, como a reunião vai ser um pouquinho longa, eu peço para que... Eu pedi a minha assessoria para trazer uma água para quem está na plateia também. O Zema falou isso mesmo? Onde o Zema falou isso? O que o Zema falou isso? Eu pedi para o Zema, muito tempo, porque eles vão ficar aqui. Então, falou? Tudo bem, não estou falando a funcionaria, estou falando a minha aqui. Checando a fonte, depois foi processada de novo. Então, eu estou solicitando aqui para que eles possam passar para vocês aqui, para que vocês tenham também o conforto de acompanhar essa audiência pública. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Eu expus aqui os motivos da solicitação dessa audiência pública, e eu peço a todos que acompanhem e todas as manifestações e as contribuições serão muito bem-vindas. Como o deputado Rafael Martins não chegou ainda na reunião, ele está agarrado no trânsito, mas brevemente estará presente, e é presidente da Comissão de Minas e Energia e também coautor. Essa audiência é uma audiência conjunta da Minas e Energia e da Comissão de Meio Ambiente. Eu passo aqui por cinco minutos para as considerações iniciais à deputada Ana Paula Siqueira, uma colega, uma pessoa que nós respeitamos muito nessa Casa Legislativa. Com a palavra, para as suas considerações iniciais, à deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia a todos e todas aqui presentes, a todos e todas que nos acompanham através dos diversos canais de comunicação. Obrigada, presidente. Deputado Neural Dino. Bom, gente, primeiro, alegria receber todos aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, depois desse momento tão extenso em que a Casa não pôde receber a presença de tantos mineiros e mineiras comprometidas com o nosso Estado. Então, nós ficamos felizes em recebê-los, mesmo para tratar de um assunto que é um assunto que chama muita atenção, inquieta muitos de nós, mas que tem a ver também com a nossa perspectiva de futuro, tem a ver com as nossas questões de identidade, tem a ver com a questão de desenvolvimento, de proteção ambiental. Na última sexta-feira, todos nós acompanhamos a reunião do Copom, boa parte das pessoas que estão aqui. Eu mesma me conectei à reunião às 9 horas da manhã e permaneci quase até o final da reunião, até umas 2 horas da madrugada. e tivemos a aprovação do licenciamento ambiental lá na nossa região, na Serra do Curral. Eu queria aqui trazer para vocês a iniciativa que nós tivemos no próprio sábado, primeiro, de apresentar alguns requerimentos aqui na Casa, solicitando esclarecimentos e também provocando o Conselho de Patrimônio para a realização extraordinária e imediata de reunião para a continuidade da análise de tombamento da serra. O Leônidas vai falar aqui ao final, mas existe um processo em curso que analisa o tombamento da Serra do Curral. Por si só, pelo simples fato de já estar em análise, a legislação federal permite que fosse feito o tombamento provisório da Serra do Curral. E essa é uma questão que me inquieta bastante e que, inclusive, ao pedir a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu quero, sim, averiguar as circunstâncias que envolvem a questão da proteção da Serra do Curral com a celeridade, o atropelamento da análise do processo de licença para a instalação desse complexo minerário ali na Serra do Curral. E é preciso que isso fique muito claro, gente, porque são processos que estão sobrepondo, que demonstra atropelo, gera desconfiança no processo e uma desconexão entre duas áreas, dois conselhos que estão sobre a coordenação desse mesmo governo sendo contrapostas, um prejudicando o outro. A análise do tombamento, da preservação do nosso patrimônio e a celeridade da análise ambiental. Então, pontos que eu queria levantar aqui e que nós vamos apreciar ao longo desta audiência e também que são pontos que estarão inclusos na nossa análise na CPI. Primeiro, o estágio avançado do processo de tombamento no Conep. Impactos socioambientais e comprometimento real da capacidade hídrica com reflexo no abastecimento em Belo Horizonte e na região metropolitana. incoerência dos órgãos do governo, o Conep, que já está em um processo avançado de análise do tombamento, e o Copan fazendo a acelerada análise e autorização para o licenciamento diante de uma reunião completamente conturbada como a de sexta-feira. Não podemos deixar de considerar as ações judiciais movidas pelo Ministério Público, que já tinha sido apresentada, inclusive, antes da sexta-feira. Não podemos ignorar que há, sim, foi feita uma aceleração desse processo de análise. Tudo bem, vai ser dito aqui, a empresa já se explicou, já falou em alguns pronunciamentos, são anos tentando a data para avaliação dessa licença, mas também o processo de tombamento já está, inclusive, com data previamente marcada para o mês de agosto. Então, poderia, muito bem, ter se esperado três meses para concluir o processo, para voltar no processo de licenciamento. Já estou concluindo. Eu peço... A reunião do POPAM. Ana Paula, eu peço para que... Sim, presidente. A senhora tenha 30 segundos para concluir. Eu disse que eu não iria... A senhora vai ter a oportunidade de manifestar mais tempo, porque eu coloquei e vou colocar para todo mundo, eu pedi para que ali esteja o tempo marcado, para que eu possa dirigir a reunião da forma como foi colocada. Então, peço para que haja essa conclusão e peço para que os demais membros tenham também esse tempo. Todos os deputados terão aí a oportunidade de se manifestar por outras vezes durante a reunião. Então, eu peço para que a senhora possa fazer essa conclusão, peço a compreensão para que haja aí a condição de forma... da melhor forma possível dessa reunião. Quero avançar aqui e dizer que nós não podemos, nesse momento, deixar Minas Gerais mais um processo de ameaça à nossa sociedade diante de tantos impactos que serão gerados com esse processo de mineração. Então, a instauração da CPI, ela vem nesse sentido de buscar esses esclarecimentos, vem no sentido também de suspender a licença. Hoje, nós temos 20 assinaturas, faltam seis assinaturas para a gente poder conseguir que a CPI possa ser instaurada aqui na Assembleia. e eu tenho certeza e a convicção de que isso será feito porque os senhores e as senhoras deputadas aqui representados representam o povo mineiro e cuidam do nosso Estado. Só para encerrar, presidente, eu quero falar da importância da Serra do Curral. Nós estamos falando aqui de um patrimônio do nosso Estado, da nossa cidade, estamos falando aqui da preocupação com os impactos socioambientais, com a questão da água, estamos falando da questão da biodiversidade, mas estamos falando principalmente da identidade, a identidade do povo belo-horizontino. A minha, especialmente, que além de deputada, sou moradora da Regional Leste de Belo Horizonte e aqui a gente precisa deixar bem claro a nossa relação não só de Belo Horizonte, mas de todo o Estado de Minas Gerais. Quero saudar e cumprimentar aqui os meus convidados, Nilo, a deputada Ana Paula, mais uma vez. Obrigada, Edmeia e também o representante aqui do Projeto Manuelzão, sempre presente aqui conosco. Obrigada, viu, Poliano, pela presença. Muito obrigado, deputada Ana Paula, sempre presente nessa comissão de meio ambiente, uma deputada muito interessada nesse tema e sempre muito bem-vinda nessa reunião. Ao longo da explanação de todos, os responsáveis pela explanação e pela exposição dos temas que foram relacionados, durante a fala aqui dos convidados, dos coautores, nós enviamos ontem para a Secretaria de Meio Ambiente, para o Ministério Público, os temas que serão debatidos aqui na audiência pública para que, se necessário for, haja complementação de recursos audiovisuais na exposição e a exposição dos temas que foram elencados aqui e foram passados para vocês. Então, durante a intervenção da Ana Paula, a Ana Paula fez algumas intervenções, algumas colocações que estão relacionadas dentro dos temas de dúvida aqui, relacionados, nos temas que foram pontuados. Então, durante essa explanação, todos os responsáveis estarão expondo essas dúvidas e esses esclarecimentos técnicos. Eu não quero deixar de fazer aqui a minha consideração e dizer que os servidores da Secretaria de Meio Ambiente são extremamente bem-vindos nessa Comissão de Meio Ambiente. Eu quero dizer a vocês, como presidente, eu tenho acompanhado a tramitação de vários processos, a dificuldade dos servidores, a necessidade de reconhecimento dos servidores e podem ter certeza que esse presidente estará sempre aqui reconhecendo o bom trabalho que os servidores da Secretaria de Meio Ambiente desempenham nesse Estado. Tem aqui o nosso reconhecimento, a nossa consideração e o nosso respeito. Passo a palavra agora para as considerações iniciais da deputada Beatriz Serqueira. Eu peço para que o tempo seja colocado ali. Como eu dei 30 segundos de prorrogação para a deputada Ana Paula, eu também irei conceder para a deputada Beatriz Serqueira. Deputada, muito bem-vinda nessa comissão e também coautora dessa audiência pública. Com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Obrigada pela gentileza do tempo. Bom dia a todos nós que estamos aqui. Me permita, presidente, eu quero cumprimentar todos que estão aqui através das pessoas que nosso mandato sugeriu como convidadas a essa audiência. A Janine mexeu com a Serra do Curral, mexeu comigo, que está conosco. Marcos Poligano, do Projeto Manuelzão, que está conosco. Instituto Cordilheira, Maria Tereza, a nossa teca. Do Fórum São Francisco, Júlio Grilo. Do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, Flávio. Tira o pé da minha serra, Roberto Andrés, do Observatório Metropolitano dos ODS Rede Brasil Cláudia. Processo de tombamento da Serra do Curral. Michele Arroyo, ex-presidente do IFEA. Ana, diretora da Praxis, responsável pelo dossiê de tombamento. Quero cumprimentar também o Mab, presente aqui nessa audiência, e cumprimentar a vereadora Bela e a vereadora Duda. E, através deles, cumprimentar toda a sociedade e todos que nos acompanham nessa audiência. É o caos, é lamentável, que essa audiência tem que ser realizada para ouvir, questionar e ter esclarecimento sobre algo que sequer deveria ter acontecido. Então, acho que esse é o ponto principal. Nós buscamos, ao longo dos anos, aqui nessa casa, a proteção da Serra do Curral, nos somando à luta que toda a sociedade mineira e belo-horizontina tem feito. No aniversário de Belo Horizonte, eu participei das atividades na Praça do Papa, um ato de amor por BH. E nós estamos vivendo agora um ato de ódio por BH. A aprovação da mineração na Serra do Curral, sejamos francos, é um ato de ódio a Belo Horizonte. é transformar o nosso belo horizonte em feio horizonte. Então, é por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui. Porque esse ato de ódio precisa ser freado e o poder legislativo tem essa responsabilidade. Eu acrescentaria, presidente, primeiro dizer da importância que nós tivéssemos aqui nessa mesa representação da sociedade civil. porque a representação simbólica da mesa é política e ela diz muito do que nós queremos. Então, acho que faz falta. Eu não substituo a sociedade civil. Eu represento. Mas ela tem o direito de estar representada aqui, além de nós, parlamentares. Então, eu quero acrescentar alguns questionamentos aos que o presidente já trouxe. Primeiro, por que esse empreendimento é prioritário para o governo do Estado? Meu segundo questionamento é se iniciado o tombamento, já iniciou o tombamento, não seria irregular a aprovação feita pelo COPAN? Por que o processo de tombamento estadual da Serra do Curral ainda não foi concluído? Por que a serra que está em processo de tombamento, tombamento iniciado, teve esse licenciamento pautado e aprovado? Essa definição de prioridade, essa atual, não é a anterior pedida, foi validada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico? Essas questões vão nos ajudar a entender os interesses que não serão ditos aqui, mas que são interesses econômicos, interesses do poder político e econômico que querem avançar sobre os nossos territórios, interesses de mineração a qualquer custo e a qualquer preço, deixando o povo sem água, destruindo o seu modo de vida. Nós não aprendemos com dois crimes. A conclusão que eu chego, nesse momento que nós estamos nessa audiência, olhando para todos nós, engravatados ou não, nós não aprendemos. A mineradora, no seu poder predatório, assassinou 272 pessoas com o rompimento de uma barragem, assassinou 20 pessoas com o rompimento de outra barragem, trouxe o caos, a lama, a doença para a vida dos mineiros com as enchentes no final do ano, no início do ano, e cá estamos nós, com uma decisão de destruição da Serra do Curral. Então, a situação é absurda, é trágica e é criminosa. Então, essas são as minhas considerações iniciais, presidente, e eu quero assumir um compromisso com a sociedade civil organizada que está aqui. faremos periodicamente, cotidianamente, ações e atividades dentro dessa casa, ouvindo a sociedade e a população, até que nós consigamos impedir a destruição da Serra do Curral. E a primeira atividade nossa será na próxima segunda-feira, numa visita à Serra do Curral, ouvindo ambientalistas, ouvindo movimentos e demonstrando aquilo que a mineradora pretende destruir e que, lamentavelmente, quem deveria proteger o meio ambiente dê o licenciamento. Às 10 horas da manhã, nós estaremos pela Comissão de Administração Pública na Serra do Curral fazendo essa visita e vamos permanecer fazendo a luta necessária. São essas as minhas considerações iniciais, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueiro. Lembrando que essa comissão, esse presidente, fez questão de atender a todas as solicitações de convite nessa audiência pública para que todos tenham acesso e possibilidade de colocar aqui as suas posições. Eu queria fazer aqui uma... chamar aqui para compor a mesa também a senhora Janine e o representante aqui do Ibama para que possam fazer parte da composição da mesa aqui. Eu passo... É muito bom que tenha esses esclarecimentos, o porquê foi colocado, quando foi colocado, esse projeto foi colocado dentro das prioridades que fez com que o projeto fosse para superintendência de projetos prioritários, qual a data que foi colocada para que nós tenhamos o resguardo da análise técnica de todos os técnicos da Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Como eu disse aqui, essa foi historicamente a minha posição. na defesa desses técnicos que sempre são as pessoas que são questionadas em qualquer empreendimento. A pressão é gigantesca. Eu digo a vocês que todos, e eu falo todos, eu acredito, se eu não falo se não são todos, são 98%, 97%, porque nós, todos nós, temos contato com empreendedores, com a pessoa que tem uma fábrica lá na cidade, no interior, e todos solicitam a celeridade. Eu digo o seguinte, todos que são manifestados, são chamados, pedem a celeridade dos técnicos de Meio Ambiente. É o tempo inteiro. É um absurdo que existe uma demora na análise de processo, existe uma... o meu processo está parado, o processo tal está parado. Eu estou falando não só na Assembleia Legislativa, eu estou falando de todos os setores, existem essas reclamações. E aí, mais uma sobrecarga para os técnicos. E sempre quando há um projeto polêmico, onde há uma análise técnica, quem são os primeiros a serem questionados? Os técnicos da Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Então, eu vou dizer o seguinte, independente de posições favoráveis ou contrárias, nós estaremos aqui defendendo a autonomia e a integridade desses técnicos que fazem o Estado rodar. Então, tem aqui o respeito de grande parte de nós, parlamentares, pelo trabalho que é desenvolvido por vocês. Eu peço ao deputado Bernardo Mucida para que faça suas considerações iniciais. Bom dia, presidente. Me ouvindo bem? Pode concluir, deputado. Bernardo Mucida, vossa excelência terá cinco minutos, vai soar a campainha em cinco minutos, vossa excelência terá 30 segundos para concluir sua fala. Bom dia, presidente. Cumprimentando, presidente, eu cumprimento todos os deputados que participam da nossa audiência. Bom dia aos representantes da sociedade civil. Bom dia a todos que acompanham aqui pelos canais da Assembleia Legislativa. Eu falo aqui diretamente de Itabira, que é a minha terra, que é berço da mineração no Brasil e quero dizer que é o maior laboratório de mineração do Brasil e talvez do mundo. É berço da Vale, empresa que foi fundada em Itabira há 80 anos atrás e falo isso para dizer que eu tenho um conhecimento, uma experiência de ter acompanhado a mineração no dia a dia. E, infelizmente, não dá para ter mineração do lado da cidade. Esse é o ponto central. Nós temos um problema em Itabira de água e, quando se vai licenciar, os técnicos dizem que a água que vai gastar não vai ter problema. Mas, quando chega no final do período da seca, no final dos meses de setembro, outubro, falta água na cidade e a população recebe uma água barrenta nas suas torneiras e isso é fruto da mineração. Nós temos um problema em Itabira de poeira, porque a mineração é muito próxima à cidade e eles vivem monitorando, dizendo que a poeira está controlada, que as partículas estão dentro dos limites, mas a verdade é que, quando vem um vento mais forte, a cidade fica entupida de poeira e não vai ser diferente com a Serra do Curral. Nós temos um problema de vizinhanças, de vizinhos que sofrem com explosões, com barulho, com a poluição sonora e não vai ser diferente na Serra do Curral. Ou seja, nós em Minas Gerais temos experiência suficiente para saber que não é possível ter mineração tão próxima da cidade. Nem vou dizer aqui sobre as barragens, porque por mais que os técnicos, os técnicos que nós respeitamos, que qualquer técnico ateste a estabilidade de barragem, nós já vimos que pode errar. E nós temos a experiência de Mariana, de Fundão, nós temos uma experiência de Brumadinho, uma experiência trágica, uma experiência triste para Minas Gerais, mas que mostra que o ser humano está suscetível ao erro. Então, nós não podemos correr o risco de ter uma mineração tão próxima ao Belo Horizonte. É claro, a Serra do Curral tem uma importância na identidade do belo-horizontino, ela tem uma importância no patrimônio paisagístico da cidade, ela tem uma importância na história da cidade, mas eu quero falar aqui sobre mineração e não é possível que a gente continue autorizando que haja uma mineração dentro de uma cidade do tamanho de Belo Horizonte. Nós estamos colocando aqui em risco a reserva hídrica de Belo Horizonte e não adianta os técnicos falarem que isso não pode acontecer, porque a experiência mostra que acontece. Nós estamos colocando aqui em risco a qualidade do ar de Belo Horizonte e não adianta falar que está longe, que vai ter uma barreira, que na hora que é um vento mais forte, vai poeira no centro de BH, não tem dúvida. Nós estamos colocando aqui, infelizmente, ameaçando a fauna e a flora que existe ali na Serra do Curral. Então, sinceramente, eu acho que a empreendedora, a mineradora que pretende fazer esse empreendimento é deveria ouvir a voz da sociedade, ouvir a voz dos Belo Horizonte e ouvir a voz da Assembleia Legislativa e desistir desse empreendimento e entender que a gente quer que a Serra do Curral seja preservada, que nós, mineiros, temos outros locais que serão minerados, mas não na Serra do Curral, que a Serra do Curral é um patrimônio permanente, eterno de Belo Horizonte e que nós vamos manter a vigilância ativa para sempre. E se a mineradora entender isso, vai ficar mais fácil para ela. Ela vai gastar menos tempo, menos energia e nós vamos ter aqui uma condição muito melhor para a cidade. Então, o que a gente quer é que a Serra seja tombada, que a gente respeite a vontade dos Belo Horizontinos, que a gente respeite a vontade dos mineiros e que a gente compreenda de uma vez por todas que, por mais necessário que seja a mineração para a manutenção do estilo de vida moderno, para a economia do nosso Estado, para a geração de emprego, de renda e etc., mas que essa mineração não pode acontecer a qualquer preço, a qualquer custo e, sobretudo, tão próximo de uma cidade como Belo Horizonte, que tem quase, na região metropolitana, quase 5 milhões de pessoas, ameaçando, portanto, a água, ameaçando a segurança diante das barragens, a segurança hídrica, a questão da poeira. Então, essa é a minha mensagem, presidente. Eu quero deixar aqui muito claro a minha posição e o nosso compromisso de vigilância permanente até que haja, de fato, o arquivamento desse processo essa desistência definitiva da continuidade da mineração. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bernardo Mucida, pelas suas contribuições. E eu passo a palavra agora ao deputado Rafael Martins, presidente da Comissão de Minas e Energia e também autor dessa audiência pública. Deputado, a excelência tem a palavra, as considerações iniciais. Passo a palavra ao deputado Rafael Martins. Bom dia. Bom dia a todos. Presidente Noraldino Júnior, quero cumprimentar a vossa excelência e na sua pessoa cumprimentar todos os deputados e deputadas que participam conosco dos trabalhos nesta manhã, cumprimentar secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em nome dela, cumprimentar todos os secretários que se fazem presentes, servidores do Estado também que estão conosco, conselheiros do COPAN e, em nome dos conselheiros, também cumprimentar aqui e agradecer a presença do senhor Flávio Roscoe, presidente da FIENG. Presidente, eu quero iniciar justificando o atraso trânsito em Belo Horizonte. É uma herança do desenvolvimento sem planejamento. o trânsito em Belo Horizonte hoje é um absurdo e diz muito sobre o que nós temos feito nas nossas cidades, nas nossas grandes cidades, sem o menor planejamento. Desenvolvimento a todo custo, sem pensar na herança e nas próximas gerações que virão depois de nós. Eu não vou me alongar muito nessa abertura, porque eu quero ouvir, eu estou muito interessado em ouvir a área técnica da autorização dessa exploração da mineração na Serra do Curral, mas eu quero deixar claro que nenhum outro motivo me traz a esta comissão, e aí eu quero parabenizar pela grandeza, porque o que a população espera de nós, deputado Noraldino, é que a gente possa trazer os grandes debates para esta casa. E mais do que isso, nesses grandes debates, a participação de todos os envolvidos, para que todos possam se fazer conhecidos e explicar exatamente os seus posicionamentos. Então, parabéns pela iniciativa de, de forma conjunta, trazer esse grande debate para a Assembleia. Nenhum outro motivo me traz aqui que não seja a proteção e a preservação da Serra do Curral. Então, quero deixar muito claro que o que me motiva sobremaneira neste dia é a preservação do nosso maior patrimônio ambiental em Belo Horizonte, deixando claro, obviamente, que na comissão de minas e energia nós não somos adversários da mineração e também não somos contra o desenvolvimento. Nós ainda entendemos que a vocação de minas é a mineração. Então, gostaria também, inclusive, de iniciar as minhas considerações refutando as afirmações que foram feitas de que se trata, esse tema se trata de uma pauta política casuística, presidente, porque não fomos nós na comissão de minas e energia que pautamos, votamos e aprovamos a exploração na Serra do Curral no dia 30 de abril. Então, esse é o tema, é o factual. Então, a nossa reação foi a um movimento factual, independentemente de período que nós estamos vivendo, seja pré-eleitoral ou não. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos que se fazem presentes aqui, representando a sociedade civil, as entidades de proteção ao meio ambiente. Sejam todos muito bem-vindos e, como nós temos aqui, eu acompanhava de forma remota a condução do presidente Noraldinho, nós queremos ouvir todos, para que todos tenham a oportunidade de se posicionar, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui como julgadores, nós estamos aqui como interlocutores de uma sociedade que é composta por todos, por ambientalistas, empresários, poder público e os deputados. muito obrigado e que nós tenhamos um excelente dia de debate. Eu quero agradecer aí todas as contribuições do deputado Rafael Martins, que tem sido um parlamentar aqui exemplar nessa Assembleia Legislativa, um grande parceiro, colega de todos os deputados, respeitador das diferenças. Então, deixo aqui esse reconhecimento ao seu trabalho, Rafael, que tem sido reconhecido por todos nós, parlamentares e certamente pela sociedade mineira. Eu passo a palavra agora para as considerações iniciais ao deputado, o colega deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente Noraldino. Quero cumprimentar aqui a todos presentes à mesa, entidades, instituições, parlamentares, secretários, também a população. Eu não vou nominar, cada movimento à entidade, porque o nosso prazo é curto, e vou tentar entrar aqui direto no debate. Eu queria retomar um pouco as motivações dessa audiência pública. As pessoas que estão nos acompanhando, às vezes, aqueles que começaram a nos acompanhar a partir de agora, especialmente nas redes sociais, precisam compreender por que nós estamos realizando essa audiência. Também fui um dos autores do requerimento e as motivações. Vou fazer uma leitura bem rápida aqui. A Serra do Curral, um dos maiores símbolos históricos e geográficos de Belo Horizonte, é tombada a nível federal pelo IFAM desde 1960. Em 1991, o município de Belo Horizonte também oficializou o tombamento da área que dá a serra em seu território. Como a serra abrange mais de um município, como Nova Lima e Sabará, era necessário também um tombamento estadual, através do CONEP, que é o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Assim, a serra ficaria preservada, impedindo a realização, por exemplo, de empreendimentos de mineração. Em 2017, o Ministério Público firmou o Termo de Compromisso com o IEFA para que ele iniciasse os estudos que levariam ao tombamento estadual. Esses estudos foram concluídos em 2020 e aprovados pelo IEFA nos primeiros meses de 2021. Desde maio de 2021, a MP emitiu a recomendação à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo para que submetesse o pedido de tombamento ao CONEP, oficializando assim o tombamento da Serra do Corral. Contudo, como parte dos conselheiros do CONEP denunciaram, o governo que preside o Conselho não pautou o tombamento da Serra do Corral. Isso não é nenhuma conveniência política, viu, pessoal, de contingência e de calendário eleitoral. Nós estamos falando aqui já de coisas passadas há bom tempo. Por outro lado, como sabemos, foi pautado no COPAN, Conselho Estadual de Política Ambiental, a licença para o megaprojeto de mineração na Serra do Corral, que vai desmatar mais de 41 hectares de mata nativa, repito, mata nativa, além de impactar diretamente em recursos hídricos, uma vez que 70% da água consumida na capital advém da Serra do Corral. Os ambientalistas alertam para o risco de extinção de mais de 500 espécies de animais na região, além do perigo de surtos de doenças por ser uma área muito próxima a bairros residenciais, assim como a poluição sonora e doar. Tudo isso em nome do lucro de poucos, que em nada será revertido para o povo de Minas Gerais. É importante destacar que os representantes do governo do Estado que compõem o COPAN votaram de forma unânime a favor da licença, mesmo com todas as manifestações contrárias de especialistas de militantes da área. É um absurdo que o mesmo governo que impede o tombamento com estudos já prontos em um conselho seja o principal responsável pela... que votaram por unanimidade, mesmo com todas as manifestações contrárias. É um absurdo que o mesmo governo que impede o tombamento com estudos já prontos em um conselho seja o principal responsável pela aprovação do empreendimento em outro. Minas Gerais sofreu desastres ambientais, crimes, desastres não, vamos abrir, cortar essa frase e colocar crimes ambientais que devastaram o nosso Estado, levando vidas e causando prejuízos incalculáveis para o meio ambiente. As barragens de Feijão e Brumadinho e a do Fundão e Mariana nos mostraram as enormes implicações que as falhas dos órgãos de licenciamento e fiscalização podem gerar. O governo Zema, através de seus secretários representantes, está participando ativamente dessa tragédia iniciada. Acrescento aqui que, quando houve o rompimento das barragens em Minas Gerais, até então, todos os licenciamentos estavam ok, todas as análises, abre aspas, técnicas, estavam ok, e nem toda a análise técnica apresentada foi suficiente para impedir que os crimes fossem cometidos como foram cometidos. Então, é importante que a chamada segurança técnica que é apresentada passiva de questionamento pelo histórico que temos em Minas Gerais do que tem acontecido. Ou seja, eles dizem que vão comer a serra toda e não vai gerar poeira, não vai gerar impacto, é um negócio milagroso. Como você pode fazer um empreendimento dessa monta sem que ele tenha impacto? Outra questão, processo de tombamento tem curso, por si já deveria ser suficiente para que essa aprovação não acontecesse, que esse processo não caminhasse até a conclusão deste processo de tombamento. Quero acrescentar aqui para vocês o seguinte, deputada Ana Paula cita a legislação federal que fala do tombamento provisório, essa lei federal de 1937, o decreto, ele traz no artigo 10º, o tombamento dos bens a que se refere o artigo 6º dessa lei será considerado provisório ou definitivo conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição nos referidos bens no competente livro do tombo. Parágrafo único, para todos os efeitos, salvo a disposição do artigo 13 dessa lei, o tombamento provisório se equipará ao definitivo. Esse é o trecho da lei federal. Agora, o que o Conep faz? O Conep diz que ele precisa reconhecer, nós temos uma lei federal que estabelece e o Conep diz que precisa reconhecer. Vou concluir, presidente, o Estado de Minas Gerais, o COPAN, os órgãos ambientais, o governo de Minas Gerais faz, tampa os ouvidos para o clamor do povo de Belo Horizonte, do povo de Minas Gerais, e agora, isso ganha também dimensão nacional. Artistas, entidades nacionais também se mobilizam e o governo ignora. Eu quero lembrar que, em setembro do ano passado, na Comissão de Constituição e Justiça, foi relator da PEC que teve iniciativa o deputado Mauro Tramonte para o tombamento também, reconhecimento do patrimônio, também aqui na Assembleia Legislativa. Estamos falando já de nove meses. O nosso parecer foi favorável e aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Mauro agora faz, inclusive, uma emenda a essa PEC que também ele vai impedir, vai cancelar, suspender qualquer licença autorizada a partir da aprovação da PEC. Então, a Assembleia também pode atuar mais efetivamente nesta questão dentro do processo eleitoral. E, por fim, quero dizer que no Brasil, lamentavelmente, é isso. O Jocely aqui do MAB vai lembrar que, no mandato passado, quando representei essa casa na audiência da Comissão de Direitos Humanos no Senado pelo rompimento da barragem de Mariana, eu havia dito para o senador Paulo Paim que o problema no Brasil é que o rabo balança o cachorro, não é o cachorro que balança o rabo. São as mineradoras que dizem nesse país como, quando e onde elas querem minerar. E não o poder público que fala como isso pode ser feito. Reconhecemos que Minas têm a vocação minerária, mas não pode ser da forma que vem sendo feita até aqui e agora. Me soma a luta com os demais colegas e com os movimentos sociais em defesa da Serra do Curral. Muito obrigado, deputado Cristiano Siveira, pelas suas contribuições. Eu vou passar agora a palavra para quatro inscritos e quatro convidados que terão um prazo máximo de dez minutos para suas considerações. Eu queria só ressaltar um ponto aqui, como já foi colocado aqui, em relação por que esse projeto foi colocado como projeto prioritário. Ao longo das explanações aqui, o Ribas terá a oportunidade de explanar sobre esse assunto, mas eu queria deixar claro, e sem trazer questões políticas, é uma questão técnica e é uma avaliação de governo, e é uma avaliação de posicionamento de governo e da área técnica de cada secretaria. Quem decide se é projeto prioritário é quem coordena esse trabalho, é a Secretaria de Desenvolvimento. E quem colocou esse projeto como projeto prioritário foi no governo passado, em 2017, foi estabelecido que esse era um projeto prioritário pelo governo, sem questão de mérito aqui. Mas isso é importante deixar claro para que nós possamos dar aqui a questão técnica necessária ao que envolve esse empreendimento. Então, eu peço aqui, eu vou passar aqui agora a esses quatro representantes, como vai ser, a primeira representante a falar será a vereadora Duda Salaberti, ela terá dez minutos para expor as suas contribuições iniciais. Eu peço a todos, porque aqui tem pessoas que são contrárias e pessoas que são favoráveis, eu peço a todos que respeitem a fala da vereadora Duda Salaberti, não haja manifestação, não haja crítica, porque eu vou conduzir dessa forma. Todo mundo vai ter o seu direito de expor, de fazer as suas contribuições, mas eu peço aqui que respeite a fala da vereadora Duda Salaberti. Vereadora, a senhora pode usar daqui ou pode usar a tribuna do auditório. Com a palavra, a vereadora Duda. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Duda, só um segundo, desculpe, eu quero dizer que estão encerradas as inscrições, nós tivemos aqui aproximadamente 30 pessoas inscritas para poder utilizar da palavra. Algumas das pessoas que tiveram inscritas só fizeram aqui, já escreveram, já solicitaram aqui os seus questionamentos. Eu li aqui os questionamentos e eu vou pedir para que eu escrevi aqui quem iria responder esses questionamentos, então eu vou passar para os responsáveis aqui por esse questionamento, as dúvidas que foram colocadas, para que, ao longo da explanação, vocês possam responder. A quem nos acompanha de modo remoto nos canais da Assembleia Legislativa podem continuar enviando aí as suas indagações e as suas sugestões. Peço desculpa pela sua intervenção, pela minha intervenção, vereadora Duda, mas a vossa excelência terá aí o tempo necessário. Peço que retorne o tempo de 10 minutos da vereadora Duda. A senhora tem a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todas, todos que aqui estão. eu acredito que essa seja a fala mais difícil que eu já tive em toda a minha vida por diversos fatores. Primeiro que eu não gostaria de estar aqui, primeiro tenho um respeito muito grande por essa casa, mas não gostaria de estar aqui nesse contexto por diversos motivos. Primeiro deles, que eu fui eleita como vereadora, assim como os parlamentares que aqui estão, no sentido de promover saúde para Belo Horizonte, para o Estado e para o Brasil, e não para mitigar danos socioambientais que vão agudizar os problemas de saúde no município e no Estado também. Dizer que eu me sinto um peso, a serra é muito pesada, a mineração é muito pesada, e por isso eu deixo aqui toda a minha gratidão pelos companheiros de luta que pavimentaram esse caminho antes e que estão aqui no auditório, como o companheiro Poliano, o companheiro Apolo, Felipe, Adriana, dentre outros companheiros de luta que aqui estão, que enfrentaram tantas e tantas batalhas e que deveriam ter um espaço imenso de fala sobre esse tema, mas eu entendo a organização e a formalidade que se exige em uma audiência pública e que, às vezes, acaba não abrindo espaço para aquelas pessoas que têm a notoriedade não de um mandato, mas de um histórico de luta e de vida para essa construção, como, por exemplo, o professor Apolo Erige, que é professor de todos nós que aqui estão. Obrigado por estar aqui. Apolo. Bom, é importante reforçar que a Serra do Cipó, ou melhor, a Serra do Curral, a Serra do Curral sofre hoje o maior ataque da sua história. E esse maior ataque que a Serra do Curral sofre, ele vem num cenário de emergência climática e crise hídrica, onde, por exemplo, falta água em diversos bairros de Belo Horizonte, por exemplo, ou faltou água em diversos bairros de Belo Horizonte neste ano. E, nesse cenário de emergência climática, crise hídrica, é importante reforçar que a Serra do Curral já é considerada, inclusive, pela Copasa como um ponto estratégico para a segurança hídrica de Belo Horizonte e da região metropolitana. Porque, caso ocorra um comprometimento de bela fama que abastece cerca de 70% da água da região metropolitana, a Serra do Curral já é considerada pelo próprio governo do Estado, pela própria Copasa, como um elemento estratégico para a segurança hídrica. Isso, por si só, já cria um paradoxo bizarro em que um patrimônio que é considerado pelo próprio Estado como um elemento fundamental para a nossa segurança hídrica, caso ocorra algum problema em bela fama que nos abastece, esse patrimônio é cedido para ele, é cedido nesse patrimônio um avanço de mineração que vai justamente destruir os nossos reservatórios de água. Então, esse paradoxo já fica difícil explicar, por exemplo, o porquê do licenciamento ou da autorização do licenciamento desse processo minerário. É importante destacar que o avanço da mineração na Serra do Curral vai trazer impactos imensuráveis para a saúde ambiental de Belo Horizonte e da região metropolitana. E quando nós falamos em saúde ambiental é um conceito que abarca inclusive a saúde humana, porque nós sabemos que estão interligadas à saúde animal, ambiental e humana, e isso é indissociável. Ao impactar a saúde ambiental, está impactando diretamente a saúde humana. Ao devastar a saúde ambiental, está devastando a saúde humana. Então, não há como dissociar esse elemento. E a saúde humana vai ser diretamente afetada por diversos fatores que aqui foram ditos e serão aprofundados, como, por exemplo, uma poeira tóxica que vai chegar aqui no centro de Belo Horizonte. E não adianta dizer que não vai chegar porque não existe uma barreira física entre Belo Horizonte e Nova Lima. E, lógico, a poeira vai chegar até aqui. Por caminhões, um tráfico intenso de caminhões, explosões de dinamite e, além disso, a devastação de uma cobertura vegetal importante nesse cenário de emergência climática. Mas o pior ainda, como eu disse, é você colocar em risco um aspecto fundamental da segurança hídrica de Belo Horizonte e da região metropolitana, que é a Serra do Curral. E aí, a nossa saúde, que está ocorrendo um risco profundo, ela parece que está sendo precificada, porque estão usando um discurso econômico para tentar suplantar o interesse coletivo, que é o interesse pela saúde. E nós sabemos o que isso significa, porque nós acabamos de sair, estamos saindo de uma pandemia cuja causa é justamente o processo, a relação irresponsável que nós temos com o meio ambiente. E aí, isso é para discutir a economia, aqui nessa mesa, eu respeito o nobre deputado que disse, mas nós temos posições diferentes, se é para discutir a economia, há no imaginário popular, fossilizado do imaginário popular, que Minas Gerais tem vocação para a mineração, que a mineração é fundamental para Minas Gerais. Vamos discutir essa essencialidade em números. Em média, nos últimos dez anos, a mineração representou representou 4% do PIB, representou 1,2% dos empregos, 2% dos impostos arrecadados. Que essencialidade é essa? Eu não estou falando de um setor que é 20% do PIB, não. Não estou falando de um setor que representa 20% dos empregos, não estou falando do setor de serviços que sustenta Minas Gerais, estou falando de um setor que é 4% do PIB, 1,2% dos empregos. E aí, se nós temos vocação para mineração, eu digo que nós temos vocação de moer montanhas, é isso que nós queremos para o nosso Estado? Uma vocação de moer montanhas, triturar nossos patrimônios culturais, uma vocação de subalternidade em relação ao capital internacional, uma vocação para gerar subempregos para a nossa população, uma vocação para amplificar as crises hídricas e agudas, é isso? Hídricas e climáticas, é isso que nós queremos para o Estado de Minas Gerais? Era para nós estarmos discutindo aqui a ampliação e a aceleração do tombamento da Serra do Curral. É esse o debate, se nós queremos saúde, é isso que nós temos que fazer. Mas não, criou-se uma corrida, criou-se uma corrida de quem chega primeiro, quem vai chegar primeiro? É o licenciamento da Tamisa ou o tombamento? O licenciamento da Tamisa ou o tombamento? Isso é um absurdo. se está no processo de tombamento, tombado está. Se está no processo de tombamento, tombado está. Então, isso por si só já é ilegal, se a gente considerar que é imoral. É imoral, eu me sinto com vergonha de ser vereadora. vergonha, eu estou passando pela rua, por onde eu passo, as pessoas falam, Duda, por favor, lute pela Serra do Curral. O que eu vou dizer para essas pessoas? Que vergonha de ser política aqui em Minas Gerais, por isso. A população está clamando pela Serra do Curral. Todo poder emana do povo, isso é constitucional. Nós vamos triturar também a Constituição brasileira? Como trituramos gente em Brumadinho, em Mariana? É essa a nossa vocação? E aí, é importante reforçar que, eu representando a Câmara de Vereadores aqui, que nós não vamos deixar o nosso símbolo maior, que é o Pico Belo Horizonte, ser destruído, porque esse projeto, ele está a 150 metros do Pico Belo Horizonte. E há que se reforçar do ponto de vista geológico que o terreno da Serra do Curral é friável, o que significa que, com certeza, ao cortar a Serra num processo de anos, vai derrubar o Pico Belo Horizonte. Não tenho a menor dúvida em relação a isso, porque o histórico já comprova as caminhadas que nós fazíamos domingo de manhã no Pico da Serra já não pode mais pela instabilidade e risco de desmulonamento que a Vale, com a maior tecnologia que há hoje, não consegue resolver. E nós vamos aprofundar isso para destruir o nosso Pico Belo Horizonte, aprofundar a nossa crise hídrica, acabar com o nosso símbolo, acabar com a nossa identidade para reforçar essa ideia que nós temos vocação de triturar a montanha. Quando nós vamos estar discutindo um processo de diversificação econômica para romper essa minério-imposição, nós entendemos que 15 a 20 municípios de Minas Gerais dependem diretamente da mineração e chegam a se representar com 40% do PIB. Então, vamos discutir um plano de transição econômica para esses municípios? É assim que se faz um governo diferente, um Estado eficiente? E aí, eu termino minha fala termino minha fala dizendo o povo tem todo o direito de discutir a Serra do Curral. O ponto de vista técnico não sobrepõe o ponto de vista identitário que nós temos com a Serra do Curral. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pelas suas contribuições, Duda. Nós temos duas vagas aqui na mesa e eu queria convidar a vereadora Bela e o representante da empresa Tamisa para ocupar o seu lugar aqui na mesa. Eu peço agora para que a vereadora Duda já se posicionou, a secretária Marília possa fazer as suas exposições durante os dez minutos. Peço, assim como foi colocado pela vereadora Débora, todos permaneçam em silêncio, escute as colocações e, no momento oportuno, todos poderão se manifestar. Com a palavra a secretária Marília Carvalho. Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Muito bom dia a todos e a todas. Obrigada, deputado Noraldino Júnior, a quem cumprimento juntamente com o deputado Rafael Martins, os dois presidentes da Comissão de Meio Ambiente, Minas e Energia, que aqui presidem essa audiência pública. Cumprimentar a todos os deputados aqui presentes, cumprimentar o meu colega de governo, secretário Leônidas, também toda a plateia aqui representada. De maneira muito especial, cumprimentar a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente, da qual eu faço parte desde 2002 no quadro de carreira. cumprimentar nosso superintendente Rodrigo Ribas, Carla, aqui presente, não está mais conosco, mas atuou nesse processo com competência técnica de sempre. Mariana Pimenta, Ana Mota, nossa subsecretária de licenciamento, e Yuri, diretor de controle processual da Supran Norte, que presidiu designado por mim a Câmara de Mineração e o nosso procurador da Advocacia-Geral do Estado aqui da Secretaria de Meio Ambiente, Adriano Brandão. Bem, gostaria de iniciar dizendo do papel técnico da Secretaria de Meio Ambiente através dos seus técnicos na análise desse processo de licenciamento. É bom que nós todos possamos entender a função do licenciamento ambiental e vou aqui ler exatamente o que a Conama 237 diz. Licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos. Esta é a função do licenciamento ambiental e esta é a forma que a Secretaria de Meio Ambiente conduz os seus processos. Queria também esclarecer que a superintendência de projetos prioritários foi criada por uma lei aprovada nessa Assembleia Legislativa no ano de 2016, a Lei Estadual 21.972, que trouxe como objetivo essa superintendência analisar processos que fossem considerados prioritários com critérios objetivos definidos por normas subsequentes. e eu quero aqui destacar quais são esses critérios. Valor do investimento, geração de empregos diretos, potencial de redução de desigualdades regionais, geração de renda, tempo de maturação, grau de intensidade da cadeia de valor e CMS efetivo estimado. A partir desses critérios objetivos, um grupo delibera sobre o processo ser ou não analisado por essa superintendência. importante também dizer da transparência de todos esses processos. No nosso site está disponível todos os processos que já tramitaram por essa superintendência e que tramitam nesse momento disponível a toda a sociedade para consulta. Outro ponto importante para se apresentar aqui é que do ano de 2017 até o ano de 2022, período no qual essa superintendência existe, nós tivemos analisados processos de licenciamento que geraram 78 bilhões de investimentos para o Estado de Minas Gerais e 14 mil empregos diretos. Em relação especificamente ao processo aqui em discussão, processo da Taquariu, também gostaria de algumas informações. O projeto, ele está integralmente localizado no município de Nova Lima. Houve alteração do projeto ao longo do seu período. O projeto foi formalizado pela primeira vez na Secretaria de Meio Ambiente em 2014, abrangia naquele momento dois municípios, Raposos e Nova Lima. O projeto foi readequado com diminuição inclusive da área de exploração. A área total da fazenda no qual o empreendimento está é 1.250 hectares. O projeto, na sua primeira fase, aprovada no Conselho de Política Ambiental na semana passada, fará intervenção em 41 hectares, que equivale a 0,54% da Serra do Curral. O primeiro processo, como eu disse, foi formalizado em 2014 e no ano de 2017, o Conselho, o grupo que define a prioridade de projetos prioritários, definiu que esse processo seria um processo prioritário e assim ele tramitou na Superintendência de Projetos Prioritários. O projeto está dividido em duas fases, foi aprovado então no Copan a LP das duas fases, fase 1 e fase 2, e a licença de instalação apenas da primeira fase, volto a dizer, que equivale à exploração de 41 hectares ao longo de quatro anos. Outro ponto importante de se dizer aqui, a classificação do empreendimento é feita através de uma deliberação normativa do Copan, ele é classe, foi classificado como classe 6, porque foi considerado para fins dos estudos ambientais, especialmente qualificados no estudo de impacto ambiental EIA, como classe 6. A fase 2, que foi licenciada na LI, caso fosse classificada separadamente, ela seria classificada como classe 3. O fluxo do processo administrativo, já mencionei que em 2017 foi definido como projeto prioritário do processo formalizado em 2014 no Estado de Minas Gerais na Secretaria de Meio Ambiente. Em 2019, houve reorientação do projeto com a diminuição da área, abrangendo apenas o município de Nova Lima. A formalização do pedido se deu em 20 de 1 de 2020, ou seja, há dois anos praticamente. Importante também reforçar que o decreto dá à CEMAD um prazo de análise para processos formalizados com a EIA-RIMA de 12 meses, o prazo de análise desse processo superou o prazo legal estabelecido. Ele não foi um processo analisado com nenhum rito diferente daquele estabelecido em norma. Em 2021, dia 28 do 10, foram realizadas audiências públicas com participações e com ampla divulgação, como também o rito processual requer. A análise técnica foi concluída dia 14 de 3 de 2022 e pautado na reunião da Câmara de Mineração no dia 25 de 3 de 2022, onde houve pedido de vista. Esse processo retomou dia 29 de 4 de 2022, sendo deliberado favoravelmente naquele conselho. Importante também reforçar o cuidado da equipe técnica na análise e na complementação de todos os dados para a garantia de segurança técnica do parecer, que foi levada ao COPAM para a deliberação, foram 128 informações complementares ao longo desse período requerido à empresa e ao empreendedor. Além disso, sobre as unidades de conservação, o empreendimento está na APA Sul, uma unidade de conservação de uso sustentável, e na zona de amortecimento de duas unidades, a Serra do Rolamoça e o Parque Florestal Estadual da Baleia, onde também houve discussão com audiência no conselho consultivo destas unidades. Em relação à compensação, também um ponto aqui a se destacar, haverá intervenção em 41 hectares e a compensação em forma de compensar esses 41 hectares, ela equivale, conforme parecer técnico da nossa equipe, deliberado também no COPAN, na Câmara de Proteção à Biodiversidade, 83 hectares. Temas específicos aqui abordados, eu vou mencionar sobre recursos hídricos. O empreendimento está inserido na bacia do Rio das Velhas, ele tem hoje uma captação em um poço tubular autorizado, e para a primeira fase o total consumido de água será 10 litros por segundo através de um poço tubular. Na segunda etapa do empreendimento, tem previsto, caso o COPAN delibere pela licença de instalação subsequente, tem previsto outros três poços que somarão também 54 litros por segundo. queria só trazer aqui uma comparação para a sociedade. 10 litros por segundo na primeira fase, 54 na segunda fase. Para o abastecimento público da região metropolitana de Belo Horizonte, é autorizado a COPASA 18.900 litros por segundo. Volto a dizer, o empreendimento utilizará 10 litros por segundo na primeira fase, frente a uma demanda total da região metropolitana hoje autorizada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas de 18.900 litros por segundo. Em relação à adutora existente da COPASA, a COPASA se manifesta no processo, existe documento de manifestação da COPASA, além de, é claro, todo o processo de licenciamento ambiental, estabelecer medidas de controle não apenas durante a instalação, mas também caso a operação seja aprovada pelo Conselho de Política Ambiental com monitoramento dos diversos critérios, seja poeira, seja água, seja ruído, seja vibração que o empreendimento pode causar. Em relação à dispersão atmosférica, também um tema muito discutido em relação à poeira que o empreendimento pode causar, o estudo foi apresentado pela empresa de avaliação de dispersão dessas partículas, as medidas de controle foram estabelecidas ao longo da análise do processo de licenciamento ambiental. Um ponto de destaque a se trazer nesse ponto é que o licenciamento ambiental observa estritamente a legislação e os limites estabelecidos pela legislação para a água, para a intervenção em vegetação, para emissões atmosféricas, como aqui abordado. Em função do tempo, presidente, eu vou pedir mais um minuto apenas para as considerações finais, a anuência do município de Belo Horizonte. Secretária, a senhora tem o tema, a senhora, como secretária da pasta específica, a senhora tem três minutos para a senhora concluir a fala, porque dentro do tema da audiência pública, que é o esclarecimento dos pontos, a pasta da senhora é a pasta responsável pelo processo de licenciamento. Então, eu darei a senhora esse tempo necessário para a conclusão da sua explanação inicial. Obrigada, presidente. E os detalhes técnicos nós podemos tratar nas perguntas subsequentes. Bem, sobre a anuência do município de Belo Horizonte, é importante dizer que a área diretamente afetada do município está estritamente no município de Nova Lima. A definição da área diretamente afetada é um critério objetivo de onde há instalação efetiva do empreendimento. Então, o processo teve todo o seu cuidado jurídico e administrativo com a manifestação da prefeitura competente de Nova Lima. Por fim, eu queria dizer sobre o rito no Conselho de Política Ambiental da aprovação desse processo. Esse processo, como eu disse, foi ao Copan, retornou à Câmara depois de um pedido de vistas. A discussão se iniciou, a reunião se iniciou às nove horas da manhã e a discussão do processo propriamente dita às 14 horas e 32 minutos. Como sempre, o Copan é um conselho e a condução da presidência sempre ocorre dessa forma, dando ampla possibilidade de todos se manifestarem. Nós tivemos 738 intervenções durante esta reunião. Especificamente sobre esse processo foram 283. Por isso, a reunião se alongou até a madrugada. Todos com direito à fala, todos que pediram com direito à fala no prazo regimental. Sobre a participação da sociedade civil, também queria destacar que, no ano de 2020, nós alteramos a composição da Câmara de Mineração. Vou ler a composição antes de 2020 e após 2020. Antes de 2020, representavam a sociedade civil Sindiestra, Federa Minas, IBRAM, ONG FONASC, CEFET e CREMG. A partir de 2020, a composição é Sindiestra, FIENG, ONG Fundação Relictus, ONG Promutuca, Sociedade Mineira dos Engenheiros e Apes. O Poder Público é representado por quatro representantes do Governo do Estado de Minas Gerais e dois representantes do Governo Federal. Assim, o COPAN, um órgão legítimo para, a partir de um parecer técnico elaborado pela equipe técnica da SEMAD, definir sobre a licença ambiental com a representação que ele tem e ouvido toda a sociedade civil, como aqui eu mencionei. Essas são minhas considerações iniciais. Presidente, permaneço à disposição para mais questionar mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado pelas suas contribuições, secretária Marília. Eu volto a dizer aqui aos membros da plateia, tem água disponível para quem tiver com sede, tomar uma água vai estar na mesa aqui fora, porque o regimento interno da Assembleia, ele proíbe a alimentação e a bebida dentro do plenário. Então, tem água para todos que têm o interesse de beber água aqui ao lado de fora. Eu quero, antes de chamar aqui o Ministério Público para fazer as suas considerações iniciais, nós fizemos questão da presença do Ministério Público para que essa reunião tenha a amplitude necessária de todos os fatos. Após a conclusão e a finalização dos trabalhos da audiência pública, todos os trabalhos, todas as falas, todas as intervenções serão transformadas em notas taquigráficas e, juntamente com os recursos audiovisuais que forem utilizados durante a reunião, serão encaminhados para todos os órgãos competentes. Então, é também um momento muito propício para que o Ministério Público também tenha amplo conhecimento e, de uma forma diferente, que é a apresentação, o Ministério Público tem toda a documentação necessária e terá, se caso, com a solicitação dessas informações, mas aqui é um ambiente para, eu acredito que não terá outra oportunidade para que o Ministério Público possa ter aí essa participação de todos que tiveram o interesse de estar aqui. Eu aproveito, tem duas vagas aqui, eu quero convidar para fazer parte da mesa também o representante da empresa Tamisa, senhor Leandro Amorim, e eu quero convidar também aqui o Júlio Grilo, que é representando aqui o Fórum do São Francisco. O Júlio Grilo, o senhor também está convidado a fazer parte da mesa. Eu passo a palavra agora à senhora Osana Regina Andrade de Freitas, que terá aí o tempo de dez minutos, caso seja necessário. Eu passo a palavra e agradeço a presença e a representação do Ministério Público nessa importante audiência pública. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento a todas as autoridades na pessoa do deputado Noraldino, a quem agradeço o convite em nome do Ministério Público, considerando que essa é uma oportunidade única realmente de acompanharmos pessoalmente aqui as manifestações da sociedade civil e os esclarecimentos posteriores. Eu justifico aqui a ausência do doutor Carlos Eduardo, que é o atual coordenador do CAOMA, por um compromisso anterior, previamente agendado. Eu não vou me delongar aqui, utilizando os dez minutos, vou ser muito breve para que a gente possa realmente ouvir aí os anseios da sociedade civil. como é de conhecimento de todas e todos, o Ministério Público ajuizou duas ações cautelares, previamente ao licenciamento ambiental. Essas ações cautelares, elas ainda estão pendentes de decisão judicial e toda a equipe do CAOMA está, nesse momento, debruçada, como ficou previamente, ao ajuizamento das cautelares, para verificação do processo de aprovação e, eventualmente, tomada de decisão de eventuais medidas judiciais. Aqui, eu reforço o compromisso do Ministério Público e da equipe do CAOMA no sentido de que essa análise é eminentemente técnica e se pautará extremamente na técnica de maneira muito cuidadosa e muito assertiva. Então, muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. O Ministério Público está à disposição de todos e todas. Muito obrigado, Osana, pelas suas contribuições. Voltando a falar, todas as manifestações serão transcritas e enviadas para os órgãos competentes, dentre eles, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tanto quanto todos os recursos audiovisuais utilizados e também a gravação da audiência pública. Eu passo agora para as considerações iniciais ao senhor Flávio Rosco, presidente da FIEMG em Minas Gerais, para que ele faça as suas considerações. Peço, como peço a todos, para que todos os presentes na plateia também respeitem o posicionamento e as colocações de todos que farão uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os deputados. Pode chegar um pouco mais perto do microfone? Bom dia a todos. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar os deputados na presença do presidente Noraldino e na pessoa do presidente Rafael. e gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e prestar os esclarecimentos necessários para a população a respeito desse processo e também a respeito da importância e da relevância do setor mineral não como atividade econômica, mas como atividade essencial à vida. Quase tudo aquilo que nós consumimos no nosso dia a dia é oriundo de minérios. 40% de todos os insumos da construção civil são produtos minerais diretos, fora que todos os outros componentes têm na sua participação produtos minerais indiretos. tudo aquilo que consumimos no nosso dia a dia ou ele foi minerado ou foi plantado. Não existe outra fonte de recurso. Essa televisão tem uma infinidade de produtos minerais. Esse microfone uma infinidade de produtos minerais. Esse cabo uma infinidade de produtos minerais. O combustível do seu carro ou ele é de produto mineral ou ele é de um produto plantado que também precisou de ser utilizado minerais, já que sem a correção do solo nada é colhido ou a produtividade é muito baixa. Então, a vida, a vida, para ela existir, ela não pode prescindir da mineração. Não existe atividade humana sem mineração. Esse é um fato concreto e real. e é o que todos os nossos estudos econômicos demonstram de maneira muito clara, mas qualquer cidadão que tem uma capacidade de fazer um processo reflexivo vai entender que, ao consumir produtos, eles estão, todos eles, são de fonte mineral ou mesmo vegetal e, no caso, conforme já explicitei, é necessária a correção do solo. Importante... Eu peço para que... Espera aí, Flávio, só um minutinho. Eu peço para que todos não se manifestem enquanto nós temos um membro discursando. Eu vou garantir a fala de todos e que a mesma postura eu vou ter com todos que utilizarem a tribuna, mesmo os convidados, a plateia. Então, eu peço silêncio, eu peço para parar o tempo, eu peço silêncio novamente para que não haja intervenção enquanto uma pessoa está utilizando o microfone. Pode continuar, por favor. A água também é um produto mineral. Então, eu gostaria de dizer que, além disso, o Estado de Minas Gerais é um Estado tradicionalmente minerador. Isso não é uma maldição, é uma benção. eu, infelizmente, gostaria de dizer aqui que não concordo com alguns dados apresentados aqui com relação à relevância da mineração. O setor da mineração, ele é imprescindível para a nossa atividade econômica, pois as atividades econômicas são interdependentes. O setor da mineração não gera subempregos. Ele paga, em média, 85% a mais de salário que os outros setores da economia. Se nós decidíssemos, por lei, não minerar mais em Minas Gerais, ou seja, interrompe-se a mineração em Minas Gerais, haveria uma perda de massa salarial da ordem de 35%. Ou seja, com os efeitos nos encadeamentos produtivos, 35% dos mineiros ficariam sem renda com o fim da atividade mineral no nosso Estado. Não vou dizer o que isso significaria sobre as contas públicas, um total colapso. Portanto, a atividade mineral está inserida no nosso cotidiano e na nossa vida. não adianta tentar fingir que isso não ocorre, porque é um fato, é uma realidade, é uma constatação. O que devemos fazer é fazer com que essa atividade tenha o menor impacto, sim, possível no meio ambiente, tenha o menor impacto, sim, possível na vida cotidiana das pessoas. E é isso que a política pública desse Estado, feita dentro dessa Casa, tem garantido. É o Estado mais rigoroso do ponto de vista de licenciamento ambiental. O nosso COPAN é modelo e foi copiado por inúmeros outros Estados. É referência na política nacional de meio ambiente. Esses ataques que vêm sendo feitos, a integridade das pessoas, são inaceitáveis. Muitos deles servidores públicos que estão tendo a sua integridade física ameaçada. É inconcebível no processo democrático de direito. É inaceitável. Eu gostaria que os representantes dessa Casa, como também o Ministério Público, se debruçassem sobre essas ameaças. Elas são inconcebíveis com o movimento democrático, com o movimento que se diz em prol da sociedade. Os agentes públicos não podem ser ameaçados nem constrangidos no exercício das suas funções. Muito menos os conselheiros não podem ser julgados e execrados publicamente sem um menor processo legal. O processo teve um rito, conforme a secretária já bem explicitou aqui, muito longo, de quase sete anos. E foram observadas a nossa lei na íntegra, até onde me consta, e todos os relatórios em que eu li a respeito, inclusive o relatório final da própria SEMAD e da SUPRI. Eu quero dizer que é por esse motivo que os conselheiros aprovaram, porque os estudos técnicos aprovavam o projeto e indicavam que ele atendia os parâmetros da nossa legislação. E várias notícias aqui foram vinculadas. Conforme a secretária Marília bem esclareceu, um projeto que apenas consome 10 litros por segundo diante de um consumo total de 19 mil litros não pode ameaçar a segurança hídrica da região metropolitana. E gostaria de dizer mais, a própria Copasa, da doutora que passa lá, fez um termo, um acordo, um compromisso com a empresa, que as obras necessárias, inclusive para melhorar o sistema, serão executadas antes do empreendimento entrar em operação. Portanto, não e não, em nenhuma circunstância, oferecerá ameaça a esse sistema. Quero dizer também que a nossa Serra do Corral já é tombada por ações de homens públicos que fizeram esse legado ao nosso patrimônio cultural da cidade. Todos temos uma relação de afeto. Agora, no sopé da montanha nós temos empreendimentos de toda a ordem, inclusive um bairro como Mangabeiras. E do outro lado da montanha, o que se prevê é uma geração que durará poucos anos e que, após esse tempo, a sua cobertura vegetal será recuperada. o que nós temos aqui é um processo em que Minas Gerais depende das nossas reservas minerais, da exploração consciente desse ativo que é do povo mineiro e do povo brasileiro. Tem mais 30 segundos? O senhor tem mais 30 segundos para a conclusão. Porque eu fui interrompido e não parou o relógio. Com relação a isso, eu gostaria de dizer que o projeto vai trazer ao longo da sua fase 1 e fase 2 quase 4 bilhões de arrecadação e gerará 2 mil empregos diretos e indiretos. Além disso, irá gerar inúmeras compensações ambientais, inclusive uma nova via viária para a nossa cidade e nossa região metropolitana de 7 quilômetros de pista dupla que irá atender a todos os cidadãos do entorno de Belo Horizonte. Portanto, na nossa avaliação, na nossa avaliação dos nossos competentes técnicos, temos na nossa estrutura do sistema FIENG quase 300, entre mestrado e doutorado, técnicos habilitados a fazer análise sobre inúmeros setores. E esses pareceres foram todos favoráveis conforme o parecer da SEMAD e por isso que a FIENG votou a favor e votaria novamente a favor e gostaria de esclarecer à população que muito que vem sendo vinculado não é real. Vocês não precisam ter esse nível de estresse e de preocupação que a nossa legislação os protege, bem como os nossos órgãos ambientais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor Flávio, presidente da FIENG. Bem, passamos ao momento da reunião onde serão debatidos os temas específicos. eu convido para fazer parte e usar a tribuna o superintendente da Suplício, Rodrigo Ribas, e para que ele possa transcorrer aqui os pontos que foram elencados como pontos duvidosos. Durante essa semana foram divulgadas diversas imagens, dentre elas imagens que nós não teríamos mais após o empreendimento da Serra do Curral, que nós teríamos um impacto muito grande em relação à poluição do ar, em relação ao comprometimento de remédio dos recursos hídricos. Então, nós procuramos, juntamente com a equipe técnica da CEMAT, elencar esses pontos que são pontos duvidosos e que as imagens que foram levadas, inclusive, eu vou dar a oportunidade aqui, se alguém é autor de alguma dessas imagens que depois eu vou colocar, a pessoa também vai ter a oportunidade de justificar por que foi montada essa imagem, foi dada essa imagem que, com toda certeza, sensibilizou toda a sociedade mineira. Então, eu quero dar a oportunidade de todos para que haja um debate amplo e todos possam colocar a sua exposição. Eu quero aproveitar aqui e registrar aqui a presença do colega deputado Gustavo Santana, membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente, deputado sempre presente nos debates e nos diálogos em relação envolvendo o meio ambiente. Então, deputado Gustavo Santana, bem-vindo a essa casa e também registrar aqui a presença do deputado Virgílio Guimarães, um grande deputado. Eu tenho uma consideração muito grande por esse parlamentar que eu tive a honra de conhecê-lo quando era vereador na cidade de Juiz de Fora e um homem que, mesmo não sendo da cidade de Juiz de Fora, trabalhou muito por aquela cidade e auxiliou muito com o seu mandado de deputado federal. Então, fica esse reconhecimento de público o deputado Virgílio Guimarães pelo reconhecimento do nosso trabalho, do trabalho de vossa excelência em prol do Estado de Minas Gerais, principalmente em prol da cidade de Juiz de Fora. Bem, passaremos então agora aos temas que serão debatidos. O primeiro tema a ser debatido é esse tema. Por que nós escolhemos esse tema? Foram divulgadas inúmeras imagens que foram reverberadas em vários, em WhatsApp, em meios de comunicação, em postagens, várias repostagens, com imagens do impacto visual na Serra do Curral após a implementação do empreendimento. E também houve uma grande movimentação que colocou o que seria a degradação, o impacto desse empreendimento na amplitude da Serra do Curral. Então, eu vou dar oportunidade ao senhor Rodrigo Ribas para que, durante cinco minutos, ele possa esplanar em relação aos temas que foram elencados. Eu peço, assim como eu pedi para todos, é uma parte de exposição técnica, volto a dizer, Rodrigo Ribas é o superintendente da Supri, que analisa os projetos que são definidos como projetos prioritários, não é ele que define que o projeto é prioritário, chega para a equipe técnica da Supri os projetos prioritários e eles têm que, através dos técnicos das diversas disciplinas, analisem e dêem a sua opinião através de um relatório para que esse relatório seja apreciado pelo Conselho de Política Ambiental. Então, eu agradeço a presença, o Ribas, quero aproveitar e manifestar aqui a nossa confiança na sua análise técnica, na sua postura como superintendente, não só a sua, mas de todos os técnicos que compõem a Supri. Vossa Excelência tem a palavra por cinco minutos para expor sobre o tema. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores deputados, pela oportunidade de a gente vir aqui, explanar... Eu peço para o senhor falar mais próximo ao microfone, para que a gravação fique na íntegra, e eu peço para que todos que compõem aqui permaneçam em silêncio, porque, às vezes, uma fala, uma fala mesmo que... Eu peço para que todos permaneçam em silêncio, que agora é um momento muito importante, é um momento que será exposto aqui todas as dúvidas. e algum de vocês da plateia que ainda não tiver, não se sentir contemplado com a exposição em relação a esse tema, vocês terão a oportunidade de falar sobre o tema que foi colocado pelo Ribos. Então, o que eu peço, gente, nesse momento, vamos fazer silêncio todo mundo, tanto da mesa quanto da plateia, vamos escutar as colocações de cada um aqui, de cada item, para que depois vocês possam fazer as suas intervenções. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Dada Beatriz. É no sentido da organização dos trabalhos, presidente. Nós teremos, ao final, então, 25 minutos de fala defendendo a suposta legalidade do licenciamento. Eu tenho muito medo que essa audiência, no final, ela tenha como síntese que nós estamos defendendo a mineração na Serra do Curral. Então, talvez, nós pudéssemos, se tiver algum especialista que não seja vinculado à Supre ou à Semad, que tenha feito estudos em relação aos impactos, que nós também pudéssemos dar um tempo de fala a algum especialista fora desse circuito FIENG, Semad, Supre, para que nós também tenhamos um contraditório, sabe? Deputada Beatriz Sequeira. Está um pouco desequilibrado, presidente. Eu agradeço às senhoras as colocações e quero dizer à senhora o seguinte, essa presidência determina a organização dos trabalhos. Desde ontem, eu ouvi as contribuições de todos os deputados e convidei a todos que foram sugeridos para serem convidados. Tentei, por duas vezes, trazer especialistas de fora do contexto, inclusive, algumas pessoas que foram elencadas aqui, representantes de universidades que foram elencadas pela consultoria técnica aqui da Comissão de Meio Ambiente. E por ser uma reunião que foi aprovada com toda essa rapidez e a rapidez que exigia essa mobilização social, então, não foram, não estiveram presentes. Todas as pessoas que foram convidadas, que foram sugeridas o convite, foram convidadas e terão a oportunidade de falar. Essa reunião se destina a obter esclarecimento acerca da implementação do projeto Complexo Minerário Serra do Taquariu e debater os impactos ambientais da Serra do Taquariu. Quem fez o licenciamento ambiental é a Secretaria de Meio Ambiente. Eu enviei para a Secretaria de Meio Ambiente todos esses dados para que eles tenham tempo hábil para poder esclarecer todos os pontos. Após esse esclarecimento, conforme eu determinei no início da organização dos trabalhos, todos terão a oportunidade de se manifestar e, se não tiverem se sentindo contemplado com toda a explanação, fazer as suas contribuições. Então, foi assim que foi organizado e foi assim que será conduzido. Todos, inclusive, todos que foram convidados terão tempo para até não concordar com a explanação que foi exposta. os... Quero registrar aqui a presença do nosso colega e ilustre deputado Oswaldo Lopes. Os temas que serão descritos agora. Nós passaremos a fase aqui da explanação dos temas que foram elencados. Então, a cada tema será dado cinco minutos para a exposição do tema sem intervenção. A intervenção será feita depois. Então, peço a compreensão de todos para que haja a comissão de meio ambiente, essa audiência transcorra de forma ordeira. Não há aqui nenhum ponto para que haja defesa do empreendimento. Todos que têm o interesse de defender estão aqui e terão voz para defender o empreendimento. Todos que terão, que têm interesse de criticar, fazer as suas ponderações contrárias ao empreendimento, poderá fazer no momento oportuno. Como é a secretaria que fez o licenciamento ou a secretaria terá aqui a oportunidade a suprir, tecnicamente, terá a oportunidade de tirar as dúvidas que foram elencadas pela comissão. Assim serão feitos os trabalhos. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Eu quero insistir aqui na proposta da deputada Beatriz. É só uma questão da dinâmica, presidente. Nós entendemos que se puder alternar entre os representantes de governo, entre os representantes da... os pró, o processo minerário, com aqueles que são contrários, a gente conseguiria fazer uma síntese melhor dentro dos argumentos do debate, entre os questionamentos e respostas. Não é, de forma alguma, mudar as inscrições, os convidados, mas apenas no método. Então eu queria fazer essa sugestão, acho que os colegas parlamentares todos gostariam de ouvir as teses e as antíticas para a gente construir a nossa síntese. Sugestão só de dinâmica, presidente. Muito obrigado pela sugestão, deputado Cristiano Silveira. A sugestão de vossa excelência não será acatada, porque nós teremos que ter essa dinâmica de explanação e logo após eu não farei, não será a finalização da exposição de quem está aqui. Então todos terão o direito de se manifestar posterior à explicação. Olha, eu não me senti contemplado, já falei isso duas vezes. Então a dinâmica foi definida dessa forma. Eu tenho certeza que o deputado Cristiano Silveira, o deputado Beatriz e todos os deputados querem, têm assim, a sua opinião, mas essa decisão foi dada anteriormente e vai ter, não vai haver, vai ser seguido o rito como foi organizado no início. Eu peço que todos compreendam e todos terão, eu vou assegurar o direito de posicionamento de todos. Com a palavra por cinco minutos, Rodrigo Ribas. Muito obrigado, senhor deputado, senhores presentes, obrigado pela oportunidade. Eu queria, senhor deputado, se o senhor permitisse, em vez, eu separei aqui 12 itens sobre os quais eu teria que falar e, pelo que eu entendi, seriam cinco minutos sobre cada item para poder dar a resposta, o que eu paria 60 minutos, que me parece bastante estranho, pelo menos pelo que eu entendi da organização. Nós preparamos uma apresentação que abarca todos esses itens e eu vou falar brevemente de alguns e abarca até alguns outros itens que não foram tratados, mas que a gente trouxe também. Eu queria que o senhor me autorizasse a fazer essa apresentação da maneira mais breve que eu puder. Superintendente, nós... Tudo bem, não há problema. E eu peço para que a comissão, e aí eu vou dar a oportunidade, a comissão, a assessoria da comissão, possa fazer análise técnica se todos os temas, eu estarei acompanhando aqui, se todos os temas foram enviados para a Secretaria de Meio Ambiente anteriormente, todos os temas que foram elencados como temas importantes e necessários para esclarecimento, eu peço a vossa excelência para que, dentro dos temas, vossa excelência tem aí os materiais, possam colocar e elencar qual é a resposta dentro da sua explanação no item que foi descrito para que haja o desdobramento como foi organizado a comissão, a reunião. Perfeito. Dentro da apresentação, se eu permitir, eu registro em qual item que nós estamos tratando. Pode ser? Ok. a vossa excelência tem aí a condição e a oportunidade de expor todos os pontos. Uma palavra, Rodrigo Rivas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria... A Laura, você vai passar para isso? Próximo, por favor, então. Bom, só para caracterizar o empreendimento, antes de mais nada, senhor presidente, é importante dizer que nós viemos aqui só esclarecer, nós não estamos defendendo processo nenhum nem projeto nenhum. nós estamos nos atendo à apresentação do processo que foi analisado conforme ele apresentado e conforme a nossa manifestação técnica ao final. A votação cabe aos senhores conselheiros de Copan, se favorável ou contrária. Nós fazemos uma manifestação estritamente técnica, em que, pese a campanha de ódio que o senhor mesmo já registrou está acontecendo está acontecendo na internet, em que, pese eu ter recebido mais de uma centena de ameaças pela internet, a nossa manifestação continua impessoal, ela não trata de nenhum juízo de valor, ela não é axiológica, ela é objetiva. Bom, então nós recebemos, para análise, um empreendimento caracterizado em duas fases, compondo de lá, braçal aberto, sem tratamento ou com tratamento a seco de minério de ferro, pilha de rejeito estéreo, unidade de tratamento de minerais com tratamento a seco, que é o da fase 1, e unidade de tratamento de minerais com tratamento a úmido, que é o da fase 2, por isso, por causa do volume produzido e do tratamento a úmido, ele foi classificado como classe 6, exatamente por estarmos fazendo análise das duas fases. Na fase 1, apenas, com um milhão de toneladas ano de produção e tratamento a seco, ele seria classe 3 com decisão pelo superintendente conforme lei 21.972. Então, nós classificamos ele em uma classe maior para poder fazer análise. E foram também tratados os critérios locacionais presentes naquela região. Zona de amortecimento de unidade de conservação, área de proteção ambiental, reserva da biosfera, área de alto, muito alto grau de potencialidade de cavidades, potencial, impacto sobre cavidades e supressão futura de vegetação. Então, todos esses fatores locacionais compuseram estudos ambientais que foram analisados pela equipe da SUFRE. Próximo, Laura. Bom, já falei aqui, mas a lavra e o beneficiamento de 2,34 milhões de toneladas na fase 1 durante quatro anos, o que dá uma produção, produção em rom, aquilo que vai ser extraído e beneficiado, separado em produto de um lado e rejeito de outro, de um milhão de toneladas por ano. Falaram aqui de mega empreendimento na Serra do Corral. Para o senhor ter a ideia, nós temos, muito próximos de Belo Horizonte, empreendimentos que produzem 29,5 milhões de toneladas por ano. A doutora Rosana acompanha, pelo Ministério Público, a recuperação das obras do Rio Doce e a recomposição das atividades da Samarco em Mariana. E lá são 29,5 milhões de toneladas de minério licenciados. É muito maior. O deputado que falou aqui virtualmente disse de Itabira. Itabira tem uma licença ambiental para a produção de 96 milhões de toneladas por ano. Produz cerca da metade atualmente, mas a produção de Itabira é de 96 milhões de toneladas por ano. Não se compara em termos de volume, é uma produção de um milhão de toneladas por ano. Então, não dá para falar de mega empreendimento nesse caso. Na fase 2, vai ser feita a lavra de beneficiamento de 28 milhões de toneladas de minério ao longo de nove anos, gerando, então, uma produção de 3 milhões de toneladas por ano de minério. Continua não sendo gigantesca, como se pretende imaginar. Peço para que todos vão ter a oportunidade. Se tiver intervenção, eu vou parar o tempo. Eu vou parar o tempo. Peço para que todos... Presidente, mas o que ela está dizendo é que o expositor está fazendo a defesa do empreendimento e não a análise técnica. Após... Eu estou dando a palavra a ele, vou dar a palavra para todos. Após a colocação, todos vocês vão poder se manifestar a respeito da exposição do superintendente. Se eu tenho... Ele está... Espera aí, eu peço para que vocês, na hora que vocês tiverem a oportunidade, vocês vão poder fazer a colocação. Eu peço para que a vossa excelência continue a sua exposição e depois nós daremos a oportunidade de todos do contraditório. Não é contraditório, é que é contório. Olha só, eu vou repetir. Em todos os temas, foram colocados cinco minutos para que o expositor tenha tempo de colocar as suas dúvidas, caso seja necessário. Eu vou dizer, eu vou ler novamente para todos que estão aqui. A audiência pública é para obter esclarecimentos acerca da implementação do projeto Complexo Minerário Serra do Itacoariu. O órgão licenciador é a Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Eu vou dar a oportunidade a todos vocês de se manifestarem e de expor. Ele acabou de dizer que não haverá necessidade de todo o tempo que foi disponibilizado para ele. Após a colocação dele, todos terão a oportunidade de falar do Rodrigo Ribas e fazer a sua colocação necessária. Eu peço, Rodrigo Ribas, que vossa excelência continue com a sua exposição, expondo as questões técnicas em relação ao empreendimento. Pela ordem, presidente. Nós temos 14 temas, os temas são cinco minutos cada tema. Após os cinco minutos em cada tema de exposição, se for necessário, eu vou dar a oportunidade a todos falarem. Pela ordem, presidente. Vossa excelência tem... Não, espera aí. Vossa excelência tem a continuidade, logo após eu vou dar pela ordem por todos os deputados. Peço para a vossa excelência exponha aí os seus questionamentos. O senhor está me dando a palavra, presidente? Eu já falei, acabei de solicitar, acabei de solicitar ele, peraí, acabei de solicitar ele, o deputado Beatriz, eu peço a vossa excelência, nós conduzimos dessa forma a reunião. Ele vai ter o tempo para expor, logo após, os deputados vão fazer a sua contraposição. Ele acabou, eu selecionei cinco minutos para a exposição de cada item e vou dar cinco minutos para a exposição de cada item, como foi descrito. Logo após, todos terão a oportunidade de contrapor e ele retornar. A exposição dele, a exposição de cada tema que foi gerado dúvida. Peço a vossa excelência para que a vossa excelência tenha... Eu não entendi, presidente. O senhor não me deu a palavra? Eu tenho uma dúvida, presidente. Eu peço para que a vossa excelência possa... Presidente, eu estou me negando a palavra. Eu queria um pedido de esclarecimento da metodologia. Deputada Beatriz. Eu fiz um pedido, o senhor não acatou. Eu fiz uma conta de que a defesa do empreendimento teria em torno de 25 minutos. Agora, o senhor está dizendo que a fala do convidado será cinco minutos por tema. Eu não sei se a... Deputada Beatriz. Eu gostaria que o senhor nos informasse por quanto tempo... São 14 itens. Então, nós ficaremos ouvindo por quanto tempo? São 14 itens de esclarecimento. São 14 itens que nós solicitamos esclarecimento. Esclarecimento não é defesa de projeto. Defesa de projeto é defesa de processo. De projeto terá a oportunidade a empresa e o órgão responsável pela defesa do projeto. Não. E, contrário ao projeto, todos terão a oportunidade de colocar. Presidente... Depois que houver a explanação... Quando eu cheguei, me foi apresentado um roteiro. O roteiro não dizia que nós vamos ficar por mais de uma hora ouvindo a explanação que já demonstrou que vai misturar a defesa do empreendimento com questões supostamente técnicas e nós não vamos ter nenhum estudo que contraponha. Eu indiquei vários especialistas que poderiam falar do conteúdo. Eles não foram... não será dado a eles o mesmo tempo. Depois, os questionamentos que o senhor está dizendo que dará... Deputada Beatriz Serqueira... Nós estamos falando que as pessoas serão três minutos para fazer questionamento. Deputada Beatriz Serqueira... Três minutos são questionamentos, não era estudo. Nós não vamos ter nessa audiência, presidente, nenhum estudo, estudo técnico que contraponha a defesa da mineração. essa audiência está se transformando na defesa do que aconteceu de madrugada no sábado, presidente. Deputada Beatriz Serqueira... O senhor preside, mas eu sou coautora, eu sou coautora do requerimento. Eu não assinei requerimento para que no final nós ficássemos ouvindo por mais de uma hora a defesa da ação que aconteceu de madrugada, presidente. vai acabar essa reunião. Nós não vamos ouvir uma hora e dez a... Não vamos acabar. Vamos acabar a reunião. Acabou a reunião. Está suspeita a possibilidade... Está suspeita a possibilidade... A gente possa rever a metodologia não apresentada. Todos respeitam a direção da vossa excelência. Eu estava falando, Deputada Beatriz Serqueira... Vossa excelência, não pedi... Eu sou coautora do requerimento. Deputada Beatriz Serqueira... É tenso, questão de opinião Deputada Beatriz Serqueira, É questão de ordem regimental. Eu estou nessa audiência. O senhor não quis votar meu requerimento na reunião de que vossa excelência presídio da comissão. Eu estou aqui porque meu requerimento foi aprovado na comissão de Minas e Energia. Deputada Beatriz Serqueira. Deputada Beatriz Serqueira. A metodologia não está correta, deputada. Deputada Beatriz Serqueira, como todos respeitam a condução de vossa excelência na comissão de educação, e quando um membro ou um deputado quer falar, pede a autorização de falar e não interrompe o presidente, sempre foi assim, eu peço a senhora para da mesma forma respeitar a comissão de meio ambiente. Mas eu te respeito. Eu quero dizer... Eu nunca cortei microfone de nenhum colega parlamentar. Deputada Beatriz Serqueira. Eu não sei se a senhora escutou. Deputada Beatriz Serqueira. Presidente Noraldino, eu queria sugerir que você lê, suspendesse a audiência para entendimentos. Nós temos funcionamentos diferentes, eu compreendo. O senhor tem uma metodologia, eu tenho outra, eu compreendo. Mas nós temos que achar o melhor caminho aqui. A audiência, presidente. O senhor vai dar uma hora de fala para a Supre e três minutos para as organizações que têm estudo. Deputada Beatriz Serqueira. Realmente, não é? Só um minutinho. Só um minutinho. Deputada Beatriz Serqueira. Eu dou a oportunidade de todos se manifestarem. Todos se manifestarem. Estão suspentos por cinco minutos a reunião para entendimento. Estão reabertos os trabalhos. Olha, o superintendente colocou que o prazo, ele tem condições de expor todos os pontos em 30 minutos. Será dado a ele... Cinco minutos. Será dado a ele os 30 minutos, se necessário, para que ele... Será dado a ele os 30 minutos para que ele possa expor as pontas de dúvida. após, após, as colocações, após, após, as... Vossa Excelência vai ter condições de colocar e de expor todas as questões. Bem, estão, estão reabertos os trabalhos. O superintendente Ribas terá o tempo para expor. Eu peço, Ribas, para que Vossa Excelência possa pontuar dentro das suas colocações. O tema que Vossa Excelência colocou será o item 7. Vai ter mais de meia hora. Vai ter mais de meia hora. São 60, são... porque é meia hora. Minha hora, meu irmão. Não vai ter mais de meia hora. Está... Não vai ter mais de meia hora. Está meia hora. Não, não vai ter mais... Não, não vai ter mais de meia hora. Olha, eu solicito respeito a todos os técnicos aqui. Como eu vou exigir ter respeito de todos? Peraí. Posso fazer uma sugestão, presidente? Com a palavra, deputado Virgílio. Eu gostaria até que eu ouvi de alguma maneira essa sugestão. É evidente que quem vai falar sobre vários temas vai ter vários minutos. Mas é natural também que as pessoas queiram debater e ter o contraponto de ideias em cada aspecto. Não sei se resolve. Se ele falaria sobre alguns grupos de pontos, abrisse para... Você escolheria algum técnico para contestar, voltaria para ele e, assim, haveria o contraditório. Deputado Virgílio, é possível, sim. Nós acabamos de reduzir, e ele colocou que, dentro até menos de 30 minutos, ele expõe as suas ideias. Logo após, eu vou dar a oportunidade de todos se manifestarem e de colocar qualquer contraponto. E aí, qualquer um de vocês que não sentir contemplado, em qualquer posicionamento dele, vossas excelências também terão a oportunidade de falar. Eu quero só deixar para a vossa excelência o seguinte, o órgão responsável por esclarecer todos os pontos é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Volto a dizer uma coisa, todos os convites que foram sugeridos, todos, sem exceção, e eu não tenho, e eu poderia não acatar todos os convites, porque a audiência, são muitos convidados, e a audiência vai se estender, porque tem muitas pessoas que vão ter a oportunidade de falar. Eu convidei a todos, para que todos tenham a oportunidade de falar. Então, mais uma vez, eu peço para que todos vocês, o Rodrigo Ribas vai fazer a sua explanação, logo após, eu vou dar a oportunidade para que todos vocês possam manifestar e contrapor as informações. Vai ser retornada a deputada Beatriz Serqueira, as vereadoras, todas terão a oportunidade de se manifestar. Então, eu peço novamente para que todos tenham paciência e quem é contrário, quem é favorável, para que o senhor Rodrigo Ribas possa fazer a sua explanação. Agradeço a todos. Muito obrigado. Com a palavra, deputado, o subintendente Rodrigo Ribas. Muito obrigado, senhor deputado. Queria que colocasse de novo a apresentação. Esse item foi questionado no item 7. Este é um mega empreendimento de mineração? É a primeira vez que vai haver mineração no certo corral? O empreendimento vai destruir o que resta da serra? Está feito como uma pergunta objetiva dentro do hall de questões que essa casa nos encaminhou. Então, explicando que não há defesa do empreendimento, há só uma declaração de que não é um mega empreendimento, ele é 30 vezes menor do que a Anglo-América, 96 vezes menor do que o processo de Itabira. Próximo, por favor, Laura. Aqui nós temos a localização do empreendimento, fase 1 e fase 2. Os senhores podem ver que logo à esquerda, o que seria na direção da palavra Belo Horizonte, das palavras Belo Horizonte, tem uma grande mancha de degradação. Essa grande mancha de degradação representa a mineração da empabra. Nós temos ali naquela região a empabra, que foi uma mina que operou com licença municipal e depois operou com uma autorização precária. Nós temos também a mina da Flerce, a Gutsit, também, que operam naquela região. E tivemos a MAC, que começou nos anos 70 a operar. A MAC tem uma manchazinha azul logo abaixo, ali à esquerda. Aquela é a área da cava da MAC, que hoje está preenchida por água, que operou durante cerca de 30 anos naquela região. Próximo, por favor. Então, o item 7, sobre os negros, nós respondemos aqui. Aqui são os direitos minerários, só para explicar onde é que se encontram os direitos minerários e que não serão completamente utilizados. Não vai haver mineração nem ocupação da integralidade dos direitos minerários do empreendedor. Próximo, por favor. Aqui nós temos disposição de estéreo rejeito. Tem uma pergunta aqui, que pergunta se vai haver risco de rompimento da barragem. Gente, por favor, peço silêncio da plateia, porque senão vou ter que voltar o tempo. Todo mundo... Perdão, presidente. O item 9 pergunta se há risco de rompimento de barragem do empreendimento licenciado. O empreendimento não tem barragem. Na sua primeira proposta, quando ele tinha fases 1, 2 e 3, ele tinha a proposição de uma barragem de rejeitos no município de Raposo, que foi retirada do projeto para a apresentação das fases 1 e 2 apenas. Então, hoje nós temos como metodologia de disposição de rejeito no processo que foi analisado, a PDE 1, que é da fase 1, que é uma PDE construída, a PDE 2 da fase 2, ela vai ser empilhada sobre a área da cava, da cava norte da fase 1, e nós temos aqui drenos de fundo otorgados nessas áreas. Próximo, por favor. Nós estamos falando aqui, tem uma pergunta a respeito de comprometimento da doutora, e aí nós trouxemos para cá a relação do projeto com outras infraestruturas existentes, não só a doutora da Copasa, mas também a subestação e linha de transmissão do CEMIG, estradas e tráfego viário, e os postos da Vale e Copasa para abastecimento público emergencial. Foram feitas as análises de interferência entre essas estruturas e não haverá interferência. Em relação à doutora, a secretária já apresentou o item. Esse era o item 5 da explanação. Em relação às bacias de contenção de sedimentos, são estruturas de segurança, são estruturas de controle ambiental, de controle de sedimentos, e que já estão previstas. A BS1 e a BS2 são bacias escavadas, elas não são barragens, elas são bacias escavadas com pequenos diques de contenção de menos de 10 metros e que já foram otorgadas, elas são em cursos d'água, e as bacias BS3 e BS4, que são escavadas em talvegue seco, são estruturas para controle de sedimentos. Próximo, por favor. Em relação ao abastecimento de água, eu vou pular, já tenho uma análise feita pela própria secretária, por favor. O escoamento da produção, está perguntado aqui no item 8, como é que ele se dará? Ele se dará a partir de uma estrada nova, de uma estrada a ser construída. Foi feito um acordo entre a empresa e a CEINFRA, e o DR, com a participação da CEINFRA, para a construção dessa nova estrada. É uma rodovia de 7,5 km, com pista dupla, em que vai ser feito o escoamento. Próximo, por favor. Diferente do que foi dito, não serão 400 caminhões-dia nessa rodovia, serão 600 caminhões-dia. Esses 600 caminhões-dia aparecem no estudo de tráfego, de impacto de trânsito, feito por uma empresa especializada, que já fez muitos trabalhos pela própria Prefeitura de Belo Horizonte, e que vai representar, pela atração da rodovia, ela é uma saída de Nova Lima para a BR-262, ela vai representar cerca de 10% do total de tráfego naquela rodovia. As análises de interferência de tráfego foram realizadas dentro do processo também. Em relação às trilhas, item 10, foram feitas as análises de interferência das trilhas. Tem uma trilha tombada pelo município de Nova Lima, que vai sofrer interferência do projeto na fase 2. Essa trilha teve uma proposta de alteração, que foi analisada pelo CODEMA e pelo Compat do município de Nova Lima, que são os órgãos responsáveis por autorizar ou não autorizar, se fosse o caso, a alteração dessa trilha. Das demais trilhas mapeadas, vai ter alguns lugares com restrição de passagem, em que vão ser implantadas passagens seguras para os caminhantes. Então, as trilhas não serão interrompidas, elas serão levemente alteradas, em alguns casos, e, em alguns outros casos, vai haver implantação de passagens seguras para garantir que as pessoas continuem fazendo uso dessas áreas. Junto dessa pergunta, não está nessa apresentação, não precisa voltar, não, Lauro, se vai haver impacto no Parque das Mangabeiras. Não, não vai haver impacto direto no Parque das Mangabeiras, mas vai haver impacto... Por favor, por favor, eu peço novamente, por favor, todos terão a oportunidade de fazer a sua intervenção. Então, eu peço para suspender o tempo. Pode continuar. Muito obrigado, presidente. Não vai haver impacto direto, mas vai haver impacto indireto. Pode haver afugentamento de fauna, pode ter interferência de efeito de borda na flora eventualmente, mas impactos diretos não acontecerão. Em relação... Eu vou falar aqui rapidinho. Há uma pergunta da plateia em relação às cavidades. A pergunta foi apresentada pela Lidiane. A Lidiane Carvalho perguntou se haverá monitoramento das cavidades presentes na área do empreendimento. Sim, haverá monitoramento das cavidades na área do empreendimento. Foram mapeadas 52 cavidades na área do empreendimento e na área ao redor do empreendimento. As nossas análises vão além da ADA. Foram feitas os estudos de relevância e serão suprimidas três cavidades. Nas demais cavidades da área do empreendimento, haverá monitoramento, uma série de monitoramentos. Monitoramento trófico, monitoramento de sedimentos, monitoramento de poeira, monitoramento de vibração, monitoramento de ruído. Então, há uma condição de monitoramento muito intensa nessas áreas. Além das cavidades que estão na ADA, também cavidades que estão na área da MAC, que são cavidades que foram preservadas na área da mina de Águas Claras, serão monitoradas pelo empreendimento. Próximo, por favor. Aqui nós temos, em relação à supressão de vegetação, em relação à supressão de vegetação, o plano de supressão que foi apresentado e analisado para essa superintendência, para validação. São 42 hectares de implantação que foram avaliados de acordo com as suas características. Então, nós temos supressão de cobertura vegetal nativa, intervenção em APP com supressão e intervenção em APP sem supressão. Todas essas ações... Peço para suspender o tempo. Pode continuar. Peço para que a plateia respeite o tempo, para que possamos reduzir o tempo. Peço para suspender o tempo. Pode voltar. Muito obrigado, senhor presidente. Todas as intervenções em vegetação foram avaliadas de acordo, primeiro, com a condição legal de se permiti-las. O artigo 11 da lei 11.428 estabelece uma série de condições para autorizarmos a supressão de vegetação do biomata atlântica. Nós vencemos cada uma dessas condições, nós discutimos cada uma dessas condições, no parecer, para poder, ao final, estabelecer que há a possibilidade de supressão. A supressão de vegetação... Peço novamente, novamente, respeite o tempo. Todos terão a oportunidade de falar e não serão interrompidos. Então, eu peço a todos para respeitar o tempo, para que eu não paralise o tempo novamente e dê a oportunidade da explanação. Continuem, por favor. Obrigado, senhor presidente. A supressão de vegetação tem previsão na legislação mineira de várias compensações. A compensação florestal, no Estado de Minas Gerais, ela é duas vezes a área suprimida. A lei federal determina uma vez e nós duplicamos isso no Código Florestal Mineiro, no Decreto 47, 941. Nós temos também compensação minerária pela supressão, em que é feita a preservação de mais uma área. Então, dos 42 hectares, nós teremos já 120 hectares de preservação direta, três vezes de preservação direta. Além disso, tem as áreas ocupadas pela recuperação de APP degradada, as áreas ocupadas pelo plantio de espécies ameaçadas e protegidas. Então, há um grande ganho, há um grande trade-off positivo em relação ao suprimido. Peço para suspender. Retorne à sua fala, senhor Rodrigo. Obrigado. Próximo, por favor. Foi feito pela primeira vez, eu acho, em relação aos processos licenciados na Semade, uma análise de conectividade entre os remanescentes nativos. Foram feitos estudos de modelagem para saber se haveria perda de conectividade. Na verdade, não há uma grande perda de conectividade que seja importante, relevante, mas existem rompimentos, sim, existem quebras dessa conectividade e que têm medidas de controle, medidas de mitigação e de compensação para essas quebras. Por exemplo, estudos de passagem de fauna que vão garantir que haja conectividade dessa fauna entre fragmentos que possam ter ficado isolados eventualmente. Próximo, por favor. Em relação ao tombamento da Cerro do Curral, eu não posso falar do tombamento em si, senhor presidente, porque ele não compete ao rol de atividades da Semade, mas eu posso falar da relação entre o tombamento... Peço, o Ribas, por favor. Eu peço para que haja respeito à fala, espere, todos terão a oportunidade de falar, senão, para que o Ribas possa fazer a conclusão da sua explanação. Peço mais uma vez, encaricadamente, todos terão a oportunidade de se manifestar e de contrapor qualquer argumentação. Pode continuar. Muito obrigado. Nós não podemos falar do tombamento em si, o secretário Leônidas está aqui, ele pode esclarecer eventualmente mais profundamente, mas nós temos duas preocupações. A primeira é uma preocupação legal em relação ao que pedir no processo de licenciamento. A Lei nº 21.972, produzida por essa casa, no seu artigo 27, se não me engano, diz que, quando houver impacto negativo em bens culturais acautelados, em áreas especialmente protegidas, deve ser feito o pedido de autorização dos acauteladores. Isso está na lei. O decreto 47.383 diz quais são essas áreas e quais são os pedidos a serem feitos. Isso acontece quando há impacto. Foi produzida, nós tivemos muita dúvida em relação a isso, fizemos solicitação à assessoria jurídica da Ciamade, a assessoria jurídica da Ciamade produziu a nota jurídica nº 133 de 2020, se não me engano, 2021, se não me engano, o número dela, 113, 113, estão corrigindo. A nota jurídica nº 113 diz muito claramente que a competência do licenciamento esbarra na declaração do próprio empreendedor se haverá ou não impacto em bens culturais acautelados. E, portanto, não cabe ao licenciamento produzir provas sobre acautelamento, sobre o tombamento, nesse caso. Independente disso, no processo original havia manifestações tanto do IFAM quanto do IEFA em relação aos tombamentos, em relação aos patrimônios especialmente protegidos. Em janeiro de 2022, nós oficiamos o IFAM e o IEFA em relação a essas manifestações. O IFAM não retornou, nós entendemos que mantém a anuência dada preteritamente, e o IEFA retornou dizendo que continuam estabelecidas as mesmas condições havidas na anuência passada. As condições estabelecidas na anuência passada diziam respeito a não haver bens culturais acautelados, não haver tombamento efetivo da serra, provisório ou definitivo. Nós, ainda assim, depois das provocações ocorridas, fomos procurar saber como é que acontece, como é que se aplica o artigo 10 do decreto-lei 25 de 37 no Estado de Minas Gerais. O artigo 10 foi lido aqui pelo senhor deputado, ele fala realmente do tombamento provisório e do tombamento definitivo. Tombamento provisório definitivo após notificação e registro final. A portaria 29 de 2012 do IEFA traz as condições desse tombamento provisório. Ela diz que o tombamento provisório se dá após o dossiê ser aprovado pelo CONEP e os interessados serem notificados. E aí, após a notificação, considera provisoriamente tombado. Nesse momento, abre a possibilidade do contraditório, o que a portaria chama de impugnação. A portaria abre o direito de impugnação pelo interessado ao processo de tombamento, que volta para juízo do CONEP, que vai fazer, que vai acatar a impugnação ou não acatar a impugnação, registrando o bem como tombado definitivamente. O que nós entendemos é que, nesse processo, não aconteceu nenhuma dessas etapas. Foi o que nós perguntamos ao IEFA e que voltou como informação. Próximo, por favor. Nós temos, como obrigação formal, isso está no artigo 10 da Resolução Conoma 237 e no artigo 18 do Decreto 47.383, as declarações de conformidade são previstas nessas normas. Nós temos a declaração de conformidade do município de Nova Lima... Perdão, senhor presidente. Pode ir. Nós temos a declaração de conformidade do município de Nova Lima, onde a totalidade do empreendimento está... Mais uma vez, eu peço... Como fiscal da ordem... Olha, não tem como tocar a audiência com as pessoas falando ao mesmo tempo. Eu peço para que vocês... Eu vou suspender as suas explanações. Muito obrigado. Então, como dito já há mais tempo, a ADA do empreendimento está só em Nova Lima e aí não há que se falar em declaração de conformidade da Prefeitura de Belo Horizonte, porque não há lei de uso e ocupação do solo de Belo Horizonte que abarque Nova Lima. Próximo, por favor, Laura. Em relação à alteração da qualidade do ar, foram feitos estudos, testes de modelagem que dizem respeito a qual será o efeito da mineração nessas áreas. Os testes mostram que grande parte da poeira se atém à área exclusiva do próprio empreendimento. Só para registro, há um conjunto de pontos de monitoramento. Um desses pontos de monitoramento se localiza permanentemente no Hospital da Baleia. em relação aos níveis de ruído, também foram feitas modelagens que falam o que vai acontecer com esse ruído. Todos eles ficam dentro dos padrões estabelecidos para as áreas industriais. E a própria Serra do Curral atua como uma barreira que impede a sua propagação na direção de Belo Horizonte. Em relação aos níveis de vibração, foram feitas as avaliações sobre a velocidade de movimentação das partículas e quais seriam as áreas que poderiam ser afetadas. As áreas afetadas não estão... estão todas dentro da área do próprio empreendimento. Dentro de um buffer de 237 metros, não existem estruturas construídas, não existem casas nesse buffer de 237 metros. Num buffer de 630 metros, 636 metros, pode ser sentida a vibração, não causa qualquer impacto. Próximo, por favor. Em relação à alteração do relevo, e agora estou acabando, eu acho que essa talvez seja a mais importante apresentação, as mais importantes imagens. aqui temos, na primeira imagem, acima à esquerda, a implantação da fase 1. Qual será a implantação da fase 1? Na segunda imagem, o que fiz foi só rotacionar e colocar Belo Horizonte como se fosse o observador. Então, aqui abaixo dessa imagem é o município de Belo Horizonte. Está escrito ali, Baleia, abaixo, é o Parque Estadual da Serra da Baleia. Próximo. Aqui fizemos, uma visada oblíqua. Pegamos como se estivéssemos vendo do alto, em um ângulo de 45 graus. É o que vai ser possível ver, por exemplo, em um helicóptero que estiver passando baixinho, do empreendimento. O empreendimento são essas áreas coloridas que estão ao centro à direita do... ao centro à direita da imagem. Próximo, por favor. Aqui é a visada de alguém que esteja em cima do bairro de Santa Tereza. Embaixo, aqui à frente, nós temos o viaduto que entra para o bairro de Santa Tereza, pela rua Paraisópolis, com confluência com a Avenida dos Andradas. À frente, nós temos Santa Figênia, Paraíso, o próprio Taquaril, à esquerda. E essa grande área verde no centro da imagem é o Parque Estadual da Serra da Baleia. E o empreendimento está atrás dele. Essa seria a visada de Belo Horizonte do empreendimento atrás do Parque Estadual da Serra da Baleia. Pelo que os senhores podem ver, tem uma parte ínfima que pode ser vista do lado direito aqui. Esse ponto mais alto é o Pico Belo Horizonte, que não vai sofrer qualquer alteração pelo empreendimento nessa estrutura. Próximo, por favor. Aqui eu fiz uma panorâmica de Belo Horizonte. Só para os senhores entenderem, à esquerda, no centro à esquerda, aquela mancha verde, logo do lado da área urbana, é o Parque Estadual da Baleia. Acima do Parque Estadual da Baleia é a área minerada. O paredão da Serra do Curral, que aparece em todas as imagens, como aquele que vai ser destruído pela mineração, está acima do Belvedere. É esse que está exatamente no centro da imagem, no centro e acima. Eles estão bastante distantes. Não é o paredão da Serra do Curral, que está tombado, que está no vetor da Avenida Afonso Pena, que está ocupado pelo antigo Instituto Hilton Rocha, que vai ter mineração. Nós estamos falando de uma área que está acima do Parque Estadual da Baleia, e que está dividida de Belo Horizonte pelo próprio Parque Estadual da Serra da Baleia. Próximo, por favor. Aqui nós temos... Aqui nós temos a implantação do empreendimento. Peço silêncio novamente. Peço silêncio novamente. Vai ter um técnico, um técnico contrapondo as colocações, que terá um tempo para a sua exposição, antes da exposição do plenário. Peço para que todos possam dar o tempo necessário para que haja a conclusão dos trabalhos que estão sendo interrompidos a todo momento. Muito obrigado. Aqui nós temos a visada, também oblíqua, uma visada aérea do empreendimento. O que nós temos aqui na parte de baixo da imagem é o Parque Estadual da Serra da Baleia. São as nascentes do Parque Estadual da Serra da Baleia que vertem no sentido Belo Horizonte. E a parte colorida é a parte que foi licenciada, que foi analisada no processo de licenciamento. Entre a parte colorida que foi licenciada e o Parque Estadual da Baleia tem essa grande área degradada que pertenceu à mina da Empabra, que é uma área que vai entrar em recuperação ainda, já teve um início de processo de recuperação, e que isola a mineradora que foi licenciada do próprio Parque Estadual da Serra da Baleia. Então, há uma grande faixa separando o próprio Parque Estadual da Serra da Baleia e o município de Belo Horizonte da mineradora que está lá. Então, o que é dito ali, se vai acabar com o cartão postal de Belo Horizonte, que é o item 1 das suas perguntas, não, não vai acabar com o cartão postal, porque o cartão postal de Belo Horizonte é aquele que está no vetor da Avenida Afonso Pena, que foi tombado pelo próprio município de Belo Horizonte. Próximo, por favor. Só para eu poder ter uma... Vai ter alguma interferência na visada das pessoas que moram em Belo Horizonte? Uma interferência com a empresa, o empreendimento em operação, tem interferência na visada? Em relação ao... Em relação ao paredão da Serra do Curral, aquele que é o que todo mundo tem como referência de visada, não, não há nenhuma interferência, porque não está nem perto. Em relação à área de implantação, a mineradora será vista de alguns poucos pontos de Belo Horizonte. Ela tem uma interferência visual em pouquíssimos pontos de Belo Horizonte. Ok, muito obrigado. Mas, de qualquer maneira, ela não interrompe, ela não altera a linha de comeada da Serra do Curral. Eu não vou... Peço novamente silêncio da plateia. Peço novamente silêncio da plateia. Em relação à alteração da qualidade dos custos d'águas, essa alteração está controlada pelos SAMPs e DICs, pelas bacias de sedimentação. Não vai haver... A secretária já falou que não vai haver alteração na disponibilidade hídrica, não tem rebaixamento de lençol freático. A disponibilidade hídrica superficial e a disponibilidade hídrica subterrânea são dois aquíferos diferentes na região. Um não interfere no outro. E nós já fizemos os testes de interferência dos poços. Os poços não interferem uns nos outros. Próximo, por favor, Laura. Peço a vossa excelência. Eu peço... O senhor vai ter oportunidade de falar e ninguém vai interromper o senhor, não. Pode concluir, senhor. Pode concluir a sua apresentação. Pode concluir a sua explanação. Obrigado. Nós já falamos aqui mais cedo sobre o impacto de fauna e flora. Não há previsão de extinção de espécies locais. Não existem espécies endêmicas locais. Existem espécies endêmicas que são endêmicas da Serra do Curral e que estão avaliadas e que estão preservadas em outras áreas. E há propostas de compensação e mitigação dos impactos que garantem a sua permanência. Assim também como a fauna. Em relação à conectividade da paisagem, nós já falamos aqui na Hora do Mapa que a gente tem uma apresentação de quais seriam essas conectividades e qual a sua representatividade no ambiente. Próximo, Laura, por favor. Já falamos aqui da conectividade da paisagem, das travessias de fauna. Acho que não vale a pena voltar. Por favor, próximo. Em relação aos impactos socioambientais, já foram ditos, 150 empregos diretos na fase 1 e depois 1.500 postos de trabalho diretos na fase de operação, 442 empregos diretos. É um curto período, porque o empreendimento tem um curto período de vida, ele tem 13 anos de vida prevista, mas que tem uma capacidade de rotacionar a economia local de maneira muito eficiente. Pode continuar. Muito obrigado. Próximo, Laura. Os impactos positivos esperados, geração de renda, aumento de arrecadação de impostos. Ao mesmo tempo, a gente tem o impacto esperado de pressão sobre os serviços públicos, que são avaliados no processo. Próximo. Temos as compensações. Eu já falei das compensações, acho que não vale a pena voltar. Então, compensação por intervenção da APP. Próximo. Por intervenção do Bioma Mata Atlântica, nós temos aqui a avaliação total integral daqueles 83 hectares. Nós temos mais 40 hectares de intervenção da atividade minerária. Próximo. Nós temos as compensações, que são plantios por supressão de espécies protegidas por lei ameaçada de extinção. Temos um projeto de pesquisa científica vinculada a centros de pesquisa e ensino para poder prover de conhecimento a recuperação daquelas áreas em que não há conhecimento técnico-científico ainda. Por exemplo, a recuperação de campo rupestre, que o conhecimento é muito pouco estabelecido. Nós temos sempre a preocupação de prover pesquisa nesse sentido. Próximo. Nós temos, então, aqui os plantios. Serão 1.020 mudas de espécies protegidas por lei ameaçadas de extinção, que serão plantadas no Parque Estadual da Baleia. No Parque Estadual da Baleia. Isso aí é uma compensação por 50 indivíduos que serão suprimidos. Nós temos aí uma compensação 20 vezes maior do que aquilo que está sendo autorizado. Próximo, por favor. Nós temos a compensação espereológica, que trata das duas cavidades que serão protegidas de relevância alta. Só para registro, a análise espereológica foi feita com base no decreto 99556, decreto vigente à época, e não no decreto 10.935, 10.235, que está sob júdice no STF. Então, elas não eram preservadas. E é isso. Muito obrigado. Eu fiz, não está nessa apresentação, peço desculpas, mas vou falar brevemente. Nós também avaliamos as relações com o quilombo, que foi citado em uma das apresentações na mídia. Ele está a cerca de 3 quilômetros de distância, e hoje de manhã eu tive a oportunidade de ouvir a líder do quilombo falando da relação delas com a baleia. E, de fato, a relação com a baleia é muito próxima, muito intrínseca, mas a baleia não está sendo afetada por nenhuma questão da atividade. Essa atividade não acontece em área do quilombo, não há quilombo na fazenda Ana da Cruz, e não há atividade quilombola na fazenda Ana da Cruz, porque, senão, ela teria que ser obrigatoriamente reconhecida quando o quilombo assim o foi. Ele foi reconhecido nacionalmente, foi reconhecido também pela própria Prefeitura de Belo Horizonte como patrimônio cultural, e não se relaciona com a fazenda Ana da Cruz. Eu acho que eu falei de todos os itens, senhor presidente, mais brevemente que eu pude, peço até desculpas por não poder explicar com mais detalhes. Existem dois itens que eu não teria como falar aqui, o item número 11, em relação à pauta do COPAN, e o item número 14, que fala do processo de tombamento da Serra do Curral. Eu agradeço e me coloco à disposição. Em relação às perguntas da plateia, nós voltamos em outro momento? Voltaremos. Muito obrigado. Eu quero agradecer, Ribas, as suas contribuições, as suas colocações, a sua análise, e nós, ao longo dos trabalhos, nós retornaremos para que a vossa excelência possa retirar algumas dúvidas em relação aos pontos que aparecerão durante a oitiva de todos os membros da plateia. Eu convido agora a senhora Janine para que ela possa... Eu convido a senhora Janine para que ela possa fazer as suas colocações. A senhora Janine terá o tempo de 20 minutos para que ela possa colocar aí, expor as suas análises em relação ao tema em relação e à exposição do superintendente da SUPRI, Rodrigo Ribas. Logo após a Janine, nós abriremos a palavra para os convidados presentes, para que os convidados terão o tempo de fala. Logo após os convidados, a plateia que se inscreveu terá a possibilidade de falar. Volto a dizer, nós abrimos a reunião. Por 30 minutos, nós demos aí a oportunidade de todos para que pudessem se inscrever, para que tivesse a oportunidade de falar. Eu passo a palavra à senhora Janine por 20 minutos para as suas colocações e sua exposição. Lembrando que, assim como o senhor Rodrigo Ribas fez as suas exposições, logo depois, a fala da senhora Janine, a fala dos convidados, nós teremos a oportunidade dos convidados também exporem e fazer algum questionamento aos órgãos responsáveis para que eles possam esclarecer os pontos que foram colocados por todos, por todos, tanto os convidados quanto os membros da plateia em relação a esse tema. A senhora Janine, a senhora tem 20 minutos para a exposição. Queria primeiro dizer que eu fui convidada em uma outra condição. O que eu vou fazer aqui agora é uma coisa necessária a esse processo. A minha fala era uma fala de considerações e agora vai virar uma fala de contraponto, item por item, que o Rodrigo Ribas apresentou aqui. Meu nome é Janine, sou moradora do local, acompanhei esse processo desde o início. Conheço essas pessoas, o próprio empreendedor Leandro, que está aqui, não me deixe mentir, há quase 10 anos. Acompanhei todas as fases desse processo, do anterior, todas as audiências públicas que foram realizadas para o primeiro processo nas localidades, como lá em Sabará, por exemplo, naquela ocasião, Leandro. E venho aqui tentar dar um esclarecimento e peço desculpa pela forma rústica como isso vai sair, porque não me foi me dada essa oportunidade durante o convite, foi me dada agora e graças a vocês eu pretendo representar todas as pessoas que fizeram análise técnica desse processo e que estão com muita legalidade no que estão falando e a própria população como Edneia, que é minha vizinha. Eu vou tentar fazer isso em 20 minutos, o que é muito difícil. A primeira coisa é, da mesma forma que o senhor Noraldino faz a gestão do espaço a quem apresenta o contraponto, eu queria fazer o controle, já que aqui a gente não está numa gestão que diz só sobre tamanho, ordem, cor, opa. A gente tem representantes do Estado sentados ali fazendo chacota das pessoas, gravando as pessoas e eu gravei, essa pessoa gravando, eu tenho um vídeo, e eu queria pedir por favor que acatem o meu pedido ou que o senhor mesmo faça na sua fala dessa forma reta e dura que é a mesma que você está aplicando na sociedade civil. Por favor. Senhora Janine, eu solicitei respeito a todos os posicionamentos, todos. Saiba que estão fazendo chacotas, filmando pessoas aqui sem autorização em rindo da cara da população. Da mesma forma, eu peço para que todos tenham, assim como foi feito em fala de algumas pessoas que eu tenho notado plateia intervindo de todos os lados e toda hora eu faço a intervenção para que não haja nenhuma intervenção da plateia na fala. Eu espero que respeitem a fala da senhora Janine e respeitem a fala de todos os técnicos, independente de posições favoráveis ao empreendimento ou de posições para exposição técnica do empreendimento, eu solicito para que todos tenham a mesma postura. Foi isso que eu cobrei desde o início. Então, eu peço, da mesma forma, eu peço para que, como todos que colocaram, que usaram a tribuna, respeitaram a todos os presentes, eu peço da mesma forma para que a senhora respeite, exponha a sua posição técnica, a sua posição de contraponto, que também será colocada e respondida pelos órgãos no transcorrer da reunião da audiência pública. Peço para que a senhora dê continuidade para que a senhora tenha condição de expor os pontos de vossa excelência. E que todos continuem assim em todas as explanações. Isso é democracia, escutar todos. Isso é escutar todos que estão envolvidos. Lembrando novamente, gente, olha aqui, o tema, não sei se vocês viram, o tema é obter esclarecimento acerca da implementação, obter esclarecimento dos órgãos acerca da implementação do projeto Complexo Minerário Serra do Itacoariu. Os órgãos explicar para todos nós quais são as dúvidas colocadas. É esse que é a audiência pública. E, olha, ao contrário, só deixar um ponto aqui, a deputada Beatriz Serqueira colocou assim, deputado, o senhor cortou minha fala. Em momento nenhum eu cortei fala de deputado nenhum, porque eu não faço. Eu encerrei, eu suspendi as atividades. Quando eu suspendo as atividades, só que a senhora estava falando e não conseguiu escutar, quando houve a suspensão da reunião, o microfone corta. Então, quem conduz a reunião é o presidente. E eu tenho que conduzir aqui, porque não é uma reunião simples. Nós temos aí os nervos aflorados, então eu tenho que ter controle aqui de todos os posicionamentos. E eu espero que todos vocês entendam a posição de ouvir todos. Quem é o órgão aqui responsável pelo processo de licenciamento é o órgão ambiental. Então, o órgão tem que ser ouvido até para expor. Agora, como é que vocês vão contrapor uma argumentação se vocês não estão escutando a argumentação? Quem eu vi que estava escutando a argumentação é a Janine aqui. Estou falando, Janine, você está escutando a argumentação, você vai ter oportunidade de contrapor aqui os pontos de vista. Todos aqui, independente de lá, estão respeitando todo o ponto de vista. Ontem, eu fiz questão de ligar à noite para a vereadora Duda Salaberti para poder conversar com a Duda. Duda, o modelo da reunião vai ser assim. Eu quero que a reunião seja pacífica para que todos tenham oportunidade de falar. e eu queria que você, como membro da Câmara Municipal, tivesse a oportunidade de abertura e, no transcorrer também da reunião, tivesse a oportunidade de dialogar. É isso que é o meu posicionamento. Agora, eu estou aqui como presidente, eu tenho que colocar a ordem, senão eu não tenho condições de transcorrer a reunião e de expor todos os pontos de vista. Cada um tem um pensamento em relação a um ponto. Os órgãos, os técnicos estão aqui para responder, para esclarecer. E é assim que eu espero que aconteça. Muito obrigado pela compreensão de todos. E, Janine, você tem aí o tempo. Pode falar. Eu só queria voltar o tempo. Eu já solicitei. Obrigada. A senhora Janine, você tem aí o tempo para a exposição. Aqui eu estou expondo uma lâmina que é a instalação do próprio projeto. Essa foi uma apresentação que eles fizeram no Parque Estadual do Baleia, no qual eu sou conselheira. Então, fica ali muito nítido onde estão todas as estruturas necessárias para que esse complexo seja implementado. E vou decorrer minha fala e apontar coisas ali ou as outras lâminas que estão preparadas. Vou começar dizendo algumas questões levantadas e analisadas na própria fala do presidente da FIENG que estão aqui. O petróleo é uma atividade de mineração. O senhor, quando foi decorrer sobre isso, se confundiu, a gente entende que o acesso à educação no país é precário mesmo. Então, só para ficar claro que o petróleo é uma atividade de mineração, portanto, tem o mesmo potencial e impacto da própria mineração, às vezes até muito mais drástico, sabe o Espírito Santo e o Rio de Janeiro das esmazelas que isso deixa. E dizer para o senhor que tem uma coisa muito de futuro que eu queria trazer aqui a fim de que a FIENG fique inteirada, porque é necessário para a gente não ficar atrás do mundo mais uma vez na história do Brasil. Tem um negócio chamado 3Rs, reduzir, reciclar e reutilizar, que faz parte da política de educação ambiental que certamente não existia quando o senhor passou pela escola. Só quero dizer, Janine, assim como... Janine, só vai ser voltado o seu tempo. Eu sou professora social, querido. Está tudo bem. Assim como quando há alguma citação e como for citado qualquer um de vocês, nós vamos dar oportunidade de resposta. Ótimo. Nesse caso, a gente só ganha quanto mais ele fala. Então, a gente tem essa política de reutilizar e tal, e isso que vai ditar o mercado internacional. A gente não precisa continuar com uma exploração que é basicamente enfiar a pá na terra e vender terra para fora. Um produto que não tem nada de requinte, que não deixa valor no país e não deixa valor nem para o próprio trabalho, nem para o setor, nem para ninguém. Então, está aí uma coisa de futuro. Reciclar, reutilizar. A outra coisa é a visão que você tem da mineração. Que tem mineração aqui, mineração, acho que você se perdeu um pouco, talvez, sei lá, jogando Minecraft, sei lá. Já passou, já retirou tudo que precisava do solo. E a mineração agora essencial à vida, que é para coisas de saúde, etc., ela tem que ser negociada com a população. Vide uma mineradora desse tamanho querendo se instalar do lado da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós estamos falando aqui da área mais adensada do Estado. Vocês estão colocando em risco a maior parte da população do Estado de Minas Gerais. E aí, essa mineração aqui, ela tem que ser discutida com as pessoas. a gente vai agora para a estabilidade do pico e a gente está com a lâmina ali. Se pudesse dar uma aumentadinha, o que a gente tem nesse vermelhão aqui, ainda no município de Belo Horizonte, bem embaixo, um pouco para cima. Não, está certinho o enquadro. Está ótimo. A gente tem essa área mais vermelha à esquerda do quadro. Isso é o que a empabra já causou de dano. Esse dano vai dentro da unidade de conservação do Parque Estadual do Baleia. Isso quer dizer que aquele buraco que a gente já observa de dentro da cidade de Belo Horizonte, quando a gente está vindo de confins e etc., portanto, vocês vão para a cidade administrativa com certa frequência, já puderam observar, ele vai ser agravado, porque o contramuro dele já é um dano dentro do Parque do Baleia. E atrás dele a gente vai ter a instalação da Cava Norte, da mineração Taquaril. E isso quer dizer que se a gente já tem o lado de cá, do morro, minerado, o lado de cá vai ser minerado também. Sobra o quê? E aí, para além disso, a gente tem a Cava Oeste, que é aquele amarelinho todo traçadinho ali embaixo, bem grande, que fica, pasmem, cento e pouquinhos metros do ponto mais alto do Pico Belo Horizonte. Isso quer dizer que o ponto mais alto do Pico Belo Horizonte fica aqui e que essa mineradora está aqui. A cava dela, a borda de cava, cento e poucos metros do ponto mais alto. eu imagino que os técnicos que fizeram tombamento e que pensaram nessa metodologia que só considera a crista da serra não iam imaginar que a gente teria técnicos hoje que iriam dizer que é possível você colocar a borda de uma cava tão próxima do Pico sem estabilizar ele. afinal, a gente está falando de um preceito muito básico da geologia que a matriz e eixo central, que é a observação, que é o primeiro preceito da geologia, não foram aplicados ou simplesmente são ignorados nesse tipo de método que o empreendedor apresenta. A gente vai agora falar do que eles disseram sobre a Serra do Curral ser uma barreira. E foi nessa hora que eu me contrariei muito, porque estou acompanhando esse processo, já ouviu o Rodrigo Ribas defender e modificar as alternativas, como essa defesa é feita, etc., diversas vezes, foram várias audiências públicas. Então, o que a gente pode já concluir, isso com certeza, pelo menos da minha parte, é que ao longo desse processo foi havendo uma adaptação dos argumentos por parte da SUPRE, que responde para esse processo, para que esse processo fosse licenciado. E agora a gente se depara com a seguinte questão, a Serra do Curral virou uma barreira de tudo, não passa som, não passa poeira, não passa tremor, não passa mais nada. Mas isso é uma afronta à memória do povo belo-horizontino, porque a gente teve a mina de Águas Claras ali atrás, na mesma condição geológica onde essa mineradora vai se instalar, causando muito menos dano à própria parede que faria, porque eu acabei de dizer a vocês no ponto anterior que essa parede que ainda existe vai ser desestabilizada. Imagina sem ela, depois de duas cavas norte e oeste, porque é isso que vai acontecer, porque do lado, na mina de Águas Claras, o deslizamento de terra acontece e são as mesmas condições geológicas. Então, na prova, na prática, o que a gente tem é que esse método que diz que não vai desestabilizar, ele não acontece, não é, Marília? A gente não tem provas na própria mineração que atua no Estado. Eu quero que vocês apresentem uma cava que consegue chegar tão perto de um pico e não desestabilizar ele. Eu desafio a isso. e, com atividade, três turnos, bombo o tempo inteiro, 600 caminhões, tararau. Falando dos caminhões, a gente vai falar primeiro da adutora. Tem duas estradas que vão passar perto da adutora e uma ponte elevatória para dar passagem ao córrego. Portanto, vocês são obrigados, o empreendedor, se conseguirem a licença para atuar ali, a fazer monitoramento, tanto para não inundar a cava onde passa essa adutora da Copasa, tanto para garantir que o tremor que os caminhões vão causar ao passar não vão danificar a adutora. E, nesse caso, o único detalhe é que a autorização que a Copasa deu e esse acordo que a Copasa firmou é referente ao processo anterior. É aquele primeiro licenciamento que vocês apresentaram, Leandro. E, pós isso, houve uma reinstrução dentro do Estado através de um parecer técnico, o 13-2020, acho que assinado pelo próprio Rodrigo, que reconduziu o processo com croquis e interferência completamente diversa, mas ainda assim considera essa autorização como legítima. E isso acontece também com a autorização do IPHAN e do IEFA. Elas todas foram dadas com base na análise do primeiro licenciamento, não esse que está sendo jogado aqui agora. A outra coisa é, eu quero muito saber, e é bom que o Leandro está aqui, quais são os estudos verdadeiros, porque o do primeiro licenciamento que vocês pediram alegava que haveria interferência de tremor de terra, de poeira, enfim, até a mancha da contorno com a Tereza Cristina. Esse diz que a serra é uma barreira, e essa teoria de que ela é uma barreira afronta o povo belo-horizontino, vai contra o que a gente tem de história. Todo mundo ouviu o tremor dentro de Belo Horizonte quando a MBR atuou. Então, quais são os estudos verdadeiros, os que vocês apresentaram antes ou agora? E não vem me dizer que é porque vocês reduziram esse fracionamento do processo que vocês fizeram para ele ser licenciado, porque essa é a verdade, e que porque essa redução aconteceu vocês não vão impactar lá. Aquela cava oeste que está a cento e poucos metros do pico, e isso quer dizer que ela está a mais de 1.500 metros de altura. A marca do pico é de 1.700 e pouco. Você está a 100? Concorda? Não é muito difícil, é uma conta de padaria essa. Eu sou conselheira do Parque Estadual do Baleia, lá a gente teve votação, e no Parque do Baleia foi recusado por unanimidade pelos conselheiros. No Parque Estadual do Rolamô, se não me engano, só duas pessoas votaram favoráveis. E, mesmo assim, essa decisão saiu do IEF, da presidência do IEF, uma autorização que não foi dada publicidade aos próprios conselheiros. A gente não recebeu nenhuma informação quando eles foram pautar esse processo na SUPRE. Aí a gente falou, mas como assim? Não tem autorização do conselho? O conselho não deu. A gente ficou sabendo que o IEF tinha dado autorização há 20 dias e que nem a clareza aos próprios conselheiros isso foi dado, que é mais uma falha e um vício desse processo, claramente. Marília, aproveitando que você está aqui, a gente tem uma base de dados das autorgas, que é do IDS Zema, que tem pelo menos 30% dela de dados inconsistentes. Isso é muito grave. E aí eu queria até saber qual providência está sendo tomada. Isso já foi levantado diversas vezes pela gente e é muito complicado a gente colocar todas aquelas questões de autorga que o Rodrigo colocou na apresentação dele e que, inclusive, não constam na apresentação que o empreendedor fez ao Parque Estadual do Baleia, que está aqui. A intenção que ele disse de autorga é muito maior do que o Ribas apresentou aqui e, portanto, é mais uma modificação ou é algum dado inconsistente também. Então, o que a gente queria saber é quando o IGAM vai, porque 30% de dados com inconsistência é uma coisa muito grave, é uma falha grave. A outra coisa é esse empreendedor está dizendo que ele não vai impactar no recurso hídrico, ele vai quando ele se instalar, porque ele tem autorização e autorga para danificar todos os córregos que estão naquela área e essa área é conhecida como bacia de aguinhas. Só para vocês entenderem do tanto de água que a gente está falando. Para além disso, a gente vai ter o desmate e são cento e poucos campos mesmo. Eu sei que vocês estão fazendo uma conta que é assim, exatamente o que a cava vai ocupar com a outra cava, com a estrada, mas vocês sabem muito bem que toda essa área entre uma cava e outra, dessa estrada que vocês vão abrir é considerada ADA, é considerada passível do mesmo impacto que a própria cava da mineração. Então, quando a gente fala, querida, e mais uma vez a educação, ela está sempre à frente. Eu sou da escola Manuelzão, com o maior orgulho, a professora Polo está ali, uma formação incrível e íntegra, viu? O senhor, sim, está dando educação para a população. Se a gente tem ali o aquífero, e o aquífero nada mais é que os itabiríticos, são camadas geológicas e todas essas camadas geológicas, elas estão em uma posição muito favorável à infiltração da água e tem classificação de aquífero muito alta. É exatamente onde o ferro está também. Então, eu queria saber também qual é o milagre que vai se fazer, porque vai quebrar o aquífero, mas não vai danificar o lençol. Sim, porque é só uma obra assim, Jesus vai botar a mão lá embaixo e vai salvar o lençol freático, porque se o lençol só tem a cota que ele tem agora por causa do aquífero, com a retirada do aquífero, fica muito óbvio que algum dano vai acontecer. E aí, falando disso, Marília, você está envolvida naquele processo do acordo da Vale com o Estado de Minas Gerais pós-rompimento da mina Corrego de Feijão. E você deve saber melhor do que todo mundo aqui que uma viabilidade técnica para abastecer as pessoas que são dependentes do sistema Rio das Velhas, e isso quer dizer, gente, que é uma captação no próprio Rio, conhecida como Bela Fama. No caso de a gente perder essa captação, a gente teria 70% de Belo Horizonte mais ou menos sem água, direto, na hora, instantâneo, e 40% da região metropolitana. E esses 40% da região metropolitana, a gente tem, por exemplo, Sabará totalmente, dependente do sistema Rio das Velhas. A técnica do Estado apontou ali como o lugar para se perfurar um poço, porque é o único lugar que tem vazão para abastecer essas comunidades que hoje dependem do Rio das Velhas. Então, é mais um outro impacto, mas esse de planejamento futuro, porque a gente vai perder o único salvaguard que a gente tem hoje no caso de perder o próprio Rio das Velhas para mineração. E isso é uma situação possível, porque a gente tem muitas e muitas barragens em nível de segurança, naquela listagem que o Estado faz e atualiza sempre, com estabilidade. Então, a gente pode, sim, perder o Rio das Velhas e aí a gente já vai ter perdido também o poço. A gente tem uma caverna de máxima relevância, dez de alta, cinco de média, todas que vão ser suprimidas com o empreendimento. E aí a gente vai ter seres ainda nem descritos. Eu queria saber qual é a alternativa para mitigar isso. E a gente está falando aqui, mesmo aqui é de baixo, de médio, a gente está falando de cavernas essencialmente prioritárias para preservação, porque elas vêm de uma formação geológica ferrosa. Isso não acontece em todo o mundo. A gente precisa de verdade estudar isso a fim de que a ciência dê conta de nos ajudar a manter a espécie humana e os demais seres aqui nesse território. A outra coisa a gente vai ter a retirada da área verde. E, além de retirar, e aí é uma área verde que hoje presta um serviço ambiental para a cidade, para a região metropolitana, que não dá para se reparar. Aquela parte da Serra do Curral ainda é a mais preservada. E os indicadores que ela traz para a região metropolitana, eu estou dizendo qualidade do ar, qualidade da água, umidade, que tudo isso controla os eventos, como chuva, erosão de solo. Com a própria retirada disso, a gente já vai ter uma imprevisibilidade muito alta sobre todos esses eventos. E eu queria entender qual é a estratégia, porque nós somos seres da borda da mata, precisamos desses indicadores para ter qualidade de vida. A gente já tem um aumento dentro da cidade de Belo Horizonte, acho que de todo centro urbano, do ponto de vista respiratório, de doenças. E a gente sabe que isso não é genético, não é biológico, isso é graças à má qualidade do ar das cidades. Então, assim, com mais essa pressão que a mineração Aquario vai fazer, sob, primeiro retirando os elementos que dão condição do clima da forma como ele está, depois emitindo, porque a gente tem um setor minerário com um alto emissor de poluentes, nesse caso, ele está classificado como seis de impacto, alto impacto, poluidor no meio ambiente. E quem classifica isso foi o próprio Estado. Você pode ver que eles fracionam, eles retiram um pedaço da licença, eles retiram intenções, e ainda assim ele é um empreendimento de pacto seis, porque é isso que é. Então, qual é a solução que vocês vão reflorestar na área do lado? Como é que é? Vide que a gente está perdendo já a área do Baleia também, porque a Empabra já danificou lá, e acho que vocês também têm conhecimento disso, porque todos aqui trabalham dentro da CEMAD e o IEF é dentro da CEMAD. A outra coisa, a gente tem as estradas. Eu, particularmente, não gosto da ideia de a construção de uma estrada só para a mineração usar, porque vai atrair a mineração para esse lugar. Isso vai acabar com a paz e vai afugentar a fauna, a flora, irreversivelmente, desse território. Eu sou contra. Mas tudo bem, essa estrada não está pronta. Enquanto ela não ficar pronta, e aí é uma promessa da mineração, e aí vocês me desculpem, porque a gente tem um histórico horroroso com a mineração nesse Estado, porque ela não cumpre o que ela promete. E aí, nesse caso, quem garante que ela vai construir mesmo? A outra coisa, dá uma... Por favor, na hora da exposição você vai ter o direito de falar a todos. Ele está me ajudando, Noraldino, eu gosto dele. Tudo bem, mas não pode ter intervenção. Não, a participação dele é bem-vinda, pode ficar tranquilo. Tudo bem, mas não pode ter intervenção enquanto você está falando. Mas se a condução é muito centralizada, fica complicado. Mas é assim que tem que ser conduzido. Eu estou dizendo, senhor, que está tudo bem, a fala é minha. Aquele ponto máximo ali... Aqui quem conduz somos nós. Isso é uma lâmina do estudo atual deles. Viu, Leandro? Era importante que você visse, até para você conseguir me responder. Essa mancha, é tudo interferência biótica. Está ali no cantinho, está lá, qualidade do ar. Aquela quina que a gente tem à esquerda ali, o ponto máximo dela é a Praça Floriano Peixoto. Eles admitem que a intervenção no clima, no ar, que é o que essa película ali diz, ainda assim vai chegar lá. Isso foi a única coisa que o Eia deixou passar dessa vez, viu, Leandro? Eu acho que é para vocês não serem incriminados no futuro, para dizer, mas eu falei, estava lá a mancha de interferência biótica. Isso quer dizer, gente, que a vida vai ser intervida toda dentro dessa mancha. Isso quer dizer que passarinho, animais de terra que fazem o trânsito por terra, homo sapiens, vão ter que conviver com um barulho que não convivia antes, com uma qualidade do ar que não existia antes, com eventos climáticos que não existiam antes. E aí a gente tem uma coisa muito grave que é, a gente tem ainda uma parte ali de onde eles querem explorar que tem que ser extraída através de explosão. E aí a gente tem, e já é sabido, que são quilos e toneladas e toneladas de emissão de poluentes, que vai sim pressionar o clima de Belo Horizonte. E a gente sabe que, por exemplo, o gás carbônico, ele causa um descontrole muito grande nas previsões de chuva e a retirada ainda da área verde. Então, ajuda a chover mais, tira a área verde, desbarranca o resto todo. É uma maravilha, é a cena do caos. É para todo mundo gritar queima a Babilônia depois. Outra coisa, e aí para encerrar, é bater na tecla. Quais são os estudos verdadeiros? São esses que os senhores apresentam aqui agora a gente e quais são os do anterior que não têm mais validade? Só porque aí a gente também vai poder ter uma noção certa de qual é a competência mesmo do empreendedor ou se foi alguém que prestou o serviço errado. A gente precisa saber disso como Belo Horizonte e Mineiro, porque a nossa água está na reta. E dizer que ter um Estado que, através da secretaria, chega aqui para apresentar a justificativa e se embasa... Por favor, amplia o que as pessoas querem ver. E ele vem aqui com um arcabouço jurídico, porque é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão apresentando leis que favorecem o empreendimento, mas vocês estão esquecendo de outras leis que não favorecem o empreendimento nesse processo, como, por exemplo, a lei de Mata Atlântica, que diz que a obrigação e o dever de dar anuência, nesse caso, é do IBAMA, que não foi sequer ouvido. E, quando isso passou na Câmara Técnica do Copan de Compensação Ambiental, o órgão IBAMA foi atropelado, junto com... Era uma faculdade, o Alexandre, o Eng. Isso foi colocado lá, que estava infringindo uma lei que tem que ouvir o IBAMA, e aí vocês pegam uma lei estadual, portanto, no acarboço jurídico inferior, para dar uma arde legalidade na autorização para a retirada de Mata Atlântica. É só mais um vício desse processo. Então, assim, é muito triste como Belo Horizontina, como mineira, assistir o Estado dando respostas jurídicas para legalizar um empreendimento desse tamanho, colocando em risco pelo menos metade da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é muito triste, você nem é formado em Direito. Isso é que dói, sabe? Porque, se fosse o advogado, estava ótimo, mas você tem técnico, você tem biólogo, você tem uma galera que sabe que está pegando leis e pedindo um mínimo, o mínimo, eles estão pedindo um mínimo em todas as questões desse empreendedor para que isso seja licenciado, sendo que o preceito e o nome da Secretaria é de Desenvolvimento Sustentável. E, para desenvolver sustentavelmente, não é o mínimo que a gente cobra do empreendedor, ainda mais um com alto potencial de poluição e degradação como a mineração. Muito obrigado, muito obrigado, Janine, pelas suas contribuições. Foram duas colocações aqui, uma com relação à FIENG, outra com relação ao IBAMA. Obrigada. 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 Foram colocadas aqui duas intervenções. Uma em relação à FIENG, outra em relação ao IBAMA, à anuência do IBAMA. Eu vou dar a oportunidade aqui, o Flávio pediu para se manifestar porque foi citado, ao Flávio, ao IBAMA e à Secretaria para poder falar sobre a anuência do IBAMA. O Flávio, o senhor Flávio Rossi, o senhor tem a palavra. Estão, gente, estão prorrogados, o tempo regimental ele se encerrou, então eu estou prorrogando os trabalhos de ofício para que nós tenhamos a condição de ouvir a todos. Com a palavra, o Flávio Rossi. Muito obrigado, presidente. Foi levantado o ponto com relação à educação e eu quero dizer que, graças a Deus, tive a oportunidade de ser muito bem educado, inclusive na Universidade Federal de Minas Gerais. E queria dizer que... Gente, espera aí, olha, todo mundo respeitou a fala de todos. Por favor. Foi fazer uma colocação, agora estou... O direito regimental me dá o direito de resposta quando seja citado. Olha, como foi... Gente, deixa eu te falar, eu estou... todos que estão sendo citados, pode ser o senhor que tem o direito de se colocar. Vossa... A senhora vai ter o... A senhora... Todos que estão citados, eu falei antes, eu vou dar o direito de resposta. Ao Ibama eu vou dar o direito de resposta que foi solicitado. Pode utilizar. Você não é deputado? Pode utilizar. Quero dizer que a FIENG é a maior instituição de educação privada do nosso Estado. Nós temos 146 mil alunos no ensino profissionalizante e 30 mil na educação básica. Oferecendo... Não, com verba da indústria. Quem paga é a indústria, quem mantém é a indústria. Por favor, gente. Por favor. Eu estou deixando todos se manifestarem. após a manifestação do Flávio, a FIENG vai falar sobre a questão da intervenção e da anuência de intervenção. Pode concluir. O Ibama vai falar sobre a intervenção, a anuência de intervenção. O Ibama e o Ribas. É com muito orgulho que nós somos uma instituição que investe na educação e trata com muito carinho esse tema e consegue mudar a realidade de milhares de pessoas a todo ano. Os nossos alunos têm nota média no Enem de 650, 30% acima da rede pública do Estado de Minas Gerais e 10% acima da rede privada do Estado de Minas Gerais. Investimento da indústria na qualidade do ensino do mineiro, do cidadão mineiro. E quero dizer que é uma instituição que já prestou e continua prestando um serviço inestimável à educação desse Estado, contribuindo em inúmeros momentos para que isso possa ser melhorado. Porque concordamos com todos aqueles e acreditamos que a educação é a portabilidade futuro, é a última fronteira para que nós possamos nos transformar numa sociedade evoluída. Com relação à mineração, quero tranquilizar a expositora, dizer que ela pode ter entendido de maneira equivocada, eu falei que o petróleo é um bem mineral e que não somente vai no carro o petróleo, como também vão combustíveis de origem natural que precisam de recursos minerais para serem produzidos. Foi essa a minha afirmação, de maneira nenhuma, eu fiz nenhuma alusão que petróleo não seria um bem mineral, apenas dei ele como um dos exemplos de bens minerais dos quais nós precisamos para ter acesso às comodidades do dia a dia e aos inúmeros aparelhos que são utilizados. Então, gostaria de agradecer e, novamente, reitero, tendo educação, não interrompi ninguém na fala e mantenho essa atitude aqui, ouvindo todos com respeito até esse momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu peço, foi manifestado aqui que não houve a anuência do Ibama. Eu peço para que o Ribas possa se manifestar por dois minutos sobre a anuência e, logo após, o Ibama, que se posicionou também, que teve posicionamento de voto contrário, possa se manifestar dentro da colocação do Ribas. muito obrigado, senhor presidente. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente foi oficiada pelo superintendente do Ibama, eu não vou lembrar de cabeça o número do ofício, nos encaminhando o parecer PFR, número 00466 de 2021, da Procuradoria Federal Especializada, da Advocacia Geral da União, que funciona vinculada ao Ibama, nos dizendo da incompetência do Ibama em emitir a anuência para as atividades de mineração. O que ele diz em tese, em suma? Que a anuência se aplica àquelas atividades que estão elencadas no rol de atividades de utilidade pública e interesse social da lei, artigo 3º da lei, e que aquelas atividades que estão excepcionadas nos artigos 30 e 31, num parecer de 2016, e 32 nesse parecer de 2021, elas são excepcionadas e não necessitam da apresentação de anuência do Ibama, e, portanto, ele se tornaria incompetente. E aí nós acompanhamos a manifestação da Advocacia Geral da União. Esse parecer está no processo de licenciamento, assim como ele está em todos os processos de licenciamento a partir da sua emissão. Eu peço à V. Exª para que a V. Exª possa enviar esse parecer para que possa ser anexado nas notas da taquigráfica. Muito obrigado. Perfeitamente. Eu peço agora, convido agora, o nosso Pedro Paulo, superintendente de substituto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o Ibama, o órgão que nós temos muito respeito e consideração para manifestar a esse respeito. Bom dia, boa tarde. Estamos no período da tarde a todos. Eu queria melhor esclarecer a vocês nesse momento a razão do meu voto contrário, que durante a sessão do dia 29, meu voto foi proferido por volta das 3 da madrugada e 14 minutos, onde eu disse que votaria contrário tendo em vista a dispensa da anuência do Ibama com relação a essa possibilidade de supressão do bioma de vegetação de Mata Atlântica no empreendimento. Em que pese eu respeito a decisão da CEMAD de acolher o parecer da PFE, eu digo o seguinte, eu votei contrário por quê? Mas uma coisa me incomoda, e eu vou dizer a razão disso. Votei contrário porque, a rigor, um parecer da Procuradoria Federal especializada, ele é apenas opinativo, não é vinculativo ao gestor da administração. A administração acolhe, se quiser, esse parecer. E até hoje não houve um comando do Ministério do Meio Ambiente ou da alta administração do Ibama informando aos outros 17 estados da federação que possuem o bioma de Mata Atlântica de que é para seguir esse posicionamento de uma procuradora federal, como o Rodrigo disse, em que estaria dispensado a anuência de Mata Atlântica nesse caso pela especificidade dessa lei, em que pese a Resolução Conama 396 de 2006 classificar a mineração como de utilidade pública e interesse social, em que pese o Código Florestal também considerar a mineração como de utilidade pública ou interesse social. E, para nós, técnicos do Ibama, quem não sabe, eu sou servidor de carreira, esse ano completam 20 anos em novembro que eu estou no Ibama. E causa muita estranheza pensar que a minha formação também é jurídica, pensar que, para a especificidade de uma lei, poder excluir e criar esse paradoxo. Por que que na Mata Atlântica ela não seria utilidade pública e interesse social à mineração? Se na Relisão Conama, para a supressão de APP, é assim considerado. Se o Código Florestal, que é mais geral, uma norma mais geral ainda, também é assim considera. Por que não considerar a quantidade por interesse social se o próprio apelo para permitir a mineração é que todos nós nos beneficiamos dessa operação? Então, eu respeito de toda forma a decisão da SEMAD em acolher como sua a decisão da PFE naqueles, posta na decisão, desculpa, não, opinião da PFE naquele parecer. Mas não coloque nos próximos pareceres que é a decisão do IBAMA, que ainda não é. O dia que eu for oficiado por algum ente da alta administração do MMA ou da presidência do IBAMA, eu vou sim dizer que é uma decisão do IBAMA e estarei acolhendo, porque eu sou servidor público e estou adstrito a esses comandos normativos. E, para finalizar, eu estou aqui ainda também defendendo a anuência, porque o corpo técnico do IBAMA sempre pôde perceber os ganhos com a anuência, porque a anuência é um segundo olhar, porque a Mata Atlântica é a riqueza desse bioma, dessa vegetação, que impõe uma dupla checagem. Duas pessoas pensam melhor que uma, digamos assim. E aí eu vou me apropriar das palavras de um parecer técnico, número 14, de 2021, que foi produzido pelo Núcleo de Biodiversidade, que é o nosso núcleo vinculado à divisão técnica do IBAMA-MG, a pedido da Diretoria de Biodiversidade e Floresta do IBAMA para defender o Instituto da Anuência, a manutenção dessa necessidade, quando tomamos ciência internamente no IBAMA, inclusive a nível federal que estou falando de diretoria, de Brasília, desse parecer, exatamente, para poder corroborar a manutenção desse Instituto. Eu te agradeço, você quer concluir? Eu gostaria de fazer uma leitura breve. Pode fazer, pode fazer. Eu só, antes de você fazer a leitura, eu queria que a comissão formalizasse um documento para o IBAMA, para a presidência do IBAMA e também para o Ministério de Meio Ambiente, para que o Ministério do Meio Ambiente também se posicione e a procuradoria e o IBAMA nesse contexto. Eu acho que o Pedro aqui teve uma colocação bem razoável dentro das suas exposições. O Ribas também, a secretaria também, recebeu um documento do governo federal, da Advocacia Geral da União, se manifestando. Eu acho que o IBAMA tem que se posicionar, eu acho que você tem razão, o IBAMA tem que se posicionar para tirar essas dúvidas, porque você também fica com um órgão, com um posicionamento, com um documento da Advocacia Geral da União e com o posicionamento dos técnicos, esperando aí a decisão do Ministério de Meio Ambiente e também do IBAMA. Eu solicito que seja formulado aqui um requerimento solicitando informações sobre o posicionamento tanto do IBAMA quanto do Ministério do Meio Ambiente acerca desse tema, para que possa também nortear e sanar essas dúvidas nos próximos licenciamentos. Pode concluir, por favor. O trecho que vou ler foi retirado das considerações finais desse parecer técnico, viu, gente, que foi expedido pelo Núcleo de Biodiversidade e Florestas do IBAMA em defesa da manutenção do Instituto da Anuência para a Supressão de Vegetação de Mata Atlântica. Não é necessário ser operador do direito para entender o alcance da qualidade atribuída pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 ao Meio Ambiente como condição imprescindível a assadir a qualidade de vida, impondo seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, sua preservação é o dever de todos e, sobretudo, daqueles entes públicos constitucionalmente determinados para a concepção desses objetivos. É nesse sentido que o IBAMA e outros entes do SISNAMA foram criados e suas funções definidas pela Constituição e outros instrumentos legais. Ainda que se fale em instâncias de poder, o caráter coletivo da protetividade ao conjunto dos recursos naturais é de competência coletiva e complementar. Assim, não se mostra possível ou razoável presumir que o assentimento de determinado ente federativo possa prescindir dessa visão complementar ou mesmo de caráter suplementar às atividades decentes. É nesse contexto que o instrumento normativo conhecido como anuência prévia para a supressão de vegetação do bioma em Mata Atlântica se constituiu, não como instrumento de conservação em si, mas como um olhar complementar àquele emitido pelos processos de licenciamento, visando ao objetivo comum, a preservação do bioma em Mata Atlântica conciliado com o desenvolvimento sustentável. Os dados contidos em relatório técnico da SOS Mata Atlântica indicam que só existem 12,4% de remanescentes do bioma em Mata Atlântica acima de 3 hectares em toda a área do bioma, na região do país que abriga cerca de 72% da população brasileira, compreendendo mais de 5% dos vertebrados existentes no planeta Terra, assim como cerca de 5% das espécies vegetais aqui existentes. Portanto, é inegável sua importância como hotspot mundial da biodiversidade. A diversidade biológica existente na Mata Atlântica é reflexo da sua grande variedade de ambientes florestais nativos e outros ecossistemas associados que garantem, além desse potencial biodiverso, um imenso valor de endemismo dentro de seus limites. Tendo tal aspecto de riqueza desse bioma como o norte, as análises e abordagens dadas pela ciência têm buscado, cada vez mais, entender todas as inter-relações existentes dentro dessa variedade de ambientes e as alterações das dinâmicas das relações ecológicas oriundo seu processo crescente de fragmentação. O IBAMA tem entendido tal dinâmica como um aspecto de grande importância para a análise das alterações derivadas das ações antrópicas sobre a paisagem. Todavia, é inegável a necessidade de uma abordagem mais ampla e sistêmica dos impactos derivados das intervenções antrópicas no bioma de Mata Atlântica, buscando minorar tais impactos. É nesse contexto que a anuência prévia se insere. É a partir da construção do entendimento ao nível do paisagismo, da paisagem, que o IBAMA tem construído suas análises e seus entendimentos, sobretudo na determinação de condicionantes e programas que, porventura, estejam ausentes dos processos de licenciamento. Então, é isso, gente. A gente defende a anuência por causa do valor da Mata Atlântica e crendo que um olhar duplo, uma dupla checagem, é sempre melhor que uma checagem una. É isso que eu tinha para falar e justificar o meu voto contrário naquela sessão durante a madrugada. Muito obrigado, senhor Pedro Paulo. Eu quero registrar a presença da nossa querida deputada Laura Serran, está presente remotamente. E eu quero passar agora para as suas considerações a deputada Celise Laviola. Boa tarde. Eu quero cumprimentar todos que estão aqui nos acompanhando presencialmente, também de forma remota, em nome do nosso querido presidente, que conduz de forma muito brilhante essa comissão e que tem feito um trabalho diferenciado nessa casa, deputado Noraldino Júnior. Eu venho aqui cumprimentar todos os meus colegas e as minhas colegas deputadas, dizer do respeito que eu tenho pela condução que ele faz nessa comissão e do trabalho que ele faz aqui nessa casa em defesa do meio ambiente e da causa animal. Deputado respeitado por tudo isso e pelo que ele representa para Minas Gerais nesse sentido. Então, cumprimento todos os meus colegas no nome dele, peço, cumprimento todas que estão aqui representando, aqui na mesa, representando entidades, representando os dois lados, em tudo que a gente discute nessa casa, o diálogo é que nos norteia. Eu quero também cumprimentar o governo no nome da secretária Marília dizer que a gente entende que essa participação, que essa vinda dela, do secretário de Cultura também, a importância que tem para a gente na casa essa participação efetiva que a gente, no mandato passado, que foi o que eu comecei aqui, só estou nesses dois, a gente não assistia com tanta frequência uma participação tão efetiva por parte dos secretários, tentando participar e trazer as suas colocações, e isso, o presidente, tem feito uma grande diferença aqui para a gente na casa. O parlamentar se sente valorizado com a presença do governo do Estado em todas as questões que aparecem. Eu peço desculpas, pode parecer que eu cheguei agora, mas eu estive aqui desde cedo, depois eu precisei acompanhar de forma remota por um problema que eu já coloquei aqui para o presidente, uma coisa pessoal, eu vou precisar sair logo depois, por isso pedi a ele para fazer essa intervenção aqui. Porque acompanhando e tendo estado aqui desde o governo passado, e essa não é uma questão recente, eu gostaria de fazer uma breve colocação, presidente, porque eu me lembro que nós tivemos no ano de 2017, antes da última eleição, antes de tudo, esse projeto priorizado para ser analisado pelo COPAN. Se eu estiver errada, presidente, você que conhece tudo isso e acompanha de forma muito mais efetiva... Já foi colocado aqui, deputada Celice, só para colocar no início dos trabalhos, nós colocamos que a decisão de colocar esse projeto como projeto prioritário foi dada em 2017. Foi por isso que já foi explicado para todos os conselheiros, por isso que esse processo foi parar na superintendência de assuntos prioritários, que é coordenada pelo Rivas. Só para concluir, é muito bom que isso seja colocado, porque, olha só, os projetos prioritários que são analisados pelos técnicos não é a superintendência de assuntos prioritários que define, ela chega como projetos prioritários e vai transcorrer na análise técnica dos técnicos do meio ambiente. Então, só deixar claro, foi em 2017 que nós explicamos para todos aqui, porque houveram, sim, algumas divergências e algumas colocações durante essa exposição desse fato que por que o governador Zema colocou esse projeto como prioritário e não foi o atual governo e como vários outros projetos. Então, isso é importante, sem questão, é só para deixar clareza, sem politizar esse tema. Pode concluir, senhor. É exatamente isso que eu queria dizer. Não estou aqui fazendo defesa e, para que todos saibam, eu vivo, eu sou exatamente da região onde não é onde o minério é explorado, é onde fica o pó do minério, não é, Flávio? É onde o trem da Vale passa e onde deixa o pó do minério. Então, aqui não é uma defesa de empresa, não é uma defesa de posições, não. A única coisa que eu quero fazer aqui, dizer, é que essa é uma posição técnica que o cupom tem que fazer, é uma exigência, e que a priorização já existia. E outra coisa que eu quero testemunhar aqui, e eu acho importante a gente fazer certas posições, é que o governo atual, o governador especificamente, ele não tem o hábito de interferir nas questões técnicas. Ele tem a equipe dele, a formação dele, que conduz os trabalhos da forma como elas chegam, da forma como elas são conduzidas lá pelo conselho, sem a menor interferência ou chamamento dele para estas questões técnicas, mesmo porque ele não é senhor na questão, ele não é entendedor, ele não tem profundo conhecimento dessa situação em si. Então, é só para fazer essa colocação. Eu não estou dizendo se foi boa, se não foi, se foi certa, se não foi, apenas colocando que é uma questão técnica, que não tem interferência de governo e é uma questão que não foi priorizada agora. As posições se divergem e isso é que faz a democracia. Se tivéssemos todos a mesma posição, discussão não seria necessária, não é, presidente? Nós estaríamos passando por cima das discussões e as questões seriam resolvidas. Por isso, esse momento é importante, o ponto é importante, a participação do legislativo e da população que nós representamos é fundamental, fundamental para que tudo aconteça no Estado. Então, são só colocações mesmo de situações para que as coisas fiquem claras no caminhar e nas colocações, para que a gente não tenha posições que diferem sobre essa questão. Eu acho que... Só tem 30 segundos para concluir, deputada. Eu acho que era isso, presidente, eu peço desculpa, o presidente sabe o motivo que eu tenho que me ausentar novamente, é um motivo que eu sei que é justo, mas eu estarei acompanhando remotamente, presidente, me coloque à disposição para que o senhor, ou o deputado Gustavo Santana, se for necessário, me encaminhe em qualquer questionamento para que a gente esteja respondendo. viu esse artículo de esclarecimento. Agradeço muito a participação de todos por terem me ouvido também e que sigam os debates de forma coordenada, respeitosa e que tenhamos um bom resultado. Essa comissão sempre tem feito um trabalho muito significativo para a nossa casa. Parabéns, presidente. Muito obrigado, deputado Silício Laviola, parabenizo pelo trabalho e pelas suas intervenções. E eu passo a palavra agora ao deputado Gustavo Santana. logo após as contribuições do deputado Gustavo Santana, nós passaremos para os convidados. O senhor Júlio Grillo, que é o convidado, fez a solicitação à mesa para que ele possa ser o primeiro a ter a explanação para dar continuidade às colocações que foram dadas, tanto pelo Ribas quanto pela Janine. Então, logo após, nós teremos aí o Júlio Grillo, a intervenção do Júlio Grillo, a intervenção da Bela Gonçalves, da senhora Maria Dauce, do senhor Leandro Amorim, da senhora Cláudia Pires, do senhor Marcos Poliano, o senhor Luiz Viana, o senhor Pedro Paulo e o Júlio Grillo, já fez as suas contribuições. E logo depois nós passaremos aí à plateia. Passo a palavra agora ao deputado Gustavo Santana, registro a presença aqui do deputado Roberto Andrade, agradeço já a presença do deputado Roberto Andrade, um grande colega nessa casa legislativa. Com a palavra o deputado Gustavo Santana. E logo, após, Gustavo Santana, nós passaremos a palavra para o deputado Roberto Andrade antes do senhor Júlio Grillo. Eu peço licença, eu vou só pedir licença de cinco minutos após a fala do deputado Gustavo Santana. Vou passar o trabalho por dez minutos aqui para a condução do deputado Rafael Martins para que eu possa dar uma saída de dez minutos. Com a palavra o deputado Gustavo Santana. Boa tarde a todas, a todos, cumprimento deputado Noraldino, que eu tenho o prazer nos meus dois mandatos estar junto com ele na Comissão de Meio Ambiente como membro efetivo dessa comissão. Cumprimento meus colegas parlamentares, a todos aqui presentes no dia de hoje, a nossa secretária Marília, em seu nome, a todos os membros da nossa SEMAD, que tem o meu total respeito pela sua capacitação técnica e séria que vem conduzindo nos trabalhos em nosso Estado de Minas Gerais. Quero aqui deixar claro como falado pelo presidente, reafirmado, que é aberto sempre o espaço para acompanhamento de audiências públicas, é sempre quando a gente é chamado pela essa comissão, e eu sou testemunha disso, nos meus dois mandatos, a gente também sempre marca audiência quando é pedido, e esse, como eu estou aqui desde o mandato passado, e esse processo de licenciamento que começou por ordem de prioridade do governo passado, eu não vi sequer uma manifestação nem pedida a esta comissão para que fizesse audiência pública para discutir esse assunto. E na mesma seriedade do governo atual, que deixa a parte técnica resolver os assuntos que ele se cerca com pessoas técnicas e capacitadas que esse processo andou para frente. E eu tenho certeza com a cabeça muito tranquila que esse licenciamento seguiu todos os parâmetros, porque quando fui chamado fiz questão de ir na Secretaria do Meio Ambiente discutir com os técnicos, eu não sou entendido da área, não preciso ser, mas eu tenho inteligência de correr atrás e me cercar de embasamentos, não embasamentos de defesa, não, de todos que me procuraram na comissão, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desses dois mandatos, por isso que eu fiz vários levantamentos e eu queria deixar registrado aqui que o estudo de impacto ambiental foi desenvolvido durante sete anos por empresas nacionais e internacionais durante dois anos pela Secretaria do Meio Ambiente do nosso Estado, que gerou um parecer estretamente detalhado com 236 páginas. O empreendimento teve as suas anuências prévias no IFAM, órgão responsável federal, pelo IEPA, pelo IEF, foi veiculado o empreendimento em termos de área impactada, possui um tamanho de 1.200 campos de futebol, que é a área total da fazenda. No entanto, a área do empreendimento licenciado equivale a 3,5%. Então, somente a reserva legal, o empreendimento possui 292,8 campos de futebol, equivalente a sete vezes a área afetada. Para concluir, deputado, serão gerados mais de 2 mil empregos apresentado isso, e eu preocupo isso com o Estado de Minas Gerais. E procurei também representantes da empresa, onde, além de mostrar os dados, tudo que foi requisitado pelo Estado, ainda tem um firmamento de um compromisso com a ONU. Ou seja, é 100% legal essa licença que foi dada. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu sou aqui defensor de qualquer que seja o setor produtivo do nosso Estado que o setor produtivo e, lógico, uma mineração com sustentabilidade, que é o que a gente sempre olha. Mas, nós, do meio ambiente, temos que cuidar também dos seres humanos. Nós temos que dar emprego, temos que dar renda. E eu vou encerrar. Não, senhor presidente, quando pessoas que não pensam no desenvolvimento do Estado de Minas Gerais começam a gritar, ou até me vaiar, isso me dá gasolina para defender o setor que eu acredito que é um setor de uma mineração séria. Gritos para mim não me calam minha voz, não. O que cala minha voz são atitudes de quem quer o Estado melhor. Agradeço. Peço a compreensão da plateia, peço a compreensão da plateia para que todos possam fazer uso da palavra. Gostaria aqui de registrar pela ordem, presidente, eu só peço que, vossa excelência, mantenha o mesmo hit quando o desacato é de chamar de assassino, coisa que eu não sou, que se tiver mais desacato aqui chamando, eu vou pedir que retire do plenário. Feito o registro, eu peço aos participantes que meçam as palavras, nós estamos aqui tentando construir um debate de alto nível e acredito que seja interesse de todos nós que possamos nos respeitar para que nós possamos entender esse projeto de exploração da mineração na Serra do Curral. Registro aqui a presença da senhora Juliana Salles, vereadora da cidade de Nova Lima. Dando sequência às nossas participações, eu passo a palavra agora ao deputado Roberto Andrade para fazer uso do seu tempo por três minutos. Com a palavra, deputado Roberto. Três minutos. Presidente, deputado Rafael Martins, saúde, então, a secretária Marília, secretária Leônidas, presidente Flávio Rosco e da FIENG, demais convidados. Então, serei breve nos meus três minutos. E dizer, presidente Flávio Rosco, aqui nós temos pessoas que, provavelmente, a maioria delas talvez entendam bem do assunto. Mas o que me surpreende, e eu vou ser genérico, eu não sou especialista do assunto, muito pelo contrário, entendo pouco de meio ambiente, mas entendo muito de empreendimentos e me esbarro constantemente, já reclamei várias vezes com a secretária Marília, da dificuldade, ainda que o Estado tem de dar celeridade ao licenciamento ambiental, que nós precisamos sempre de gerar emprego, precisamos sempre com responsabilidade, ter celeridade nos licenciamentos, sempre discutindo com a secretária Marília, Marília, precisamos, é uma das propostas do governador, o Estado ser amigo do empreendedor, ajudar o empreendedor, tudo dentro da lei, dentro do que determina a lei, preservando o meio ambiente com responsabilidade, isso tem sido da tônica, tem sido o discurso do governador Romeu Zema, e o governador Romeu Zema, e eu não estou aqui fazendo daqui um palanque eleitoral, o contrário de muitas pessoas que têm feito, sim, desse problema, de algumas questões aqui, não vou dizer desse problema específico, várias questões aqui na Assembleia, se antecipou as eleições deste ano aqui para os problemas, para os projetos aqui da Assembleia, isso tem, inclusive, prejudicado muito o Estado, enfim, mas este aqui é um deles, eu não estou fazendo isso, mas o governador tem tido muito critério em discutir os problemas com quem é técnico, com quem é do ramo, na questão exatamente do Covid, nós vimos aí governador de outros estados, vimos o próprio presidente da República interferindo na questão de vacina, na questão de posicionamento científico, de médico, e o governador do Estado de Minas Gerais nunca teve intervenção dele, nunca opinou, isso é questão médica, isso é questão de cientista, nunca deu a sua opinião sobre tratamento de Covid, sobre o que era um assunto da Secretaria de Saúde e técnicos que ele colocou lá, competentes, e eu considero a Marília uma das secretárias mais competentes da Secretaria, temos outros secretários competentes, então ele sempre ouviu os técnicos, estou falando de pressa para aproveitar meus termos, sempre ouviu os técnicos que ele colocou lá e as questões são sempre discutidas de maneiras muito técnicas, ele não faz, esse governo não faz, os deputados daqui da sua base não fazem, e acredito que a maioria dos deputados daqui discutem, todos têm sua ideia, têm seu posicionamento político, seu posicionamento ideológico, acredito que a maioria que defende, que é contra essa mineração, estou defendendo por questão de achar que não é conveniente, mas por questão absolutamente técnica, o que eu não acho conveniente é transformar nisso aqui num palanque político e acredito que nenhum de nós aqui deputados devemos ter essa postura. Finalizando, presidente, cumprimento pela iniciativa e que o bom senso prevaleça, aqui na Assembleia sempre temos que procurar o consenso, o que é melhor, aqui nós representamos os mineiros que aqui nos colocaram aqui. Muito obrigado, presidente. Agradeço as palavras do vereador Roberto Andrade e deputado Roberto Andrade, porque iremos encaminhar agora para a vereadora Bela Gonçalves, mas antes de passar a palavra à vereadora Bela Gonçalves, gostaria de lembrar aos presentes que eu também sou um dos autores de uma ação civil pedindo a suspensão da atividade da mineração na Serra do Curral, para que nós possamos debater melhor esse assunto e entender exatamente o projeto em todos os seus detalhes, ponto a ponto. Daí, eu reforço mais uma vez a importância de podermos ouvir todos os lados e estarmos atentos às colocações de cada presente nesta manhã e tarde aqui na Assembleia e eu quero ressaltar também a importância da participação do governo de Minas na presença desta audiência, porque nós já tivemos audiências públicas nesta casa em que os deputados foram solenemente ignorados pelo governo. Então, é preciso também valorizar a presença de vocês aqui e agradecer, porque é assim que nós vamos construir exatamente a melhor política pública e a política pública de preservação do meio ambiente aliada ao desenvolvimento sustentável, que é o que nós esperamos. Estão prorrogados os trabalhos de ofício, estou fazendo essa comunicação a todos aqui da nossa consultoria legislativa, e encaminho agora a palavra à vereadora de Belo Horizonte, Bela Gonçalves. Muito obrigada. Vamos ver se, no tempo que eu tenho aqui, eu consigo trazer os elementos centrais. sou a Bela Gonçalves, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e acompanho a pauta da mineração na Serra do Curral há pelo menos cinco anos. Fiz parte da CPI das minerações na Serra do Curral, inclusive, que foi presidida pelo meu colega Gilson, que estava sentado agora há pouco também aqui no plenário. Bom, eu queria começar essa fala dizendo que nem a democracia, nem as manifestações aqui ameaçam a integridade de qualquer pessoa que seja. Quem ameaça a integridade do povo de Minas Gerais são as mineradoras. Nos últimos cinco anos, tivemos 272 pessoas que morreram em função do crime da Vale em Brumadinho e 20 pessoas que morreram em função do crime da Vale em Mariana. Em segundo lugar, essencial é a água, essencial é o ar, essencial é a serra. dito isso, eu queria aqui trazer primeiro uma fala grande de repúdio também da Câmara Municipal de Belo Horizonte pelo fato da população de Belo Horizonte estar sendo absolutamente desrespeitada e silenciada pelo governo do Estado de Minas Gerais em conluio com as mineradoras ao não considerarem a posição desse município em relação a um projeto que trará muitos impactos para a nossa cidade. E, segundo, dizer aqui do meu repúdio as palavras do governador Zema quando diz que está apenas atendendo à legalidade. Olha, a legalidade do governo do Estado junto com as mineradoras não foi violada nos crimes de Brumadinho e Mariana. Ali se sustentava que tudo estava de acordo com a legalidade. E, segundo, que a população, o povo, não tem qualificação para opinar sobre o processo. A gente viu aqui a fala de Janine, Instituto Manuelzão, Guacui, Cordilheiras, que apresentam estudos técnicos há muito tempo aqui na cidade, além de várias secretarias de Belo Horizonte, como a Secretaria de Patrimônio e de Meio Ambiente, que apresentaram pareceres contundentes sobre os impactos dessa mineração para Belo Horizonte e que foram solenemente ignorados, assim como foi ignorado também os pareceres dos parques da Baleia e dos Mangabeiras em relação ao processo de mineração que agora está em debate e que foi aprovado pelo COPAN em uma reunião vergonhosa, uma reunião de barbárie, uma reunião que atropelou a população de todo o Estado pela exclusão digital, mas também pelo cinismo em cada uma das posições que foram ali apresentadas. Queria aqui dizer que a Taquariu Mineração não é uma mineração legal. A gente acompanhou na CPI das mineradoras na Serra do Curral como que a Empabra, que era uma mineração que deveria estar acontecendo para recuperar a área degradada, além de não recuperar essa área, explorou a minério de ferro de forma ilegal. Vimos proliferar atrás da Serra do Curral várias mineradoras piratas, como a Fleros, como a Guti, que são constantemente alvo de operações da Polícia Federal, mas continuam operando. A Taquariu Mineração surge como área contígua à mineração da Empabra. Então, é a tentativa de legalizar o que já acontece de forma ilegal ali naquele local, desconsiderando Belo Horizonte e a anuência do município, desconsiderando os pareceres do IFAM, do IEFA e o processo de tombamento, que só não foi votado porque foi segurado pelo patrimônio estadual. Está aqui o Leônidas. Nós participamos de reuniões juntas, Leônidas, e vimos, muito evidentemente, como a cultura do Estado de Minas Gerais trabalhou para obstruir o processo de tombamento estadual da Serra do Curral, depois de já ter gastado mais de um milhão de reais nos estudos para esse tombamento acontecer. Então, eles desconsideram também a população local, que tem, inclusive, sofrido ameaças e ações de milícias, como a ocupação Terra Nossa, na Serra do Curral, como o Quilombo Manso, que foi violado no seu direito de consulta livre e prévia segundo a Convenção 69 da OIT. O Quilombo Manso está a três quilômetros de onde o empreendimento quer ser instalado. O Quilombo Manso foi desconsiderado de todo esse processo. Então, nós vemos que existem aqui uma série de ilegalidades. eu, junto com a deputada federal Aura Carolina, fizemos várias representações junto ao Ministério Público Federal e Estadual, onde moveram ações, e na última segunda-feira nos reunimos com o Movimento Social e o prefeito de Belo Horizonte para que a prefeitura apresente uma ação judicial, que foi apresentada na manhã da terça-feira, questionando, a partir de estudos técnicos muito relevantes, e aí eu já concluo, estudos técnicos muito relevantes, como que o município foi desrespeitado e como que o processo viola a legalidade ao desconsiderar Belo Horizonte da necessidade de anuência. Esperamos, temos agora um prazo de dez dias para análise, esperamos que a decisão da Justiça Federal seja uma decisão que contemple o bem comum de todo o povo de Minas Gerais, a serra. é um símbolo não só para a cidade, mas para o Estado e todo o país. Exemplo disso são as diferentes manifestações de artistas e vários outros ativistas em defesa da Serra do Curral. Por último, eu não confio de forma nenhuma que o processo da Taquariu Mineração vai, hoje, o croqui, vai acabar ali. Nós percebemos que ali é uma etapa de um grande empreendimento que tem avançado, inclusive, a partir da ilegalidade, a partir da pirataria, a partir de uma atuação criminosa de mineradores. E, digo mais, 80% dos acionistas da Tamisa são aqueles que construíram o viaduto que caiu na Copa do Mundo. A Covan é acionista de 80% da Tamisa. Já derrubaram o viaduto em cima do povo de Belo Horizonte. Querem agora derrubar o pico de Belo Horizonte no alto da nossa cidade e nós não vamos parar até parar esse processo. Agradeço. Agradeço a participação da vereadora Bela Gonçalves. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Júlio Grilo, representante do Fórum São Francisco. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo pelo convite e dizer sinteticamente que eu sou absolutamente contra essa mineração na Serra do Corral. acho que acho que o processo tem diversos erros processuais como por exemplo não ter uma doença de Belo Horizonte não ter a doença do Ibama não ter a doença dos parques etc. É um número imenso ao meu ver de problemas processuais. Nós temos danos potenciais alguns que foram citados aqui e outros que não foram citados. por exemplo citados dificilmente nós vamos conseguir conter poeira lá em cima. Eu gostaria que vocês vissem as fotos que nós temos de Congonhas o que que virou a cidade de Congonhas do ponto de vista de poeira. É até um tempo seco e foi lá. Mas tem pontos que não foram abordados. Por exemplo os fogos de desmonte da cava que está sendo projetada estão a 1500 metros de uma das barragens de Águas Claras. Mas tem mais algumas outras barragens ali próximas. E tem barragem com nível 1 de risco. É aquele negócio que eu não vi nenhum estudo me garantindo que um fogo de desmonte desses não vai gerar um sismo de intensidade suficiente para liquefazer uma daquelas barragens. Se liquefazer uma daquelas barragens a parte mais baixa de Nova Lima ou centro de Nova Lima vai ficar de Badi Lama. Mas tudo isso eu poderia ficar aqui meia hora falando de problemas. Mas eu quero falar da raiz deste problema. É de ir lá embaixo. Por que nós temos tido problemas com Serra do Curral com Serra da Piedade com Parque Estadual do Rola Moça com tudo isso? Eu tive a oportunidade de falar sobre isso aqui logo que rompeu o Brumadinho. Ao meu ver o atual processo de licenciamento do Estado é absolutamente equivocado para a época em que nós estamos. Ele foi adequado lá para o século XX. Mas, gente, nós agora estamos dentro de uma crise climática. Estamos dentro de uma crise hídrica. E tem aspectos que não são levados em consideração nos nossos processos de licenciamento. Além disso, depois eu vou falar, tem o problema da formação dos conselhos, que é uma tapeação. Mas, falando aqui sobre o processo de licenciamento. Gente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. De 94 para cá, até hoje, nunca foi feita uma análise de sustentabilidade para empreendimentos com alto ou médio potencial de dano. Isso é quase que inaceitável. Mas, no século XXI, é inaceitável. Nós temos que analisar os processos de licenciamento no curto, no médio e no longo prazo sobre os aspectos da economia pública, os aspectos socioculturais, os aspectos ambientais. Isto não é feito. hoje o processo analisa uma pequena parte da fotografia de hoje, sem olhar o que vai acontecer no futuro. E por que eu disse uma pequena parte da fotografia? Porque, da forma como os processos hoje são licenciados, completamente fragmentados, a sociedade, ninguém que venha fazer a defesa do meio ambiente, consegue entender quais serão os impactos cumulativos e sinérgicos daqueles empreendimentos sobre, por exemplo, as águas superficiais e as águas profundas, subterrâneas. Isso, no século XXI, para mim, isso é inadmissível. Agora, isso, que bom que estou podendo ter a oportunidade de falar aqui na Assembleia. A Assembleia tem que começar a enxergar o século XXI. Nós precisamos de uma indústria 4.0, nós não precisamos mais de exportação de commodities. Por que, ao invés de estar exportando a commodity, por uma merrequinha de aumento de impostos, nós não estamos pensando em uma indústria 4.0, por exemplo, uma indústria siderúrgica verde, à base de hidrogênio ou outras coisas assim no gênero. Nós tínhamos que mudar nossa cabeça, nossa cabeça está no século XIX. Nós estamos agindo como se estivéssemos no século XIX. É exportação de commodities e numa política de terra arrasada. Olha, qualquer pessoa pode olhar as nossas serras por cima e ver o que está acontecendo com elas. Se passar esse pequeno e primeiro fragmento desta mineração, vão passar os outros. E a nossa Serra do Curral vai ficar igual todas as outras serras aqui em volta estão. Por favor, gente, por favor, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, vamos repensar essa questão do licenciamento ambiental? Nós não podemos continuar brigando aqui em cima da lei atual e cheia de subterfúgios para poder aprovar minerações na Serra da Piedade, no Parque do Rolamoce e na Serra do Curral. Era isso, muito obrigado. Agradeço o Sr. Júlio Gleiro pelas contribuições. Eu passo a palavra agora de forma virtual à Maria Dals, Superintendente Executiva da ANDA. Obrigada. Estamos escutando? Estamos escutando, sim, Dals. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite para participar dessa vez pública, cumprimentar a todos e utilizar o tempo rapidamente. Para nós da ANDA, essa situação que está acontecendo hoje em relação à TAMISA, ela está diretamente ligada à fragilidade do licenciamento ambiental, mas principalmente da política ambiental que é praticada no Estado. O Estado não atua sob parâmetros de conhecimento, avaliação, planejamento e participação da sociedade. Veja o senhor e senhora, a TAMISA gastou e deve ter gastado muito dinheiro nesse processo de licenciamento e agora enfrenta uma situação que aponta em nosso entendimento para a perda da licença que ela conseguiu. Isso não deveria ter acontecido nunca. Se não mudou, quem define projetos prioritários é o Conselho de Envolvimento Econômico, composto por instituições do governo e do governo e da iniciativa privada. Nenhum representante da sociedade seria organizada. Então, gosto de falar muito em segurança jurídica na área ambiental, mas na verdade essa segurança não existe nem para as iniciativas privadas, nem para a sociedade e muito menos para a natureza. Se a gente tivesse uma avaliação ambiental estratégica da Serra do Curral, se os estudos, análises e licenciamentos não fossem pontuais, a situação seria diferente, porque acreditamos que ela nunca seria definida como passível de novas minerações e da expansão urbana desenfreada que hoje acontece. A avaliação ambiental estratégica visa planejar e organizar o uso do solo sobre parâmetros ambientais, tornando-se ferramenta para a busca de conciliação entre atividades econômicas necessárias para o bem-estar humano e respeito ao meio ambiente, as demais formas de vida que têm direito natural a ela como a espécie humana. Ela deve beneficiar, ela deve a iniciativa privada da sociedade e do meio ambiente. ser construída com participação democrática da sociedade e tornar-se guia do processo de necessitamento autorizativo. Para nós da ANDA, não há dúvida que os valores culturais, paisagísticos e ambientais da serra são maiores que os benefícios econômicos anunciados. Sem dúvida. A área a ser explorada é um importante corredor de vegetação que interriga várias unidades de conservação como Mangabeiras, Paredão da Serra, Baleia, com várias outras do lado de Nova Lima, Jambreiro, Rego do Carrapato, Monumentos Naturais Municipais, RPPNs privadas que, por sua vez, são interligados ao Monumento Natural da Serra da Piedade. A área pretendida pela mineração constitui o último elo de conectividade desse conjunto de UCES, que é uma continuação do máximo da Serra do Curral, com a Serra da Piedade. Está exprimida entre as maras urbanas de BH e Nova Lima. Olha o detalhe, os governos do Estado, eu falei, os governos, para não falar que é só a responsabilidade deste atual, nunca cuidaram da serra, que vem sendo agredida por incêndios, invasões para a expansão urbana, despejo de lixo e entulho, e agora autoriza a mineração e ainda usa esses fatores para justificar a licença, como se não tivesse responsabilidade sobre os mesmos. O presidente da Fianne também tem falado isso. Só que o governador não foi eleito para governar só para a iniciativa privada. A mineração, gente, era imprescindível à sociedade, mas sem dúvida nenhuma, ela tem que ter limites com outras atividades econômicas. Assim, a posição da ONU pelo cancelamento da licença, independente das efetividades das medidas técnicas previstas no licenciamento e anunciadas pela SEMAD. Entendemos que a terra, a serra deve ser tombada e cuidada contra tudo que possa degradá-la. E essa responsabilidade é muito mais do poder público, a quem delegamos competência administrativa, poder de polícia e recursos com os impostos que pagamos. E aí, senhor presidente, a LMG, em nosso entendimento, poderia, nos lindos de sua competência, atuar para mudar as regras de definição de prioridade e reinserir representação da sociedade civil organizada em todos os órgãos de gestão direta ou indireta dos recursos naturais de forma realmente paritária entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil organizada. O corpo a hoje, senhor presidente, é uma sombra do que foi, ao contrário do que disse o presidente da FIEM. A sociedade foi alijada e o conselho perdeu competência. Heilek, agora a Tamisa e a Brasil Agro que quer desmatar 1.800 hectare de Cerrado três vezes a área do Ralamoso. O governo deveria prender a lição. Muito obrigada. Obrigado, Maria Dalsi. Eu passo a palavra agora ao senhor Leandro Amorim, representante da Tamisa. Boa tarde a todos. nós ainda estamos numa sociedade democrática de direito. Tomara. E o democrático significa representatividade. E o Estado de Direito significa que existem regras escritas que são seguidas pela sociedade. E aí eu quero chegar na história da reunião que se falou muito aqui. Houve uma reunião que foi à madrugada fora. O que aconteceu naquela reunião do Copan que durou 19 horas? Por que ela durou 19 horas? Porque existia um grupo organizado de pessoas que se organizou e isso não sou eu que estou dizendo, essa organização está clara e registrada na internet, todos combinando, para acessar, criar um grande número de acessos na reunião com o objetivo de inviabilizar a própria reunião. Isso está registrado na internet, não tenha dúvida. Por amor de Deus. E então... E assim... Exatamente. Gente, espera aí. Gente, espera aí. Pela ordem. Espera aí. Só um minutinho, gente. Existe uma intervenção. Eu vou dar a palavra a todo mundo. A democracia, a comunhão, ele está dando, omitindo a sua opinião, igual todos omitem a sua opinião. E nós temos que garantir a fala como a garante de todos eles. Presidente, pela ordem. Ele está fazendo a sua intervenção, depois a vossa excelência vai poder posicionar. Presidente, por favor. Porque vossa excelência... Se eu me dar pela ordem... Pela ordem. Obrigada. Todos nós fomos dizendo de que os convidados tinham que se ater ao conteúdo daquilo que eles iam apresentar. Então, eu perguntaria à vossa excelência qual é o objetivo de nós termos a tamisa aqui. Quais os esclarecimentos ela vai prestar? Porque é importante isso. Eu estou indo na lógica que vossa excelência determinou aos trabalhos. Porque se o representante do empreendimento está fazendo um juízo de valores em relação à reunião do CUPAM, eu acho que está extrapolando a ordem que vossa excelência colocou. O deputado Beatriz Serqueiro, todos, todos aqui já fizeram juízo de valor também em relação à reunião do CUPAM. Mas não é democracia. Todos, tudo bem. Olha só, eu peço para que... Eu peço o seguinte, deixa ele fazer a exposição. Vocês vão ter direito a fazer a exposição. Eu não regrei a exposição de ninguém aqui. Todo mundo colocou de forma respeitosa a sua opinião. todos têm direito de colocar a opinião. A empresa foi convidada, assim como todos foram convidados. Todos. Todos que foram solicitados, eu trouxe o convite. Assim como a empresa também. Eu trouxe agora, eu já chamo aqui para poder fazer parte da mesa, a vereadora de Nova Lima. Juliana Salles. Juliana, você está convidada a se compor a mesa. E você também, Juliana, vai ter o direito a fazer a sua exposição, como todos terão. Então, eu peço o seguinte, vamos ouvir. Todos serão ouvidos. Olha aqui, depois tem a Cláudia Pires para poder falar, o Pedro Tavares, o Marcos representando o projeto Manoelzão, mais duas intervenções, e depois nós voltaremos para os esclarecimentos que ainda não foram exprícios. o Gilson solicitou aqui, eu fiz aqui, no início, Gilson, eu fiz a colocação que nós abrimos 30 minutos para que nós tenhamos, tivéssemos aí a organização dos trabalhos. 30 minutos para que todos estivessem inscritos. O senhor chegou depois, fez uma solicitação. Eu coloquei aqui para os colegas, para abrir uma sessão, porque o senhor chegou e o senhor não tinha conhecimento desse tempo, para que o senhor também pudesse ter direito à sua exposição. Então, vossa excelência também vai ter direito à exposição. Então, é direito do empreendedor expor a sua opinião, que pode ser aceita ou não, a não ser que haja uma agressão a algum dos convidados. Se fizer alguma exposição à senhora, à Beatriz, a qualquer outro membro, eu vou interromper e vou pedir para que vocês tenham o direito de resposta, assim como todos que estão aqui. Então, eu penso, deixe ele fazer a conclusão dos trabalhos, à conclusão da sua exposição, concordemos ou não, outro vai contrapor a sua posição. Então, senhor... Leandro. Só uma última questão, então, presidente. Ele vai ter direito a quantos minutos de fala? Como todos os convidados, os cinco minutos de fala, como todos os convidados estão tendo. Eu peço que volte o tempo e dê o... Não, eu estava marcando, porque já houve isso duas vezes, já houveram duas vezes aqui, que o tempo não estava sendo colocado lá, mas eles estão contando aqui e estão apertando a campainha. O senhor tem aí o tempo para a exposição. Então, continuando, eu comparo essa ação a um ataque hacker, onde, quando não se quer que alguma coisa regular funcione, um grande número de acessos com o objetivo simplesmente final de evitar que aquilo vá para frente. e foi o que foi feito. Então, foram escritos para falar no nosso processo mais de 250 pessoas. Eu fiz a conta. Cinco minutos para cada um, vezes 250 pessoas, nós estamos falando de 16 horas. Então, foram 16 horas seguidas com manifestações repetidas, falando a mesma coisa por 16 horas, com o objetivo de, pelo cansaço, inviabilizar a reunião. ao final, a reunião durou 19 horas. Então, nós estamos falando que, de fato, efetivamente, nós tivemos três horas de reunião ordinária acontecendo. E o final foi de madrugada, porque todo esse tempo se passou. E, no fim, as mesmas pessoas que criaram a demora e que provocaram a demora na reunião eram as que estavam reclamando da demora na reunião. E, ao final, lançam para a opinião pública a ideia de que houve uma reunião que foi feita na madrugada. Ela não foi feita na madrugada. Ela começou às 9 horas da manhã de um dia e, por esse ato deliberado que tentava inviabilizar a reunião, ela levou 19 horas e aí terminou de madrugada como consequência, mas não como que se tivesse uma reunião que precisasse ter sido entrada a madrugada adentro. Então, voltando no Estado Democrático de Direito, isso, você tentar não seguir as regras que são democráticas e são de direitos que são as regras escritas. Então, a empresa seguiu todas as regras, atendeu a todas as... e não poderia ser diferente, e, ao final, se tenta simplesmente inviabilizar o processo, que é um processo regular, ordinário e ainda com essas manifestações todas, com o objetivo de inviabilizar. Então, isso é que é antidemocrático, isso chega muito perto do autoritarismo, porque o que é o autoritarismo? É a ideia de que a minha opinião pessoal ou do meu grupo, ela é mais forte do que qualquer critério democrático e de direito estabelecido, qualquer regra. é isso que aí se trabalha para evitar. E a outra coisa, eu tenho sempre falado, se me perguntassem se eu sou contra a favor da destruição da Serra do Curral, evidentemente, eu seria contra. Acontece que o nosso projeto não vai destruir a Serra do Curral. Então, isso gera uma mobilização de tal tamanho... Está finalizando, falta dois minutos, por favor. Eu nem vou gastar esse tempo todo. Então, isso gera essa comoção pública, essa mobilização. Você tem Caetano Veloso apoiando... Claro, chegaram para o Caetano Veloso e disseram, vem cá, vai destruir a Serra do Curral. O que você acha disso? Então, isso é enganar a opinião pública. Está certo? Gente, só... Bom... Só, gente, está faltando um minuto. Então, eu fecho aqui, senhor presidente. Voltando, vamos tomar cuidado com a democracia, porque o que está se propondo aqui se vira regra, não existirá mais licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Leandro. E eu passo a palavra agora à senhora Cláudia Pires, do Observatório Metropolitano dos ODS, Rede ODS Brasil. Boa tarde a todas e todas que estão aqui presentes. Eu queria me declarar aqui como uma das que tumultuou a reunião. Eu queria também me declarar, senhor Leandro, como também defensora do direito difuso, direito coletivo. Esse direito coletivo transcende a democracia, porque ele é o direito de todos. Ele foi acordado na Carta Constitucional de 1988. Então, Baderneiro é quem transgride esse direito. Baderneiro é quem fica 18 horas tentando votar na Câmara do Copan o indefensável, com a cara de passividade, de cordialidade, educados, muito educados. Eu tenho que elogiar aqui tanto os técnicos da SUPRE quanto os técnicos do presidente do Copan. É um gentleman. alemã. Mas os piores algozes da nossa história também foram assim. Eles mataram sorrindo. Então, eu acho o seguinte, gente, nós estamos aqui para discutir a defesa de um direito coletivo, um direito difuso. Sobre esse não tem nenhuma questão a falar. Não existe licenciamento, não, viu, Rodrigo? Licenciamento, eu estou na lei. Olha, lá no tribunal nazista, também, o Eichmann falou a mesma coisa, só estava cumprindo o meu dever. Eu, como funcionária pública, posso cumprir o meu dever. Esse não é o problema aqui. O problema é que estamos falando do bem-estar amplo de toda a sociedade. A Serra do Curral não é de Belo Horizonte. Toda a serra tem dois lados. Vocês já viram na foto a serra do lado de Nova Lima? Vocês viram? porque em Nova Lima moram aqueles mineiros pobres da mina de Morvelho que morrem de silicose com 70 anos, cuja CPI passou aqui por essa Câmara também e foi engavetada. Então, acho o seguinte, antes de falarmos de direito, de democracia, vamos pensar se estamos fazendo o juízo certo da democracia. Do lado de quem estamos? Estamos do lado da vida ou do lado de algum pensamento que defende o direito econômico a qualquer custo? Como o Júlio bem próprio falou aqui agora. O Júlio falou, a minha cidade, Nova Lima, onde eu nasci, há 53 anos atrás, as pessoas morrem de silicose, as pessoas morrem contaminadas com arsênico, das barragens de rejeito. A B5 está acima da cabeça de todos nós. Em 15 minutos, aquele município sumirá do mapa se aquela montanha de rejeito está em cima da serra do Curral, perto do seu inocente projeto de exploração mineral vier a romper. Assim como ficaram sem casa, sem história, sem memória, sem depois, as pessoas que morreram em Brumadinho e que morreram em Mariana. Quando a gente for falar de Baderna, a gente deveria toda vez fazer um minuto de silêncio porque nós tiramos vida. Quem licenciou essas monstruosidades aqui no Estado de Minas Gerais, que é um município, que não é um município, que é um Estado, não, não é um Estado, é um canteiro de obra pronto a ser descomissionado, a ser desmontado. A impressão que a gente tem com esses licenciamentos feitos no Estado agora é o seguinte, o último que sair apague a luz, porque a gente não vai ter direito a nada aqui, a gente não vai ter direito a ar, a água, a nada. Isso não é impacto, não, gente. Isso é dano. Isso é dano. Tem nada de impacto aqui, não. Tem nada que medida compensatória vai compensar. Não se destrói uma montanha e se coloca outra no lugar. Eu não vi isso até hoje. Vocês viram em algum lugar? O movimento da época da ditadura, olhe bem as montanhas. Naquele momento, viu, seu Leandro, era AI-5, acho que você tem saudade desse momento. A gente não podia se manifestar, a gente não podia se manifestar. Por favor, eu estou me manifestando. Eu sou a sua eleitora. Por favor. Da mesma forma que eu intervi a todos, eu peço à senhora para respeitar a todos, não fazer esse tipo de comparação a segunda vez que a senhora fez. Então, eu peço para a senhora... E o senhor está incomodado, ainda bem, porque ainda há humanidade aí dentro do seu coração. Para isso que eu estou falando. Está incomodado? Então, eu peço à senhora para que não... Está incomodado? Então, pois, muito bem, deputado. Eu, eleitora, moradora do município de Nova Lima, nascida em Nova Lima, criada em Nova Lima, venho aqui em defesa da Serra do Corral. Venho em defesa a negativa de licenciamento desse empreendimento predatório que, como o análogo a ele, a MBR, se enfou vidas e tirou dos mineiros, de uma forma geral, não só do Belo Horizontino. Belo Horizontino, vocês deixaram um cenário. o parecer de tombamento da década de 60 é vergonhoso. A discussão era se tombava integralmente ou se tombava um pedaço do Belo Horizontino. 30 segundos para a conclusão. ficarem satisfeitos com aquilo que fizeram. Então, eu tenho aqui alguns pedidos. O pedido aqui que essa Assembleia deve pensar é que o tombamento da Serra é uma questão completamente requerida por parte daqueles 282 baderneiros que passaram de nove da manhã até as três da tarde solicitando que o assunto fosse negado pelos conselheiros de política urbana. Foi isso que a gente foi lá falar. Peço a senhora para concluir. Eu estou concluindo. O senhor me tirou algum ponto de fala. O senhor foi falar do meu respeito, do meu desrespeito. Por favor, senhor. Conclua dentro do prazo regimental, por favor. Como foi definida a senhora? Cancelamento da reunião que demorou 18 horas. Por qualquer motivo, ela se protelou por 18 horas. Nenhum funcionário com direito trabalhista resguardado fica 18 horas dentro de uma reunião, a não ser que tenha um outro interesse por trás, gente. Me ajuda nisso. Ninguém fica 18 horas numa Câmara de atividades minerárias porque está ali com o princípio do público. Mais uma vez, conclua, conclua. Em 30 segundos, a senhora terá para concluir. Não há isenção na técnica. Não há isenção na técnica. Não há isenção. Pensem nisso. Não há isenção na técnica. A mineração está matando, ela mata. E se a gente continuar conivente com ela no Estado, não teremos mais lugar para morar nesse Estado. O quadrilátero ferrífero é um canteiro de obra céu aberto, de mineração, de exploração de commodities. Nenhuma esperança. Muito obrigado pelas contribuições, senhora Cláudia. E ainda defende esse tipo de conduta aqui dentro da região metropolitana em pleno século XXI. Muito obrigado pelas suas contribuições. Passo a palavra agora ao senhor Pedro Lima, representando a Associação Vale do Mutuca, Pró Mutuca, virtualmente. Se o senhor puder colocar aí dentro do horário, o senhor terá cinco minutos como todos e mais os 30 segundos para a conclusão. Muito obrigado. O senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde já a todos aí. Gostaria de reforçar aí que a gente está lutando pela Serra do Corral. A Pró Mutuca, ela apresentou um parecer técnico na SEMI através do nosso conselheiro Tobias Vieira. Eu gostaria de pedir a todos e especialmente ao empreendedor que tenha atenção com esse parecer. Se não conseguirmos adiar essa licença até que tenham sido feitos mais estudos que pelo menos eles levem em conta os que foram feitos não só pela Pró Mutuca, mas pelo Estudo Guaico I, pela Relíquidos, que acho que tudo ele tem que ser levado em consideração. Eu gostaria até de pedir que colocar à disposição o nosso conselheiro da SEMIU Tobias que está presente aqui na reunião também. Se quiser fale sobre o parecer que ele escreveu aí com muito trabalho, com muita atenção, com muito estudo para poder contribuir aí com a decisão aí dos deputados presentes dessa Câmara. Gostaria de solicitar que eu tenho visto que realmente as pessoas têm que ter mais respeito com a opinião do outro, indiferente que ela seja contrária à nossa. Eu falo aqui como cidadão de Nova Lima, que eu mudei para Nova Lima, cresci em Belo Horizonte, cresci na Serra. Então, mesmo tendo uma opinião contrária, a gente tem que respeitar a palavra das pessoas aqui, até para o nosso bem, porque senão a reunião vai delongar muito tempo aqui e nem todo mundo vai conseguir expressar a sua manifestação. Então, eu deixo aqui minhas palavras aqui de agradecimento pela oportunidade. A Promo Tuca está aí na luta para poder defender o meio ambiente, defender o desenvolvimento sustentável, apontar erros nos processos. Acho que o nosso papel principal é apontar o erro, porque a gente não consegue reprovar um processo com o nosso voto, mas a gente consegue fazer uma diferença. Então, para isso que a gente está aí, eu deixo a palavra para os demais, não vou me delongar muito aqui, muito obrigado. Pedro, muito obrigado pelas suas considerações, acho que esse é o espírito que todos nós temos que ter, ter a nossa opinião e respeitar a opinião do próximo. Eu quero convidar aqui o secretário de Turismo, da Secretaria de Turismo do Estado, Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, para que ele possa fazer suas considerações com a palavra do secretário Leônidas. Desde já, secretário, quero manifestar aqui o meu apreço ao trabalho de V. Exª, o meu reconhecimento ao grande trabalho que V. Exª tem feito para a cultura e o turismo do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todas e a todos. Trazer os informes de como está no Instituto do Patrimônio Histórico, no IEF, uma vinculada do Sistema de Cultura e Turismo, da questão do tombamento, que foi citado aqui várias vezes. Bem, em 2016, inicia-se por um pedido do Ministério Público e também com recursos do Ministério Público, os estudos para a proteção da Serra do Curral, para além do que estava protegido de 1961, a proteção federal do IFA, que compreende a cumieira da Serra e o Pico Belo Horizonte, e a fachada do lado de Belo Horizonte da década de 1990, também protegida pelo município de Belo Horizonte. Esse processo se inicia por esses anos e segue com os estudos através da Praxis Consultoria, que foi licitada pelo Instituto. Durante o processo, em 2018, o IFA dá anuência para o empreendimento e o Instituto do Patrimônio Histórico seguindo, visto que, naquele momento, não tinha nenhuma proteção, apenas os estudos iniciados, o Instituto segue a orientação do Instituto Federal do Patrimônio Histórico, deliberando pela continuidade do licenciamento. Em 2018, ambos, em 2018. Em 2021, já para 2021, no início do ano, os estudos são terminados e o Instituto começa, então, a pegar todo esse escopo que foi feito, um trabalho muito amplo, muito bom, de todo o entorno da serra, com os municípios, envolvendo os municípios de Nova Lima, o município de Belo Horizonte, obviamente, e o município de Sabará. A partir desses estudos, o Instituto é quem elabora o dossiê. Os estudos foram contratados, elabora-se um dossiê e esse dossiê é apresentado ao Conselho Estadual. Quando nós fomos apresentar, houveram manifestações várias dos municípios que disseram que não foram ouvidos. Então, em de acordo com o Ministério Público, nós firmamos um acordo dando um tempo, um espaço de tempo para que o Instituto do Patrimônio Histórico pudesse se reunir com as prefeituras de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará e o que está sendo feito nesse momento. No período, nesse período de tempo, o Conselho, em dezembro do ano passado, pediu o tombamento provisório e pediu que a gente fizesse a reunião. No entanto, nós estávamos impedidos e ficamos até há dois meses atrás com uma liminar de uma organização da sociedade civil que nos impedir de colocar o tombamento em votação, seja ele provisório ou não. Uma liminar da justiça contra o Instituto do Patrimônio Histórico e, consequentemente, contra a secretaria, uma vez que o secretário, eu, no caso, sou o presidente. Depois, quando essa liminar, mesmo assim, o acordo com o Ministério Público está vigente até agora. nós estamos aí em negociação com os municípios, apresentando os estudos para os municípios. Quando essa liminar cai, entra um outro processo pedindo ampla vista à cidade de Nova Lima por parte da Prefeitura de Nova Lima. Nesse momento, nós estamos, então, nas rodadas de apresentação. Na terceira apresentação, os municípios têm pedido para ver vistas todas as vezes que a gente reúne para a complementação desses estudos. Tão logo isso tenha definido, nós colocaremos a proteção em tombamento, obviamente, para análise do tombamento para o Conselho Estadual de Patrimônio Histórico. O que é o nome dessas duas? Tem, eu não me lembro delas agora, mas foi uma ONG que, inclusive, ela queria que apresentasse o tombamento e acabou a justiça paralisando tudo. E a outra é a Prefeitura de Nova Lima. Agora, a entidade, eu pego, eu não tenho aqui, mas eu pego a liminar e mando depois. Muito obrigado, secretário Leônidas, pelas suas contribuições. Eu passo a palavra agora à vereadora Juliana Ellen Salles, vereadora da Câmara Municipal de Nova Lima. A senhora tem cinco minutos para as suas contribuições. com a palavra da vereadora Juliana. Boa tarde a todos e todas. Estou um pouco assustada com isso e me sinto extremamente contemplada com a fala da Duda, quando ela diz que dá vergonha de ser político em momentos como esse. Embarga a voz da gente, dá uma tristeza tremenda, é meu primeiro mandato, e eu nunca imaginei precisar discutir uma questão dessa, um patrimônio nosso. Eu sempre tive como ensinamento de que fazer política é lidar com vidas e com sonhos e com esperança das pessoas e que com isso a gente não deve brincar jamais e eu fico pensando naqueles que tiveram a coragem, a audácia de assinar uma autorização como essa. E onde estão essas pessoas? Onde está a prefeitura de Nova Lima que autorizou, que falou que está tudo certo quando a gente sabe que não está? Eu vejo aqui a Cláudia Pires, arquiteta e urbanista, assim como eu, e a gente tem o conhecimento do plano diretor do nosso município que diz que aquele empreendimento está num lugar que não é permitido o uso da atividade minerária, gente. Ali a gente tem uma área de proteção ambiental, uma área urbanística, de expansão urbanística, a gente tem uma área turística, e nenhum desses olhamentos é permitido a atividade minerária. Então, como o secretário municipal de meio ambiente é capaz de dormir em paz depois de assinar um documento como esse, dizendo que o empreendimento está em conformidade com a legislação municipal? É assustador isso. E cadê o secretário municipal aqui? Cadê a prefeitura de Nova Lima aqui? Cadê os vereadores de Nova Lima aqui? Cadê a nossa gente que está sendo silenciada? Quando eu ouço a Cláudia Nova Limense, que me representa dizer com revolta, eu me sinto amplamente representada, porque o povo de Nova Lima é um povo de luta, é um povo que sofreu nas mãos das mineradoras por anos e anos, é um povo que morreu lutando pela economia. Vale a pena morrer lutando por economia, gente? Vale a pena morrer lutando por dinheiro? O que vocês querem fazer com o futuro da nossa gente? O que vocês querem fazer com o futuro de Nova Lima? Isso é loucura. É loucura o silenciamento que vocês estão fazendo com a população de Belo Horizonte, como bem disse a Bela, e com a população de Nova Lima, que sequer foi convidada para estar aqui. Vocês enviaram convite ao prefeito, aos secretários municipais, à Câmara Municipal, porque eu estou aqui de pico, eu estou aqui de intrusa, de cara de pau, porque é preciso coragem para lutar contra esses grandões. E essas mulheres ali, eu tenho muito orgulho de estar ao lado delas. Bela, Beatriz, Ana, Duda, Janine, Cláudia, são mulheres de luta que representam a nossa gente, que têm coragem de lutar contra isso que estão fazendo com Nova Lima, com Belo Horizonte, com Sabará. Eu nasci em Sabará, inclusive, mas moro há 31 anos em Nova Lima, a minha vida toda em Nova Lima. Eu posso estar na política por apenas um mandato, ou menos que um mandato, mas pelo menos eu sei que eu vou dormir em paz por lutar pelo aquilo que é da minha gente, pelo aquilo que é nosso. Podem tentar me silenciar, podem tentar me confrontar, como sempre fazem, mas eu durmo em paz, por agir com coerência, com verdade naquilo que eu acredito, por saber que quem me colocou nesse lugar são pessoas que querem ver Nova Lima prosperar e progredir com sustentabilidade. e esse empreendimento vai na contramão do que a gente quer para a nossa cidade, para o nosso futuro, para o nosso país, gente, que é um desenvolvimento sustentável, em harmonia com o meio ambiente, que respeita os nossos recursos hídricos, que respeita a vida das nossas pessoas. Isso tudo é uma loucura, eu estou revoltada de estar aqui hoje discutindo esse empreendimento ao invés de a gente estar lutando pelo tombamento da nossa Serra do Curral. Pelo amor de Deus, gente, a gente parece que estagnou no tempo, eu tenho 31 anos, mas às vezes eu me sinto exausta. É loucura isso. E eu quero dizer aqui que essa batalha não vai terminar assim, não. A gente vai convocar uma audiência pública na Câmara Municipal de Nova Lima e eu conto com todas e todos aqui. Eu conto com vocês, porque Nova Lima precisa participar ativamente dessa discussão. Essa gente não vai nos silenciar, não. Eu conto com vocês. Já protocolei na Câmara Municipal o requerimento solicitando essa audiência, já entrei no Ministério Público Federal contra esse empreendimento e eu preciso de vocês, porque sozinha eu não chego a lugar nenhum, sozinha a Duda não chega a lugar nenhum, sozinha a Bela não chega a lugar nenhum. Eu preciso de vocês, gente, para juntos a gente conseguir cessar, parar essa destruição que estão tentando fazer com o nosso patrimônio. Então vamos juntas, vamos juntos. E a batalha vai ser difícil, a gente sabe. Bora, Sabará, então. Para concluir, Juliana. É isso, gente. É assustador tudo isso, mas agradecer aqui e lamentar a ausência de Nova Lima nessa discussão, lamentar a falta de convite aos vereadores, à Câmara Municipal e à Prefeitura, porque essa aberração está no nosso município e a gente se quer convidado para discutir o futuro da nossa cidade. A gente só é lembrado para gerar economia para o Estado e as nossas vidas, não importa? Muito obrigada. Muito obrigado, Juliana. Só aproveito para deixar claro aqui, Juliana, que, na realidade, eu atendi a todos os convites sugeridos por todos que enviaram a sugestão de convite. Então, toda a sugestão de convite da deputada Beatriz Serqueira, todas as sugestões da Ana Paula Siqueira, eu atendi o convite de todos. E, quando a senhora chegou, a Duda pediu por ser representante da Câmara Municipal de Nova Lima, eu também estendi aqui a possibilidade da senhora integrar e aos convidados. Eu passo a palavra agora ao senhor Apolo Eringer e, logo após, vai ter as contribuições dos inscritos na plateia. Fui pego de surpresa, estava demorando muito, a hora que eu menos espero me chamaram. Eu agradeço as manifestações aqui, algumas pessoas que falaram sobre mim. A gente vai ficando velho e começa a receber um monte de considerações. Acho que eu já estou chegando lá, porque, antigamente, não tinha muito isso, não. Tem uma característica, eu achei que a Janine foi... Eu achei que a Janine foi muito bem, então, eu não vou repetir o que ela falou e o considero, então, falado por mim. Sou aluna. Obrigado. Você. Então, é o seguinte, eu vou pegar alguns aspectos e dentro dos cinco minutos, espera. Predominou aqui o discurso técnico. Eu notei assim, tudo era técnico, técnico, técnico. A gente sabe perfeitamente que não é bem assim. Vocês sabem também. Vocês sabem que não é assim. O técnico é usado para dizer que não é político. mas é político e vocês estão dizendo que não é político e que é técnico. Isso aí é uma mentira de consciência. Vocês sabem disso, eu não vou falar mais nisso. Ninguém aqui é tão inocente assim. Oi, Bartô, tudo bem? O Bartô está quase virando ambientalista. A gente conheceu aí na defesa de um rio, lá em Contagem, Corrego Itapera, ele abraçou a causa lá e o pessoal falou, cuidado que ele é do novo. e o Bartô deu um show e está defendendo o Corrego Itapera. Viu, Bartô? Então, a gente lá é reconhecido do seu trabalho. Bom, a questão técnica é o seguinte, só resumindo. Eu vou pegar a crucificação de Jesus. Todo mundo aqui deve ser cristão, não é? A crucificação de Jesus seguiu o rito legal romano e judaico. foi um ato jurídico perfeito, porém ilegítimo, imoral e julgado pela história. Então, essa questão de que é legal, não coisa, eu conheço muita gente, inclusive meu irmão e outros amigos meus foram assassinados e torturados na ditadura militar, dentro da lei da ditadura. Então, vamos tomar cuidado com a gente não se enganar a si próprio. Outro exemplo, a escravidão no Brasil, ela foi dentro da legalidade e da religião da época. Tanto a religião católica como a protestante apoiaram a escravidão e foi legal, não houve ilegalidade na escravidão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não se enganar. Outra questão, o Flávio Roscoe, ele falou do sistema educacional como se a FIENG, a CNI fossem exemplos de educação no Brasil. Eu admito que o sistema S tem muitas instituições bacanas de educação. E eu falei que era dinheiro público, porque, não sei se vocês sabem, a CNI, que regula isso, a Confederação Nacional de Indústria, recebe 20 bilhões, 20 bi, de exoneração de folha por ano para o sistema S. e eles fazem propaganda de uma entidade privada, que é a CNI e a FIENG, com dinheiro público, dinheiro que está faltando no SUS, dinheiro que está faltando na educação. Então, não é bem assim. Eu não estou querendo polêmica, não, porque eu estou preocupado porque eu estou sendo processado, então, eu não posso falar bobagem aqui. Aliás, eu ia começar pedindo ao Noraldino, deputado Noraldino, que me conferisse um direito análogo à imunidade parlamentar, que eu não possa ser processado pelo que eu estou falando aqui em uma comissão da Assembleia. É possível essa garantia? Não, eu não tenho essa prerrogativa. O que vocês têm como parlamentares é a imunidade. Como eu não sou parlamentar, a minha luta pelo povo, eu pago o meu salário, eu queria ter essa garantia, porque senão eu vou ficar com medo aqui. Bom, então é o seguinte, na gestão do presidente da FIENG, Flávio Rosken, ele está assumindo muito, acho que nem é bom para a indústria isso, até é um conselho que eu dou, porque ele está assumindo muito a defesa da mineração, ele está indo na frente. O Olavo Machado não fazia isso, ele tinha uma posição mais discreta. E ao assumir a defesa da mineração, está dando a impressão para a sociedade que, para a FIENG, o mais importante é a extração mineral, e não a indústria de transformação, ainda mais porque a siderurgia e a metalurgia de Minas Gerais, ela não está avançando nem desenvolvendo tecnologia para produzir bens de capital, etc., porque está exportando o melhor minério e exportando emprego para a China, para o Japão, para outros países. Então, a posição da FIENG está contrária à indústria, porque a mineração não é indústria, é uma atividade extrativa mineral, primária, é vender terra, como alguém disse aqui. A outra questão é a questão da Serra do Curral. Eu acho, assim, que nós deveríamos juntar a Serra do Curral, Serra da Piedade, o Cauê, lá de Itabira, nós devemos colocar o Itabirito, que ficou uma casquinha lá, e outras como Gandarela, nós não podemos permitir mais o avanço da mineração. A Serra da Piedade me incomoda muito também, além da questão da Serra do Curral. E eu proporia e proponho aqui agora formalmente... Só para colocar, o tempo acabou, mas eu vou dar o tempo à V. Exª para a conclusão dos... Obrigado. Eu proponho a moratória imediata de todas as atividades de mineração nova no quadrilátero ferrífero, porque eu sobrevoei essa região em um avião pequeno e helicóptero. É muito buraco. Você pega a estrada para a Mulevade, pega a estrada para o Rio Preto, pega para o Rio de Janeiro, pega a estrada para São Paulo, pega a estrada aqui para Lagoa Santa, você pega qualquer estrada que você tem por aqui para Santa Bárbara, você pode morrer se tiver um rompimento numa barragem. Para todo lado, um amigo meu de fora de Minas, chegou agora de Itabira, ele falou que toda hora é rota de fuga, rota de fuga, e tocando sirene de madrugada, à noite, para fazer treinamento. É um horror. As pessoas estão querendo ir embora, vendendo imóvel baratim e tem até condomínios de luxo sendo comprados pela Vale. Isso aí é um horror. Está aterrorizando a população. A questão da mineração, eu estou terminando, viu? A mineração... Para concluir, vou dar o senhor mais um minuto. Muito obrigado, eu estou encerrando. A mineração é essencial, sim, mineração é essencial, mas uma política, uma economia neocolonial, exportadora de commodities, exportadora de empregos, prejudicial ao desenvolvimento tecnológico, que aterroriza a população, não é essencial, não. O essencial é mineração. Não confundir com esse modelo de mineração. Isso é desonesto. O Brasil deveria utilizar o seu minério para o desenvolvimento nacional, para criar um país mais forte e melhor, gerar emprego, melhorar a nossa educação. E, para finalizar, meio ambiente é turismo. Eu pergunto a vocês, o turismo na região, em Minas Gerais, turismo em cidades históricas, como Conceição do Mato Dentro, Ouro Preto, esse turismo nas igrejas, ele está ameaçado. Então, nós estamos ameaçando o turismo no Rio São Francisco, nossos rios estão acabando, e tudo feito na melhor técnica possível. Por exemplo, a Samarco, eu cansei de ouvir esse argumento, a Samarco é um exemplo de referência técnica. A Samarco produziu o caso lá de Bento Rodrigues. Nós temos vários exemplos. Brumadinho também, tudo estava bem. Então, não é verdade que esses estudos técnicos têm valor e são referências mundiais, porque vem um técnico de fora. Eu recebi aqui um geólogo, Leandro, eu lembro disso, que veio da Espanha. Todo mundo falava, veio o melhor do mundo, o maior do mundo. Ele falou comigo, não tem risco nenhum de rebaixar Lençol aqui na região de Fecho, a reunião no Jardim Canadá. Ele mostrava os estudos lá. E eu chamei uma reunião de geólogos de Minas Gerais, quase todos são funcionários de minerador, e eles me garantiram que não teria impacto nenhum. Depois de ser tão enganado, eu realmente tenho um pé atrás e não acredito nesses reiarrimas que são feitos por encomenda. Eu só vejo o seguinte, a mineração está criando problemas gravíssimos para Minas Gerais. Eu espero que o Brasil mude e o Brasil vai mudar na política, não é com técnica, não. O Hitler era um exemplo de uso técnico, campo de concentração, toda uma maravilha, não tinha desperdício, não tinha nada. Isso aí não nos convence. Obrigado. Obrigado pelas suas contribuições. Antes de passar a palavra aos... Nós temos aqui 20 inscritos, como o Rosco, Flávio Rosco foi citado, ele pediu para responder as citações e logo após nós iremos passar a todos os que estão presentes. Deixa eu passar só para vocês. Se todo mundo que for fazer a intervenção, se puder, por favor, não citar nenhum membro, porque qualquer um que for citado, eu vou dar a oportunidade de resposta. Todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, eu queria pedir à Vossa Excelência que pudesse rever a sua decisão de metodologia. O professor Apolo não infringiu a nenhum, ninguém, nenhuma ofensa. Porque, regimentalmente, inclusive, nós, parlamentares, blocos, partidos políticos, temos a prerrogativa de pedir a palavra quando somos ofendidos. de cada vez que uma pessoa que está na mesa quiser direito de resposta ou de fala pelo mero fato de ter sido citado, o representante da Tamisa, presidente, citou 282 pessoas ao acusá-los de fazer hacker em uma reunião virtual que era condição de participação das pessoas. Regimentalmente, presidente... Como houveram aqui, deputada... Só para eu concluir, por gente, só eu concluo, 30 segundos eu concluo. Nós temos prazo, regimentalmente, essa reunião só pode ter seis horas de duração. Cada vez que o presidente da FIENG for citado e se achar no direito de responder, ele está tirando o direito de fala de mais uma pessoa. Porque nós temos 20 pessoas para 30 minutos de escuta. É uma relação privilegiada que o presidente da FIENG está tendo na nossa audiência. eu faço um apelo à Vossa Excelência para ouvir as pessoas, para ouvir as pessoas. Ninguém foi ofendido na fala do acolo. Eu te agradeço, deputada Beatriz Serqueira. Desde o primeiro dia da condução, em todas as reuniões, eu não sei se a senhora acompanhou todas as reuniões da comissão, eu tenho essa postura de dar todos que foram citados e que requerem o direito de resposta, eu dou o direito de resposta. Isso é a minha decisão, sempre foi desde o início das conduções da reunião de comissão de meio ambiente. Então, Vossa Excelência, Flávio, tenha aí a oportunidade de fazer a resposta e logo depois eu peço a vocês, para que vocês, dentro das colocações de vocês, não citem A ou citem B, faz a colocação direta. Porque se citar alguém aqui que fez alguma colocação ou de qualquer um dos lados, eu vou dar o direito da pessoa que requerer se posicionar. Com a palavra. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria, antes de tudo, agradecer ao professor Apolo as sugestões a respeito da condução da FIENG e diria que lá a gente escuta a todos, principalmente os industriais. E a gente tem feito um trabalho de defesa, sim, da indústria, não somente da mineração, mas da indústria como um todo. Temos conseguido fazer com que o nosso Estado vá para frente. No ano passado, a indústria em Minas Gerais cresceu 10%, enquanto a indústria do Brasil cresceu 3,9%. Ela emprega mais de 1 milhão e 100 mil pessoas no nosso Estado, com nível salarial muito acima da média dos outros setores. Ela é geradora de empregos, de renda e de prosperidade. E a minha missão, e essa missão foi delegada pelos industriais do Estado, através de eleição, eu fui eleito para um trabalho voluntário, do qual eu muito me orgulho e com o qual eu sou compromissado e mantenho esse compromisso, seja o setor que for. E o nosso trabalho tem sido um trabalho também em defesa da sociedade. Na pandemia, a FIEM foi a instituição que mais fez no Brasil e entre as 10 que mais fez no mundo. Só respiradores nós construímos, criamos e doamos 1.700 respiradores para o Estado de Minas Gerais, mais do que qualquer Estado comprou no Estado no Brasil. Nós temos uma atuação cívica para a sociedade e para todos os setores. Nós não segregamos o setor A ou B do que é relevante. E sempre defendemos os interesses da sociedade em primeiro lugar, como tem sido feito em todas as atuações da FIEM, dentro da legalidade, dentro da ética, dentro da coerência. Aqui, a mim, foi atribuído o mandato. Enquanto eu tiver o mandato, eu vou exercer de maneira plena e vigorosa, como muitos de vocês fazem naquilo que acreditam, eu também acredito no que eu faço. Respeito a posição de vocês e gostaria que fosse respeitado também. Gostaria de dizer apenas uma correção, professor, os recursos do Sistema S não são recursos públicos, são considerados recursos privados. E a FIEM é uma entidade privada e a contribuição é feita pelas indústrias para desenvolvimento do trabalho social do trabalhador industrial mineiro e dos seus filhos. E esse é um trabalho do qual eu não abro mão e faço na plenitude, maximizando e otimizando os recursos da nossa entidade. E gostaria de convidá-lo mais uma vez, como já convidei antes, para o diálogo. se o senhor quiser ir lá até a FIEM, ela está à disposição para que a gente demonstre tudo o que foi. No processo, o professor Apolo teve a oportunidade de se manifestar e esclarecer. Muito obrigado. Quando ele esclarecer lá, que foi um equívoco, se retratar, não há nenhuma dificuldade em fazer essa construção. Muito obrigado, Flávio Rosco. Eu preciso agora, como o tempo regimental finalizou dessa reunião, eu preciso finalizar essa reunião para que dentro de cinco minutos eu abra uma reunião para que todos possam se manifestar, para que eu tenha garantia que todos irão se manifestar. Então, estão encerrados os trabalhos para que dentro de cinco minutos eu retorne os trabalhos dando a oportunidade a todos se manifestarem. Nós temos aqui 19 inscritos que estão encerrados e convocada a reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente e termina a lavatura da ata, convoca para a próxima reunião daqui a cinco minutos e encerra os trabalhos. Muito obrigado. É, tem que ter direito de resposta. A educação também foi citada. Tem que ter direito de resposta. Ô, 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 pede, pede lá, hein? É, tem que ter direito de resposta. Obrigado.